A oração que nós faremos hoje mudará a vida de quem você mais ama Eu sei que muitas são as pessoas que nos ouvem nesse instante Que possuem essa rotina espiritual de orar com a gente todos os dias Você pegar a Deus todos os dias por meio que darmos orações Mas Deus me mostra hoje a urgência de fazermos uma oração para os nossos filhos Eu sei que você que está agora me acompanhando não ignora o mundo espiritual E eu creio que você sabe que inimigo o que ele mais quer é destruir a nossa família E Deus ele te colocou como coluna da sua casa, da sua família E hoje ele pede a urgência de orarmos pelos nossos filhos Você que é mãe, você que é pai que me ouve Você sabe que são suas orações que mantêm de pé a sua família E muitas vezes os nossos jovens eles não tem o entendimento necessário Para saberem discernir o bem do mal As más amizades das boas amizades Os maus pensamentos dos bons pensamentos Os maus caminhos dos bons caminhos Deus mostra a meu coração muito pai Muita mãe que está inclusive com o coração apertadinho por causa de filhos Que estão vivendo dilemas, passando por problemas Filhos que estão em depressão Filhos que vivem angustiados Filhos rebeldes Filhos que não se acham Filhos que possuem algum vício Filhos que estão com o casamento Conturbado, tumultuado Eu sei, você já deu conselhos Conversou, já fez O que podia fazer Então vamos agora pedir a ajuda de Deus Eu quero então começar a nossa oração de hoje Te passando dez direções Para que seus filhos sejam sempre abençoados A primeira direção Ore sempre por eles Sempre A segunda direção Além de orar a sós por eles Tente também orar com eles Viu A terceira direção Quando orar E também no seu dia a dia Fale com eles Palavras de bênçãos De vitórias A quarta direção Não permita que eles te ouçam falando mal de alguém Muito menos de alguém da própria família Inclusive De ex-marido A quinta direção Sempre esclareça que você ama Deus Mas que também comete erros Então peça perdão Caso os magoe de repente A sexta direção Busque uma maneira Com a qual possam Você e eles Servir a Deus E ajudar quem mais necessita A sétima direção Lembre-se De todos os erros Que você mesmo cometeu E não julgue os seus filhos Ao cometerem também erros A oitava direção Lembre-se Que a sua falta de perdão E misericórdia A eles Pode causar O seu fracasso A nona direção Os ensine sobre a importância De Deus E a importância também De respeitar as pessoas A décima direção Mostra a eles Desde muito cedo A importância Do trabalho Dos estudos Os ajude A desenvolver Os seus dons Os seus talentos Escute Todas as pessoas Da sua família Traçam-se Dadas a você Por Deus Eles podem de repente Nem sempre agir direito Eles podem sempre Tratar você direito Eles podem de repente Não dizer as coisas certas O tempo todo Mas Ainda temos a nossa Responsabilidade De levantá-los em oração Mesmo que a relação De vocês esteja Meio ruim Atualmente Deus Escute Ele vai usar hoje Desta oração Para mudar as coisas Eu sei que às vezes Relacionamentos Familiares Não são fáceis São complicados Pode haver dor Discussão Desentendimentos Ofensas Mas quando você ora Você está abrindo a porta Para a cura de Deus Na vida de vocês Deus Ele não quer que você Cerrasse a vida inteira Chateado Com um coraçãozinho apertado Carregando algum tipo de dor De ressentimento De ofensa Eu quero que você saiba Que se você quer de fato Se libertar Dessa amargura Em relação a alguém Da sua família Você tem E que começar a orar Por essa pessoa Mesmo que você não queira Mesmo que não sinta a vontade É um passo de fé Porque Deus Ele vê a sua obediência E Ele vai honrar você Pelo fato de você Ter deixado Magos E ressentimentos de lado E orado Para que Haja entendimento Entre vocês E a sua família Deus Ele quer restaurar A sua família Amém Ele tem um grande futuro Para você E para a sua família Não há nada muito difícil Para Ele Então mantenha-se na fé Continue Acreditando Continue orando Nós vamos hoje Orar para que Deus Proteja os nossos filhos Mas se depois Dessa oração Você sentir no coração O desejo de orar Por alguém De uma especial Da sua família Não ignore isso É o Espírito Santo Pedindo que você Ore Porque uma oração Pode mudar tudo Amém De cabeça erguida Joelhos no chão E oração Que nós vamos Obter as vitórias Que a gente precisa Não é isso Eu quero que hoje Você coloque aqui Nos comentários Esse vídeo O seu nome Apenas o meu nome E o primeiro nome Das pessoas que Você ama O primeiro nome Das pessoas Da sua família Escreve Escreve o que eu espero Quero que você também Escreva a frase De poder de hoje Escreve assim Que todo o poder De Deus Seja Está escrevendo os homens ainda? Espero Família grande, né? Minha família é pequena Muito pequena Escreve Os nomes São nomes Os nomes das pessoas Agora posso falar a frase? Então vamos lá Que o poder de Deus Seja derramado Sobre a minha família Escreve Que o poder De Deus Seja Derramado Sobre a minha família Isso Olha Eu vou orar também Hoje com você O Salmo 57 É o Salmo das portas abertas Então Depois Que orar o Salmo 57 Eu vou orar hoje Pelos nossos filhos E a nossa oração Será especial Forte Para que Deus De verdade Abra as portas Que você precisa Portas que estão Fechadas na sua vida Porta de emprego Porta na área sentimental Na área espiritual Na saúde Na vida financeira E para que Deus Também restaure A sua família Que cuide De um modo especial Dos seus filhos Viu? Eu quero te pedir algo também Se você ainda não deixou Seu like Seu gostei Seu curtinho Seu vídeo Peço que faça isso Porque é dessa forma Dessa maneira Que o Facebook E o YouTube Entendem que o conteúdo É bom E assim Liberam para que a nossa oração Possa abençoar mais pessoas Não é por vaidade Que eu estou pedindo Não É porque assim funciona O logaritmo do YouTube Também do Facebook Então deixa agora seu like Seu gostei Ou seu curtir Estou vendo aqui Muita gente acompanhando No TikTok A gente Seja bem-vindo Que Deus abençoe Adquire você também O hábito de orar com a gente Todos os dias Deus vai fazer você Se tornar um gigante na fé Viu? Com esse hábito Se você está acompanhando a gente Pelo TikTok Pelo Instagram Pelo Facebook Nos siga então Pelo TikTok Pelo Instagram Pelo Facebook Agora Vira o YouTube De modo especial Quando você se inscreve Em nosso canal Você recebe um aviso No teu celular Uma notificação Totalmente de graça Sem custo algum Todas as vezes Que estamos aqui Orando por você Então Para não correr o risco De perder a nossa oração Se inscreva No nosso canal do YouTube Eu te dou passo a passo Está no YouTube? Tem aqui a palavrinha Em letras vermelhas Inscrever-se Você vai clicar Vai aparecer no sininho Clica também Agora vê se você acha A palavra toda Clica também Pronto E daqui para frente Vai ser só bênção Na sua vida Só vitória Na sua vida Então Abra agora o seu coração Vamos formando No instante A maior corrente De orações Do planeta Hoje a nossa oração Será para que Portas se abram Na sua vida Já quero também Que você escreva aqui Em que hora da sua vida Você precisa de uma porta aberta Financeira Sentimental Profissional Na sua saúde Na saúde De alguém que você ama Escreve Isso Vamos orar então Para que essa porta Se abra E para que Deus Proteja Os nossos filhos Começando com Salmos 57 Misericórdia Misericórdia Pois em ti A minha alma Se refugia Eu me refugiarei A sombra das tuas asas Até que passe o perigo Clamo ao Deus Altíssimo A Deus Que para comigo Cumpre O seu propósito Dos céus Ele me envia A salvação E põe em fuga Todos os que me perseguem Deus Me envia o seu amor Me envia a sua fidelidade Eu estou em meio Pai A leões ávidos Para devorar Seus dentes São lanças e flechas Sua língua Espada Afiada Prepara o Senhor Armadilhas Para os meus pés Abriram uma cova Pai no meu caminho Mas foram eles Que nela caíram Meu coração O Senhor Está firme em ti Eu peço Que desperte a minha alma Para que eu possa Constantemente te louvar Pois O teu amor Senhor É grande o suficiente Para alcançar os céus A tua fidelidade Vai até as nuvens Se exaltado Ó Deus Acima dos céus Sobre toda a terra Esteja a tua glória Vou agora estender a mão Em sua direção Para que a gente ore Nesse instante Pelos nossos filhos E eu quero que você Repita comigo Essas palavras Senhor Com todo o nosso coração Te imploramos Proteja os nossos filhos Livra-os Dos perigos deste mundo Os abençoe Em seus relacionamentos Em seus estudos Em suas carreiras Guarda-os Guarda-os com segurança Debaixo das tuas asas Senhor Pedimos que Segure as mãos E impeça as intenções De todos aqueles Que queiram prejudicar Os nossos filhos Não permita a Deus Em suas vidas A rebeldia Os vícios Os maus hábitos Os afaste Senhor Dos falsos amigos E das más companhias Dê a eles Senhor Sabedoria Em suas decisões E escolhas Que as palavras Que saiam Pai Da boca De meus filhos Deus Não sejam Para agredir Julgar Ou machucar Mas para Motivar Edificar Encorajar E principalmente Curar Que suas atitudes Sejam nobres E positivas Que eles possam Pai Desfrutar Cada etapa De suas vidas Sempre conscientes Da brevidade De tudo E mantendo Meu Deus O equilíbrio Em suas prioridades Guia-os Pai Com tua luz Para que andem Sempre pela vida Com um espírito Cheio de gratidão Proteja Seus corações As raízes Da tristeza Da frustração Da rejeição E do rancor Senhor Que os nossos filhos Possam te reconhecer Viver o teu amor E assim experimentar A tua paz Que a tua graça Os acompanhe Que teus favores Os cerquem Que consigam Deus Desenvolver Seus dons Seus talentos E assim Serem Quem o Senhor Os criou Para ser Que eles saibam Pai O quanto são Preciosos Especiais Que sejam Inconscientes Do seu valor E seguros De si mesmos Que desfrutem Pai Cada etapa Da vida Sabendo que A nossa vida É uma névoa E que não Teremos Para sempre As pessoas Que amamos Perto da gente Que sejam Fortes Persistentes E resilientes Mas não Frios E nem Egoístas Que deem Sempre às pessoas O benefício Da dúvida E demonstrem O teu amor Em qualquer Situação Que continuem Pai Fazendo a coisa Certa Mesmo que Coisas erradas Estejam acontecendo Em volta Deles Quando se sentirem Deus Cansados Sopre Um novo fôlego Em seus rumões Quando se sentirem Perdidos Os inunde Com teu espírito Os lembrando Que possuem Um propósito E quando Pai Se sentirem Sozinhos Os envolva A Deus Com teu amor Para que Recordem Da tua presença Constante Na vida deles E da tua Misericórdia Infinita Nossos filhos Deus Te pertencem Senhor Estão selados Com teu Poderoso Sangue Os conduza Com tua Destra E os levem Segurança Até o destino Incrível Que o Senhor Já reservou Para eles Em nome De Jesus Ore agora Comigo assim Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso Nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos hai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos O mal Pois teu é o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todos Sempre Você diz amém E você diz graças a Deus Espira fundo Toma posse Da sua benção Do seu milagre E da sua vitória Isso Deus agora Quero que você pare Dois minutinhos Para levar essa palavra Essa oração A sete pessoas Ele parou para te ouvir Não foi? Então Doe agora Dois minutinhos Para ele Compartilhe essa oração Copie o link do vídeo Envie para os seus amigos No whatsapp Isso Eu quero aproveitar E agradecer Eu tenho visto tantas pessoas Que compartilham Com tanto carinho Não apenas compartilham Mas escreve assim Já peguei assim Esse é meu irmão Fábio Teruel Ele ora todos os dias Acompanhe as orações dele Essas orações Mudaram a minha vida Mudaram também a sua Eu quero agradecer a você Você é um anjo de luz Viu? Você é um agente de cura Que coisa linda Quando você faz isso Você acha que Deus Não recompensa? Recompensa sim Viu? Eu fico muito feliz Com esse teu gesto Parabéns Deus irá te recompensar sim Escute A nossa oração de hoje Foi muito forte Essas portas Que você tanto precisa Irão se abrir E os anjos do Senhor Não tenha dúvida Daqui para frente Não irão apenas cercar Mas proteger E guiar os seus filhos Amém? Que Deus te guarde Proteja E abençoe De modo tremendo E poderoso Vem, Senhor Entra na minha vida Vem, Senhor Entra no meu coração Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor A oração que faremos hoje Ela mudará a vida De quem você mais ama Escute A oração que nós faremos hoje Mudará a vida De quem você mais ama Eu sei Que muitas são as pessoas Que nos ouvem nesse instante Que possuem essa rotina espiritual De orar com a gente todos os dias De pegar a Deus Todos os dias Por meio que darmos orações Não é? Mas Deus me mostra hoje A urgência De fazermos uma oração Para os nossos filhos Eu sei que você que está agora Me acompanhando Não ignora O mundo espiritual E eu creio que Você sabe que inimigo O que ele mais quer É destruir a nossa família E Deus Ele te colocou Como coluna Da sua casa Da sua família E hoje Ele pede a urgência De orarmos Pelos nossos filhos Você que é mãe Você que é pai Que me ouve Você sabe que são Suas orações Que mantém de pé A sua família E muitas vezes Os nossos jovens Eles não têm O entendimento necessário Para saberem discernir O bem Do mal As más amizades Das boas amizades Os maus pensamentos Dos bons pensamentos Os maus caminhos Dos bons caminhos Deus mostra A meu coração Muito pai Muita mãe Que está inclusive Com o coração apertadinho Por causa De filhos Que estão vivendo Dilemas Passando por problemas Filhos que Estão em depressão Filhos que Vivem angustiados Filhos rebeldes Filhos que não se acham Filhos que possuem Algum vício Filhos que estão Com um casamento Conturbado Tumultuado Eu sei Você já deu conselhos Conversou Já fez O que podia fazer Então vamos agora Pedir a ajuda de Deus Eu quero então Começar a nossa oração De hoje Te passando Dez direções Para que seus filhos Sejam sempre abençoados A primeira direção Ore sempre por eles Sempre A segunda direção Além de orar A sós Por eles Tente também Orar com eles Viu A terceira direção Quando orar E também No seu dia a dia Fale com eles Palavras de bênçãos De vitórias A quarta direção Não permita Que eles te ouçam Falando mal de alguém Muito menos de alguém Da própria família Inclusive De ex-marido A quinta direção Sempre esclareça Que você ama Deus Mas que também Comete erros Então peça perdão Caso os magoe De repente A sexta direção Busque uma maneira Com a qual Possam você Eles Servir a Deus E ajudar Quem mais necessita A sétima direção Lembre-se De todos os erros Que você mesmo Cometeu E não julgue Os seus filhos Ao cometerem Também erros A oitava direção Lembre-se Que a sua falta De perdão E misericórdia A eles Pode causar O seu fracasso A nona direção Use ensino Sobre a importância De Deus E a importância Também De respeitar As pessoas A décima direção Mostra a eles Desde muito cedo A importância Do trabalho Dos estudos Os ajude A desenvolver Os seus dons Os seus talentos Escute Todas as pessoas Da sua família Traçam-se Dadas a você Por Deus Eles podem De repente Nem sempre agir direito Eles podem Sempre tratar Você direito Eles podem De repente Não dizer as coisas Certas O tempo todo Mas Ainda temos A nossa responsabilidade De levantá-los Em oração Mesmo que a relação De vocês Esteja Meio ruim Atualmente Deus Escute Ele vai usar hoje Desta oração Para mudar as coisas Eu sei que às vezes Relacionamentos Familiares Não são fáceis São complicados Pode haver dor Discussão Desentendimentos Ofensas Mas quando você ora Você está abrindo a porta Para a cura de Deus Na vida de vocês Deus Ele não quer Ele não quer que você Serrasse a vida inteira Chateado Com um coraçãozinho Apertado Carregando algum tipo De dor De ressentimento De ofensa Eu quero que você saiba Que se você quer De fato Se libertar Dessa amargura Em relação a alguém Da sua família Você tem Que começar a orar Para essa pessoa Viu? Mesmo que você não queira Mesmo que não sinta vontade É um passo de fé Porque Deus Ele vê a sua obediência E Ele vai honrar você Pelo fato de você Ter deixado Magos E ressentimentos De lado E orado Para que Haja entendimento Entre vocês E a sua família Deus Ele quer Restaurar a sua família Amém? Ele tem um grande futuro Para você E para a sua família Não há nada Muito difícil para Ele Então mantenha-se na fé Continue Acreditando Continue orando Nós vamos hoje Orar para que Deus Proteja os nossos filhos Mas se depois Dessa oração Você sentir no coração O desejo de orar Por alguém De uma especial Da sua família Não ignore isso É o Espírito Santo Pedindo que você Ore Porque uma oração Pode mudar tudo Amém? De cabeça erguida Joelhos no chão E oração Que nós vamos Obter as vitórias Que a gente precisa Não é isso? Eu quero que hoje Você coloque aqui Nos comentários Esse vídeo O seu nome Apenas o meu nome E o primeiro nome Das pessoas Que você ama O primeiro nome Das pessoas Da sua família Escreve Escreve o que eu espero Quero que você também Escreva a frase De poder de hoje Escreve assim Que todo o poder De Deus Seja Está escrevendo os homens ainda? Espero Família grande, né? Minha família é pequena Muito pequena Escreve Os nomes São nomes Os nomes das pessoas Qual eu posso falar a frase? Então vamos lá Que o poder de Deus Seja derramado Sobre a minha família Escreve Que o poder De Deus Seja derramado Sobre a minha família Isso Olha Eu vou orar também Hoje com você O salmo 57 É o salmo das portas abertas Então Depois Que orar o salmo 57 Eu vou orar hoje Pelos nossos filhos E a nossa oração Será especial Forte Para que Deus De verdade Abra as portas Que você precisa Portas que estão Fechadas na sua vida Porta de emprego Porta na área sentimental Na área espiritual Na saúde Na vida financeira E para que Deus Também restaure A sua família Que cuide De um modo especial Dos seus filhos Viu? Eu quero te pedir algo também Se você ainda não deixou Seu like Seu gostei Seu curtinho Seu vídeo Peço que faça isso Porque é dessa forma Dessa maneira Que o Facebook E o YouTube Entendem Que o conteúdo É bom E assim Liberam Para que a nossa oração Possa abençoar mais pessoas Não é por vaidade Que eu estou pedindo Não É porque assim funciona O logaritmo do YouTube E também do Facebook Então deixa agora Seu like Seu gostei Ou seu curtir Estou vendo Que muita gente Acompanhando no TikTok A gente Seja bem-vindo Que Deus abençoe Adquire você também O hábito De orar com a gente Todos os dias Deus vai fazer você Se tornar um gigante Na fé Viu? Com esse hábito Se você está acompanhando A gente pelo TikTok Pelo Instagram Pelo Facebook Nos siga então Pelo TikTok Pelo Instagram Pelo Facebook Agora Vira o YouTube De modo especial Quando você se inscreve Em nosso canal Você recebe um aviso No teu celular Uma notificação Totalmente de graça Se é custo algum Todas as vezes Que estamos aqui Orando por você Então Para não correr o risco De perder a nossa oração Se inscreva No nosso canal do YouTube Eu te dou passo a passo Está no YouTube? Tem aqui a palavrinha Em letras vermelhas Inscrever-se Você vai clicar Vai aparecer no sininho Clica também Agora vê se você acha A palavra toda Clica também Pronto E daqui para frente Vai ser só bênção Na sua vida Só vitória na sua vida Então Abra agora o seu coração Vamos formando um instante A maior corrente De orações Do planeta Hoje a nossa oração Será para que Portas se abram Na sua vida Já quero também Que você escreva aqui Em que hora da sua vida Você precisa De uma porta aberta Financeira Sentimental Profissional Na sua saúde Na saúde De alguém que você ama Escreve Isso Vamos orar então Para que essa porta Se abra E para que Deus Proteja Os nossos filhos Começando com Salmos 57 Misericórdia Ó Deus Misericórdia Pois em ti A minha alma Se refugia Eu me refugiarei A sombra Das tuas asas Até que passe o perigo Clamo ao Deus Altíssimo A Deus Que para comigo Cumpre O seu propósito Dos céus Ele me envia A salvação E põe em fuga Todos os que me Perseguem Deus Me envia o seu amor Me envia a sua fidelidade Eu estou em meio Pai A leões ávidos Para devorar Seus dentes São lanças E flechas Sua língua É espada Afiada Preparam o Senhor Armadilhas Para os meus pés Abriram uma cova Pai no meu caminho Mas foram eles Que nela caíram Meu coração O Senhor Está firme em ti Eu peço Que desperte a minha alma Para que eu possa Constantemente Te louvar Pois O teu amor Senhor É grande O suficiente Para alcançar Os céus A tua fidelidade Vai até as nuvens Se exaltado Deus Acima dos céus Sobre toda a terra Esteja a tua glória Eu vou agora estender a mão Em sua direção Para que a gente ore Nesse instante Pelos nossos filhos E eu quero que você Repita comigo Essas palavras Senhor Senhor Pedimos que Suas decisões O equilíbrio Os acompanhe Os acompanhe Que teus favores Que teus favores Os cerquem Que consigam Deus Desenvolver Seus dons Seus talentos E assim Serem Quem o Senhor Os criou Para ser Que eles saibam Pai O quanto são Preciosos Especiais Que sejam Conscientes Do seu valor E seguros De si mesmos Que desfrutem Pai Cada etapa Da vida Sabendo que A nossa vida É uma névoa E que não Teremos Para sempre As pessoas Que amamos Perto da gente Que sejam Fortes Persistentes E resilientes Mas não Frios E nem egoístas Que deem Sempre às pessoas O benefício Da dúvida E demonstrem O teu amor Em qualquer Situação Que continuem Pai Fazendo a coisa Certa Mesmo que Coisas erradas Estejam acontecendo Em volta deles Quando se sentirem Deus cansados Sopre um novo Fôlego Em seus Mães Quando se sentirem Perdidos Os inunde Com teu espírito Os lembrando Que possuem Um propósito E quando Pai Se sentirem Sozinhos Os envolva A Deus Com teu amor Para que Recordem Da tua Presença Constante Na vida Deles E da tua Misericórdia Avenida Nossos Filhos Deus Te pertencem Senhor Estão Selados Com teu Poderoso Sangue Os Conduza Com tua Destra E os Leve Em segurança Até o Destino Incrível Que o Senhor Já Reservou Para eles Em nome De Jesus Olha agora Comigo assim Pai Pai nosso Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o Vosso Nome Venha A nós O Vosso Reino Seja Feita A vossa Vontade Assim Na terra Como No céu O pão Nosso De cada Dia Nos Ai Hoje Perdoai As nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixeis Cair Em tentação Mas Livrai-nos O mal Pois Teu É o Reino Poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para Todos Sempre Você Diz Amém E você Diz Graças A Deus Espira Fundo Toma A posse Da sua Benção Do seu Milagre Da sua Vitória Isso Deus Agora Quero que Você pare Dois Minutinhos Para Levar Essa Palavra Essa Oração A sete Pessoas Ele parou Para te Ouvir Não Foi Então Dois Minutinhos Para ele Compartilhe Essa Oração Copie O link Do vídeo Envie Para os Seus Amigos No Whatsapp Isso Eu quero Aproveitar A agradecer Eu tenho Visto Tantas Pessoas Que Compartilham Com Tanto Carinho Não Apenas Compartilham Mas Escreve Assim Esse É meu Irmão Fábio Teruel Ele Ora Todos Eu quero Agradecer Você Você é Um anjo De luz Viu Você é Um agente De cura Que coisa Linda Quando você Faz isso Você acha Que Deus Não recompensa Recompensa Sim Viu Eu fico Muito feliz Com esse Seu gesto Parabéns Deus Irá Te recompensar Sim Escute A nossa Oração De hoje Foi muito Forte Essas portas Que você Tanto Precisa Irão Se abrir E os Anjos Do Senhor Não Tenha Dúvida Daqui Para frente Não Irão Apenas Cercar Mas Proteger E guiar Os seus Filhos Amém Que Deus Te guarde Proteja E abençoe De modo Tremendo E poderoso Vem Senhor Entra Na minha Vida Vem Senhor Entra No meu Coração Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor As bênçãos E a vitória A oração A oração que faremos hoje Ela mudará Ela mudará Ela mudará a vida De quem você mais ama Escute A oração que nós faremos hoje Mudará a vida De quem você mais ama Eu sei Que muitas são as pessoas Que nos ouvem nesse instante Que possuem essa rotina espiritual De orar com a gente todos os dias De você pegar a Deus Todos os dias Por meio que darmos orações Mas Deus me mostra hoje A urgência De fazermos uma oração Para os nossos filhos Eu sei que você Que está agora Me acompanhando Não ignora O mundo espiritual E eu creio que Você sabe que inimigo O que ele mais quer É destruir a nossa família E Deus Ele te colocou Como coluna Da sua casa Da sua família E hoje Ele pede a urgência De orarmos Pelos nossos filhos Você que é mãe Você que é pai Que me ouve Você sabe que são Suas orações Que mantêm de pé A sua família E muitas vezes Os nossos jovens Eles não tem O entendimento necessário Para saberem discernir O bem Do mal As más amizades Das boas amizades Os maus pensamentos Dos bons pensamentos Os maus caminhos Dos bons caminhos Deus mostra A meu coração Muito pai Muita mãe Que está inclusive Com o coração apertadinho Por causa De filhos Que estão vivendo Dilemas Passando por problemas Filhos que Estão em depressão Filhos que Vivem angustiados Filhos rebeldes Filhos que não se acham Filhos que possuem Algum vício Filhos que estão Com um casamento Conturbado Tumultuado Eu sei Você já deu conselhos Conversou Já fez O que podia fazer Então vamos agora Pedir a ajuda De Deus Eu quero então Começar a nossa oração De hoje Te passando Dez direções Para que seus filhos Sejam sempre Abençoados A primeira direção Ore sempre Por eles Sempre A segunda direção Além De orar a sós Por eles Tente também Orar com eles Viu A terceira direção Quando orar E também No seu dia a dia Fale com eles Palavras de bênçãos De vitórias A quarta direção Não permita Que eles te ouçam Falando mal de alguém Muito menos de alguém Da própria família Inclusive De ex-marido A quinta direção Sempre esclareça Que você ama Deus Mas que também Comete erros Então peça perdão Caso os magoe De repente A sexta direção Busque uma maneira Com a qual possam Você eles Servir a Deus E ajudar Quem mais necessita A sétima direção Lembre-se De todos os erros Que você mesmo Cometeu E não julgue Os seus filhos Ao cometerem também erros A oitava direção Lembre-se Que a sua falta De perdão E misericórdia A eles Pode causar O seu fracasso A nona direção Os ensine Sobre a importância De Deus E a importância Também De respeitar As pessoas A décima direção Mostra a eles Desde muito cedo A importância Do trabalho Dos estudos Os ajude A desenvolver Os seus dons Os seus talentos Escute Todas as pessoas Da sua família Traçam-se Dadas a você Por Deus Eles podem De repente Nem sempre agir direito Eles podem Nem sempre Tratar você direito Eles podem De repente Não dizer as coisas Certas O tempo todo Mas Ainda temos A nossa responsabilidade De levantá-los Em oração Mesmo que a relação De vocês Esteja Meio ruim Atualmente Deus Escute Ele vai usar Hoje Desta oração Para mudar as coisas Eu sei que Às vezes Relacionamentos Familiares Não são fáceis São complicados Pode haver Dura Discussão Desentendimentos Ofensas Mas quando você ora Você está abrindo a porta Para a cura de Deus Na vida de vocês Deus Ele não quer Que você Serrasse a vida inteira Chateado Com um coraçãozinho Apertado Carregando algum tipo De dor De ressentimento De ofensa Eu quero que você saiba Que se você quer De fato Se libertar Dessa amargura Em relação a alguém Da sua família Você tem Que começar a orar Por essa pessoa Mesmo que você não queira Mesmo que não sinta a vontade É um passo de fé Porque Deus Ele vê a sua obediência E Ele vai Honrar você Pelo fato de você Ter deixado Magos E ressentimentos De lado E orado Para que Haja entendimento Entre vocês E a sua família Deus Ele quer restaurar A sua família Amém Ele tem um grande futuro Para você E para a sua família Não há nada Muito difícil Para Ele Então mantenha-se na fé Continue Acreditando Continue orando Nós vamos hoje Orar para que Deus Proteja os nossos filhos Mas se depois dessa oração Você sentir no coração O desejo de orar Por alguém De uma especial Da sua família Não ignore isso É o Espírito Santo Pedindo que você Ore Porque uma oração Pode mudar tudo Amém De cabeça erguida Joelhos no chão E oração Que nós vamos Obter as vitórias Que a gente precisa Não é isso? Eu quero que hoje Você coloque aqui Nos comentários Esse vídeo O seu nome Apenas o primeiro nome E o primeiro nome Das pessoas Que você ama O primeiro nome Das pessoas Da sua família Escreve Escreve o que eu espero Quero que você também escreva A frase de poder de hoje Escreve assim Que todo o poder De Deus Seja Está escrevendo os homens ainda? Espero Família grande, né? Minha família é pequena Muito pequena Escreve Os nomes São nomes Os nomes das pessoas Qual a palavra A frase? Então vamos lá Que o poder de Deus Seja derramado Sobre a minha família Escreve Que o poder De Deus Seja Derramado Sobre a minha família Isso Olha Eu vou orar também Hoje com você Eu sou um 57 É o salmo das portas abertas Então Depois Que orar o salmo 57 Eu vou orar hoje Pelos nossos filhos E a nossa oração Será especial Forte Para que Deus De verdade Abra as portas Que você precisa Portas que estão fechadas Na sua vida Porta de emprego Porta na área sentimental Na área espiritual Na saúde Na vida financeira E para que Deus também Restaure a sua família Que cuide De um modo especial Dos seus filhos Viu? Quero te pedir algo também Se você ainda não deixou Seu like Seu gostei Seu curtinho Esse vídeo Peço que faça isso Porque é dessa forma Dessa maneira Que o Facebook e o YouTube Entendem que o conteúdo É bom E assim Liberam para que a nossa oração Possa abençoar mais pessoas Não é por vaidade Que eu estou pedindo Não É porque assim funciona O logaritmo do YouTube Também do Facebook Então deixa agora Seu like Seu gostei Ou seu curtir Estou vendo que muita gente Acompanhando O TikTok A gente Seja bem-vindo Que Deus abençoe Adquire você também O hábito de orar com a gente Aqui todos os dias Deus vai fazer você Se tornar um gigante na fé Viu? Com esse hábito Se você está acompanhando a gente Pelo TikTok Pelo Instagram Pelo Facebook Nos siga então Pelo TikTok Pelo Instagram Pelo Facebook Agora Vire o YouTube de modo especial Quando você se inscreve Em nosso canal Você recebe um aviso No teu celular Uma notificação Totalmente de graça Sem custo algum Todas as vezes Que estamos aqui Orando por você Então Para não correr o risco De perder a nossa oração Se inscreva No nosso canal do YouTube Eu te dou passo a passo Tá no YouTube? Tem aqui a palavrinha Em letras vermelhas Inscrever-se Você vai clicar Vai aparecer no sininho Clica também Agora vê se você acha A palavra toda Clica também Pronto E daqui para frente Vai ser só bênção Na sua vida Só vitória na sua vida Então Abra agora o seu coração Vamos formando no instante A maior corrente de orações Do planeta Hoje a nossa oração Será para que Portas se abram na sua vida Já quero também Que você escreva aqui Em que hora da sua vida Você precisa de uma porta aberta Financeira Sentimental Profissional Na sua saúde Na saúde de alguém que você ama Escreve Isso Vamos orar então Para que essa porta se abra E para que Deus proteja Os nossos filhos Começando com Salmos 57 Misericórdia Ó Deus Misericórdia Pois em ti a minha alma Se refugia Eu me refugiarei A sombra das tuas asas Até que passe o perigo Clamo ao Deus Altíssimo A Deus Que para comigo Cumpre o seu propósito Dos céus Ele me envia a salvação E põe em fuga Todos os que me perseguem Deus Me envia o seu amor Me envia a sua fidelidade Eu estou em meio Pai A leões ávidos Para devorar Seus dentes São lanças e flechas Sua língua Espada Afiada Preparo o Senhor Armadilhas Para os meus pés Abriram uma cova Pai no meu caminho Mas foram eles Que nela caíram Meu coração Senhor Está firme em ti Eu peço Que desperte a minha alma Para que eu possa Constantemente te louvar Pois O teu amor Senhor É grande o suficiente Para alcançar os céus A tua fidelidade Vai até as nuvens Se exaltado Ó Deus Acima dos céus Sobre toda a terra Esteja a tua glória Vou agora estender a mão Em sua direção Para que a gente ore Nesse instante Pelos nossos filhos E eu quero que você Repita comigo Essas palavras Senhor Com todo o nosso coração Te imploramos Proteja os nossos filhos Livra-os Dos perigos deste mundo Os abençoe Em seus relacionamentos Em seus estudos Em suas carreiras Guarda-os com segurança Debaixo das tuas asas Senhor Pedimos que Segure as mãos E impeça as intenções De todos aqueles Que queiram prejudicar Os nossos filhos Não permita a Deus Em suas vidas A rebeldia Os vícios Os maus hábitos Os afaste Senhor Dos falsos amigos E das más companhias Dê a eles Senhor Sabedoria Em suas decisões E escolhas Que as palavras Que saiam Pai Da boca Dos meus filhos Deus Não sejam Para agredir Julgar O machucar Mas para Motivar Edificar Encorajar E principalmente Curar Que suas atitudes Sejam nobres E positivas Que eles possam Pai Desfrutar Cada etapa De suas vidas Sempre conscientes Da brevidade De tudo E mantendo Meu Deus O equilíbrio Em suas prioridades Guia-os Pai Com tua luz Para que andem Sempre pela vida Com um espírito Cheio de gratidão Proteja Seus corações Das raízes Da tristeza Da frustração Da rejeição E do rancor Senhor Que os nossos filhos Possam te reconhecer Viver o teu amor E assim Experimentar A tua paz Que a tua graça Os acompanhe Que teus favores Os cerquem Que consigam Deus Desenvolver Seus dons Seus talentos E assim Serem Quem o Senhor Os criou Para ser Que eles saibam Pai O quanto são Preciosos Especiais Que sejam Conscientes Do seu valor E seguros De si mesmos Que desfrutem Pai Cada etapa Da vida Sabendo que a nossa vida É uma névoa E que não Teremos para sempre As pessoas Que amamos Perto da gente Que sejam Fortes Persistentes E resilientes Mas não frios E nem egoístas Que deem sempre As pessoas O benefício Da dúvida E demonstrem O teu amor Em qualquer situação Que continuem Pai Fazendo a coisa certa Mesmo que coisas Erradas Estejam acontecendo Em volta deles Quando se sentirem Deus cansados Sopre um novo fôlego Em seus rumões Quando se sentirem Perdidos Os inunde Com teu espírito Os lembrando Que possuem Um propósito E quando Pai Se sentirem Sozinhos Os envolva Deus Com teu amor Para que Recordem Da tua presença Constante Na vida deles E da tua Misericórdia Infinita Nossos filhos Deus Te pertencem Senhor Estão selados Com teu poderoso Sangue Os conduza Com tua destra E os leve Em segurança Até o destino Incrível Que o Senhor Já reservou Para eles Em nome de Jesus Olhe agora Comigo assim Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos hai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Pois teu é o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todos Sempre E você diz Amém E você diz Graças a Deus Espira fundo Toma posse Da sua benção Da sua milagre Da sua vitória Isso Deus agora Quero que você pare Dois minutinhos Para levar Essa palavra Essa oração A sete pessoas Ele parou para te ouvir Não foi? Então Doe agora Dois minutinhos Para ele Compartilhe essa oração Copie o link do vídeo Envie para os seus amigos No whatsapp Isso Eu quero aproveitar E agradecer Eu tenho visto Tantas pessoas Que compartilham Com tanto carinho Não apenas compartilham Mas escreve assim Já peguei assim Esse é meu irmão Fábio Teruel Ele ora todos os dias Acompanhe as orações dele Essas orações Mudaram a minha vida Mudaram também a sua Eu quero agradecer Você Você é um anjo de luz Viu? Você é um agente de cura Que coisa linda Quando você faz isso Você acha que Deus Não recompensa? Recompensa sim Viu? Eu fico muito feliz Com esse seu gesto Parabéns Deus irá te recompensar sim Escute A nossa oração de hoje Foi muito forte Essas portas Que você tanto precisa Irão se abrir E os anjos do Senhor Não tenha dúvida Daqui para frente Não irão apenas cercar Mas proteger E guiar os seus filhos Amém? Que Deus te guarde Proteja E abençoe De modo tremendo E poderoso Vem Senhor Entra na minha vida Vem Senhor Entra no meu coração Vem Senhor Vem Senhor Moura a minha história Vem Senhor As bênçãos E a vitória A oração que faremos hoje Ela mudará a vida De quem você mais ama Escute A oração que nós faremos hoje Mudará a vida De quem você mais ama Eu sei Eu sei Que muitas são as pessoas Que possuem essa rotina espiritual De orar com a gente todos os dias De pegar a Deus Todos os dias Por meio que darmos orações Não é? Mas Deus me mostra a urgência De fazermos orações De fazermos uma oração Para os nossos filhos Eu sei que você que está agora me acompanhando Não ignora o mundo espiritual E eu creio que Você sabe que inimigo O que ele mais quer é destruir a nossa família E Deus Ele te colocou Como coluna Da sua casa Da sua família E hoje ele pede a urgência De orarmos Pelos nossos filhos Você que é mãe Você que é pai Que me ouve Você sabe que são Suas orações Que mantém de pé A sua família E muitas vezes Os nossos jovens Eles não tem O entendimento necessário Para saberem discernir O bem Do mal As más amizades Das boas amizades Os maus pensamentos Dos bons pensamentos Os maus caminhos Dos bons caminhos Deus mostra A meu coração Muito pai Muita mãe Que está inclusive Com o coração apertadinho Por causa De filhos Que estão vivendo Dilemas Passando por problemas Filhos que Estão em depressão Filhos que Vivem angustiados Filhos rebeldes Filhos que não se acham Filhos que possuem algum vício Filhos que estão com um casamento Conturbado Tumultuado Eu sei Você já deu conselhos Conversou Já fez O que podia fazer Então vamos agora pedir A ajuda de Deus Eu quero então Começar a nossa oração de hoje Te passando Dez direções Para que seus filhos Sejam sempre abençoados A primeira direção Ore sempre por eles Sempre A segunda direção Além de orar A sós Por eles Tente também Orar com eles Viu A terceira direção Quando orar E também No seu dia a dia Fale com eles Palavras de bênçãos De vitórias A quarta direção Não permita Que eles te ouçam Falando mal de alguém Muito menos de alguém Da própria família Inclusive De ex-marido A quinta direção Sempre esclareça Que você ama a Deus Mas que também Comete erros Então peça perdão Caso os magoe De repente A sexta direção Busque uma maneira Com a qual possam Você e eles Servir a Deus E ajudar Quem mais necessita A sétima direção Lembre-se De todos os erros Que você mesmo Cometeu E não julgue Os seus filhos Ao cometerem Também erros A oitava direção Lembre-se Que a sua falta De perdão E misericórdia A eles Pode causar O seu fracasso A nona direção Use ensino Sobre a importância De Deus E a importância Também De respeitar As pessoas A décima direção Mostra a eles Desde muito cedo A importância Do trabalho Dos estudos Os ajude A desenvolver Os seus dons Os seus talentos Escute Todas as pessoas Da sua família Já foram dadas A você por Deus Eles podem de repente Nem sempre agir direito Eles podem Nem sempre tratar Você direito Eles podem de repente Não dizer as coisas certas O tempo todo Mas Ainda temos A nossa responsabilidade De levantá-los Em oração Mesmo que a relação De vocês Esteja Meio ruim Atualmente Deus Escute Ele vai usar hoje Desta oração Para mudar as coisas Eu sei que Às vezes Relacionamentos Familiares Não são fáceis São complicados Pode haver dor Discussão Desentendimentos Ofensas Mas quando você ora Você está abrindo a porta Para a cura de Deus Na vida de vocês Deus Deus Ele não quer Que você Cerrasse a vida inteira Chateado Com um coraçãozinho Apertado Carregando algum tipo De dor De ressentimento De ofensa Eu quero que você saiba Que se você quer De fato Se libertar Dessa amargura Em relação a alguém Da sua família Você tem Que começar a orar Para essa pessoa Viu? Mesmo que você não queira Mesmo que não sinta vontade É um passo de fé Porque Deus Ele vê a sua obediência E Ele vai honrar você Pelo fato de você Ter deixado Magos E ressentimentos De lado E orado Para que Haja entendimento Entre vocês E a sua família Deus Ele quer restaurar A sua família Amém? Ele tem um grande futuro Para você E para a sua família Não há nada muito difícil Para Ele Então mantenha-se na fé Continue Acreditando Continue orando Nós vamos hoje Orar para que Deus Proteja os nossos filhos Mas se depois dessa oração Você sentir no coração O desejo de orar Por alguém de uma especial Da sua família Não ignore isso É o Espírito Santo Pedindo que você Ore Porque uma oração Pode mudar tudo Amém? De cabeça erguida Joelhos no chão E oração Que nós vamos Obter as vitórias Que a gente precisa Não é isso? Eu quero que hoje Você coloque aqui nos comentários Esse vídeo O seu nome Apenas o primeiro nome E o primeiro nome Das pessoas que você ama O primeiro nome das pessoas Da sua família Escreve Escreve o que eu espero Quero que você também escreva A frase de poder de hoje Escreve assim Que todo o poder de Deus Seja Está escrevendo os homens ainda? Espero Família grande, né? Minha família é pequena Muito pequena Escreve Os nomes São nomes Os nomes das pessoas Agora posso falar a frase Então vamos lá Que o poder de Deus Seja derramado Sobre a minha família Escreve Que o poder De Deus Seja Derramado Sobre a minha família Isso Olha Eu vou orar também Hoje com você O salmo 57 É o salmo das portas abertas Então Depois Que orar o salmo 57 Eu vou orar hoje Pelos nossos filhos E a nossa oração Será especial Forte Para que Deus de verdade Abra as portas Que você precisa Portas que estão fechadas Na sua vida Porta de emprego Porta na área sentimental Na área espiritual Na saúde Na vida financeira E para que Deus também Restaure a sua família Que cuide de um modo especial Dos seus filhos Viu? Quero te pedir algo também Se você ainda não deixou O seu like Se eu gostei Se eu curti esse vídeo Peço que faça isso Porque é dessa forma Dessa maneira Que o Facebook e o YouTube Entendem que o conteúdo É bom E assim Liberam para que a nossa oração Possa abençoar mais pessoas Não é por vaidade Que eu estou pedindo Não É porque assim funciona O logaritmo do YouTube Também do Facebook Então deixa agora o seu like Se eu gostei Ou se eu curtir Estou vendo que muita gente Acompanhando No TikTok A gente Seja bem-vindo Que Deus abençoe Adquire você também O hábito De orar com a gente Aqui todos os dias Deus vai fazer você Se tornar um gigante na fé Viu? Com esse hábito Se você está acompanhando a gente Pelo TikTok Pelo Instagram Pelo Facebook Nos siga então Pelo TikTok Pelo Instagram Pelo Facebook Agora Vira o YouTube de modo especial Quando você se inscreve Em nosso canal Você recebe um aviso No teu celular Uma notificação Totalmente de graça Sem custo algum Todas as vezes Que estamos aqui Olhando por você Então Para não correr o risco De perder a nossa oração Se inscreva No nosso canal do YouTube Eu te dou passo a passo Está no YouTube? Tem aqui a palavrinha Em letras vermelhas Em escrever Se você vai clicar Vai aparecer no sininho Clica também Agora vê se você acha A palavra toda Clica também Pronto E daqui para frente Vai ser só bênção Na sua vida Só vitória Na sua vida Então Abra agora o seu coração Vamos formar No instante A maior corrente De orações Do planeta Hoje a nossa oração Será para que Portas se abram Na sua vida Já quero também Que você escreva aqui Em que hora da sua vida Você precisa De uma porta aberta Financeira Sentimental Profissional Na sua saúde Na saúde De alguém que você ama Escreve Isso Vamos orar então Para que essa porta Se abra E para que Deus Proteja Os nossos filhos Começando com Salmos 57 Misericórdia Ó Deus Misericórdia Pois em ti A minha alma Se refugia Eu me refugiarei A sombra das tuas asas Até que passe o perigo Clamo ao Deus Altíssimo A Deus Que para comigo Cumpre O seu propósito Dos céus Ele me envia A salvação E põe em fuga Todos os que me perseguem Deus Me envia o seu amor Me envia a sua fidelidade Eu estou em meio Pai A leões ávidos Para devorar Seus dentes São lanças e flechas Sua língua Espada Afiada Prepara o Senhor Armadilhas Para os meus pés Abriram uma cova Pai no meu caminho Mas foram eles Que nela caíram Meu coração O Senhor Está firme em ti Eu peço Que desperte a minha alma Para que eu possa Constantemente te louvar Pois o teu amor Senhor É grande o suficiente Para alcançar os céus A tua fidelidade Vai até as nuvens Se exaltado Ó Deus Acima dos céus Sobre toda a terra Esteja a tua glória Vou agora estender a mão Em sua direção Para que a gente ore Nesse instante Pelos nossos filhos E eu quero que você Repita comigo Essas palavras Senhor Com todo o nosso coração Te imploramos Proteja os nossos filhos Livra-os Dos perigos deste mundo Os abençoe Em seus relacionamentos Em seus estudos Em suas carreiras Guarda-os com segurança Debaixo das tuas asas Senhor Pedimos que Segure as mãos E impeça as intenções De todos aqueles Que queiram prejudicar Os nossos filhos Não permita a Deus Em suas vidas A rebeldia Os vícios Os maus hábitos Os afaste Senhor Dos falsos amigos E das más companhias Dê a eles Senhor Sabedoria Em suas decisões E escolhas Que as palavras Que saiam Pai Da boca Dos meus filhos Deus Não sejam Para agredir Julgar Ou machucar Mas para Motivar Edificar Encorajar E principalmente Curar Que suas atitudes Sejam nobres E positivas Que eles possam Pai Desfrutar Cada etapa De suas vidas Sempre conscientes Da brevidade De tudo E mantendo Meu Deus O equilíbrio Em suas prioridades Guia-os Pai Com tua luz Para que andem Sempre pela vida Com um espírito Cheio de gratidão Proteja Seus corações Das raízes Da tristeza Da frustração Da rejeição E do rancor Senhor Que os nossos filhos Possam te reconhecer Viver o teu amor E assim experimentar A tua paz Que a tua graça Os acompanhe Que teus favores Os cerquem Que consigam Deus Desenvolver Seus dons Seus talentos E assim Serem Quem o Senhor Os criou Para ser Que eles saibam Pai O quanto são Preciosos Especiais Que sejam Conscientes Do seu valor E seguros De si mesmos Que desfrutem Pai Cada etapa Da vida Sabendo Sabendo Que a nossa vida É uma névoa E que não Teremos Para sempre As pessoas Que amamos Perto da gente Que sejam Fortes Persistentes E resilientes Mas não frios E nem egoístas Que deem Sempre às pessoas O benefício Da dúvida E demonstrem O teu amor Em qualquer situação Que continuem Pai Fazendo a coisa Certa Mesmo que Coisas erradas Estejam acontecendo Em volta deles Quando se sentirem Deus cansados Sopre um novo Fôlego em seus Mães Quando se sentirem Perdidos Os inunde Com teu espírito Os lembrando Que possuem Um propósito E quando Pai Se sentirem Sozinhos Os envolva Deus Com teu amor Para que Recordem Da tua presença Constante Na vida deles E da tua Misericórdia Infinita Nossos filhos Deus Te pertencem Senhor Estão selados Com teu Poderoso sangue Os conduza Com tua destra E os leve Em segurança Até o destino Incrível Que o Senhor Já reservou Para eles Em nome de Jesus Olhe agora Comigo assim Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos hai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos O mal Pois teu é o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todos Sempre Você diz amém E você diz graças a Deus Espera fundo Toma posse Da sua bênção Do seu milagre Da sua vitória Isso Deus agora Quero que você pare Dois minutinhos Para levar essa palavra Essa oração A sete pessoas Ele parou para te ouvir Não foi? Então Doe agora Dois minutinhos para ele Compartilhe essa oração Copie o link do vídeo Envie para os seus amigos No whatsapp Isso Eu quero aproveitar E agradecer Eu tenho visto Tantas pessoas Que compartilham Com tanto carinho Não apenas compartilham Mas escreve assim Já peguei assim Esse é meu irmão Fábio Teruel Ele ora todos os dias Acompanhe as orações dele Essas orações Mudaram a minha vida Mudaram também a sua Eu quero agradecer Você Você é um anjo de luz Viu? Você é um agente de cura Que coisa linda Quando você faz isso Você acha que Deus Não recompensa? Recompensa sim Eu Eu fico muito feliz Com esse seu gesto Parabéns Deus irá te recompensar sim Escute A nossa oração de hoje Foi muito forte Essas portas Que você tanto precisa Irão se abrir E os anjos do Senhor Não tenha dúvida Daqui para frente Não irão apenas cercar Mas proteger E guiar os seus filhos Amém? Que Deus te guarde Proteja E abençoe De modo tremendo e poderoso Vem Senhor Vem Senhor Entra na minha vida Vem Senhor Entra no meu coração Vem Senhor A oração que faremos hoje Ela mudará a vida De quem você mais ama Escute A oração que nós faremos hoje Mudará a vida De quem você mais ama Eu sei Que muitas são as pessoas Que nos ouvem nesse instante Que possuem essa rotina espiritual De orar com a gente todos os dias De pegar a Deus Todos os dias Por meio que darmos orações Mas Deus me mostra hoje A urgência De fazermos uma oração Para os nossos filhos Eu sei que você que está agora Me acompanhando Não ignora O mundo espiritual E eu creio que Você sabe que inimigo O que ele mais quer É destruir a nossa família E Deus Ele te colocou Como coluna Da sua casa Da sua família E hoje ele pede a urgência De orarmos Pelos nossos filhos Você que é mãe Você que é pai Que me ouve Você sabe que são Suas orações Que mantêm de pé A sua família E muitas vezes Os nossos jovens Eles não tem O entendimento necessário Para saberem discernir O bem Do mal As más amizades Das boas amizades Os maus pensamentos Dos bons pensamentos Os maus caminhos Dos bons caminhos Deus mostra A meu coração Muito pai Muita mãe Que está inclusive Com o coração apertadinho Por causa De filhos Que estão vivendo Dilemas Passando por problemas Filhos que Estão em depressão Filhos que Vivem angustiados Filhos rebeldes Filhos que não se acham Filhos que possuem algum vício Filhos que estão com um casamento Conturbado Tumultuado Eu sei Você já deu conselhos Conversou Já fez O que podia fazer Então vamos agora pedir A ajuda de Deus Eu quero então Começar a nossa oração de hoje Te passando Dez direções Para que seus filhos Sejam sempre abençoados A primeira direção Ore sempre por eles Sempre A segunda direção Além De orar a sós Por eles Tente também Orar com eles Viu A terceira direção Quando orar E também No seu dia a dia Fale com eles Palavras de bênçãos De vitórias A quarta direção Não permita Que eles Te ouçam Falando mal De alguém Muito menos De alguém Da própria família Inclusive De ex-marido A quinta direção Sempre esclareça Que você ama Deus Mas que também Comete erros Então peça perdão Caso os magoe De repente A sexta direção Busque uma maneira Com a qual possam Você e eles Servir a Deus E ajudar Quem mais necessita A sétima direção Lembre-se De todos os erros Que você mesmo Cometeu E não julgue Os seus filhos Ao cometerem Também erros A oitava direção Lembre-se Que a sua falta De perdão E misericórdia A eles Pode causar O seu fracasso A nona direção Os ensine Sobre a importância De Deus E a importância Também De respeitar As pessoas A décima direção Mostra a eles Desde muito cedo A importância Do trabalho Dos estudos Os ajude A desenvolver Os seus dons Os seus talentos Escute Todas as pessoas Da sua família Traçam-se Dadas a você Por Deus Eles podem De repente Nem sempre agir direito Eles podem Nem sempre Tratar você direito Eles podem De repente Não dizer as coisas Certas O tempo todo Mas Ainda temos A nossa responsabilidade De levantá-los Em oração Mesmo que a relação De vocês Esteja Meio ruim Atualmente Deus Escute Ele vai usar Hoje Desta oração Para mudar as coisas Eu sei que Às vezes Relacionamentos Familiares Não são fáceis São complicados Pode haver Dura Discussão Desentendimentos Ofensas Mas quando você Ora Você está Abrindo a porta Para a cura De Deus Na vida de vocês Deus Ele não quer Que você Serrasse a vida Inteira Chateado Com um coraçãozinho Apertado Carregando Algum tipo de dor De ressentimento De ofensa Eu quero que você Saiba que Se você quer De fato Se libertar Dessa amargura Em relação a alguém Da sua família Você tem É que começar A orar Para essa pessoa Mesmo que você Não queira Mesmo que não Sinta a vontade É um passo De fé Porque Deus Ele vê a sua Obediência E Ele vai Honrar você Pelo fato de você Ter deixado Magos E ressentimentos De lado E orado Para que Haja entendimento Entre vocês E a sua família Deus Ele quer Restaurar a sua família Amém Ele tem um grande futuro Para você E para a sua família Não há nada Muito difícil Para Ele Então mantenha-se Na fé Continue Acreditando Continue orando Nós vamos hoje Orar para que Deus Proteja os nossos filhos Mas se depois Dessa oração Você sentir no coração O desejo de orar Por alguém De uma especial Da sua família Não ignore isso É o Espírito Santo Pedindo que você Ore Porque uma oração Pode mudar tudo Amém De cabeça erguida Joelhos no chão E oração Que nós vamos Obter as vitórias Que a gente precisa Não é isso? Eu quero que hoje Você coloque aqui Nos comentários Esse vídeo O seu nome Apenas o primeiro nome E o primeiro nome Das pessoas que Você ama O primeiro nome Das pessoas Da sua família Escreve Escreve o que eu espero Quero que você também Escreva a frase De poder de hoje Escreve assim Que todo o poder De Deus Seja Está escrevendo os homens ainda? Espero Família grande, né? Minha família é pequena Muito pequena Escreve Os nomes São nomes Os nomes das pessoas Qual apóstola a frase? Então vamos lá Que o poder de Deus Seja derramado Sobre a minha família Escreve Que o poder De Deus Seja Derramado Sobre a minha família Isso Olha Eu vou orar também Hoje com você Eu sou um 57 É o salmo Das portas abertas Então Depois Que orar o salmo 57 Eu vou orar hoje Pelos nossos filhos E a nossa oração Será especial Forte Para que Deus De verdade Abra as portas Que você precisa Portas que estão Fechadas na sua vida Porta De emprego Porta Na área sentimental Na área espiritual Na saúde Na saúde Na vida financeira E para que Deus Também restaure A sua família Que cuide De um modo especial Dos seus filhos Viu? Eu quero te pedir algo também Se você ainda não deixou Seu like Seu gostei Seu curtinho Seu vídeo Peço que faça isso Porque é dessa forma Dessa maneira Que o Facebook e o YouTube Entendem que o conteúdo É bom E assim Liberam para que a nossa oração Possa abençoar mais pessoas Não é para o vaidade Que eu estou pedindo É porque assim funciona O logaritmo do YouTube Também do Facebook Então deixa agora Seu like Seu gostei Seu curtir Estou vendo que muita gente Acompanhando No TikTok A gente Seja bem-vindo Que Deus abençoe Adquire você também O hábito de orar com a gente Todos os dias Deus vai fazer você Se tornar um gigante na fé Viu? Com esse hábito Se você está acompanhando a gente Pelo TikTok Pelo Instagram Pelo Facebook Nos siga então Pelo TikTok Pelo Instagram Pelo Facebook Agora Vira o YouTube de modo especial Quando você se inscreve No nosso canal Você recebe um aviso No teu celular Uma notificação Totalmente de graça Sem custo algum Todas as vezes Que estamos aqui Olhando para você Então Para não correr o risco De perder a nossa oração Se inscreva No nosso canal do YouTube Eu te dou passo a passo Está no YouTube? Tem aqui a palavrinha Em letras vermelhas Inscrever-se Você vai clicar Vai aparecer no sininho Clica também Agora vê se você acha A palavra toda Clica também Pronto E daqui para frente Vai ser só bênção na sua vida Só vitória na sua vida Então Abra agora o seu coração Vamos formar no instante A maior corrente de orações Do planeta Hoje a nossa oração Será para que Portas se abram na sua vida Já quero também Que você escreva aqui Em que hora da sua vida Você precisa de uma porta aberta Financeira Sentimental Profissional Na sua saúde Na sua saúde Na saúde Na saúde de alguém que você ama Escreve Isso Vamos orar então Para que essa porta se abra E para que Deus proteja Os nossos filhos Começando com Salmos 57 Misericórdia Eu estou em meio A tua fidelidade A tua fidelidade Vai até as nuvens Se exaltado Ó Deus Acima dos céus Sobre toda a terra Esteja a tua glória Vou agora estender a mão Em sua direção Para que a gente ore Nesse instante Pelos nossos filhos E eu quero que você Repita comigo Essas palavras Senhor Com todo o nosso coração Te imploramos Proteja os nossos filhos Livra-os Dos perigos deste mundo Os abençoe Em seus relacionamentos Em seus estudos Em suas carreiras Guarda-os com segurança Debaixo das tuas asas Senhor Pedimos que Segure as mãos E impeça as intenções De todos aqueles Que queiram prejudicar Os nossos filhos Não permita a Deus Em suas vidas A rebeldia Os vícios Os maus hábitos Os afaste, Senhor Dos falsos amigos E das más companhias Dê a eles, Senhor Sabedoria Em suas decisões E escolhas Que as palavras Que saiam, Pai Da boca De meus filhos Deus Não sejam para agredir Julgar Ou machucar Mas para Motivar Edificar Encorajar E principalmente Curar Que suas atitudes Sejam nobres E positivas Que eles possam, Pai Desfrutar Cada etapa De suas vidas Sempre conscientes Da brevidade De tudo E mantendo, meu Deus O equilíbrio Em suas prioridades Guia Guia-os, Pai Com Tua luz Para que andem Sempre pela vida Com um espírito Cheio de gratidão Proteja Seus corações As raízes Da tristeza Da frustração Da rejeição E do rancor Senhor Que os nossos filhos Possam Te reconhecer Viver o Teu amor E assim Experimentar A Tua paz Que a Tua graça Os acompanhe Que Teus favores Os cerquem Que consigam, Deus Desenvolver Seus dons Seus talentos E assim Serem Quem o Senhor Os criou Para ser Que eles saibam, Pai O quanto são Preciosos Especiais Que sejam conscientes Do Seu valor E seguros De si mesmos Que desfrutem, Pai Cada etapa Da vida Sabendo que a nossa Vida é uma névoa E que não Teremos Para sempre As pessoas Que amamos Perto da gente Que sejam Fortes Persistentes E resilientes Mas não frios E nem egoístas Que deem sempre As pessoas O benefício Da dúvida E demonstrem O Teu amor Em qualquer situação Que continuem, Pai Fazendo a coisa certa Mesmo que coisas Erradas Estejam acontecendo Em volta deles Quando se sentirem Deus cansados Sopre um novo Fôlego Em seus rumões Quando se sentirem Perdidos Os inunde Com Teu Espírito Os lembrando Que possuem Um propósito E quando Pai Se sentirem Sozinhos Os envolva Deus Com Teu amor Para que Recordem Da Tua presença Constante Na vida deles E da Tua Misericórdia E da Tua misericórdia Infinita Nossos filhos Deus Te pertencem Senhor Estão selados Com Teu poderoso Sangue Os conduza Com Tua destra E os leve Em segurança Até o destino Incrível Que o Senhor Já reservou Para eles Em nome de Jesus Olhe agora Comigo assim Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o Vosso nome Venha a nós O Vosso reino Seja feita A Vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos O mal Pois Teu é o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todos Sempre Você diz amém E você diz graças A Deus Espira fundo Toma posse Da sua bênção Do seu milagre Da sua vitória Isso Deus agora Quero que você pare Dois minutinhos Para levar essa palavra Essa oração A sete pessoas Ele parou para te ouvir Não foi? Então Doei agora Dois minutinhos Para ele Compartilhe essa oração Copie o link do vídeo Envie para os seus amigos No whatsapp Isso Eu quero aproveitar E agradecer Eu tenho visto Tantas pessoas Que compartilham Com tanto carinho Não apenas compartilham Mas escreve assim Já peguei assim Esse é meu irmão Fábio Teruel Ele ora todos os dias Acompanhe as orações dele Essas orações Mudaram a minha vida Mudaram também a sua Eu quero agradecer você Você é um anjo de luz Viu Você é um agente De cura Que coisa linda Quando você faz isso Você acha que Deus Não recompensa? Recompensa sim Viu? Eu fico muito feliz Com esse teu gesto Parabéns Deus irá te recompensar sim Escute A nossa oração de hoje Foi muito forte Essas portas que você Tanto precisa Irão se abrir E os anjos do Senhor Não tenha dúvida Daqui para frente Não irão apenas cercar Mas proteger E guiar os seus filhos Amém? Que Deus te guarde Proteja E abençoe De modo tremendo e poderoso Vem, Senhor Vem, Senhor Entra na minha vida Vem, Senhor Entra no meu coração Vem, Senhor Vem, Senhor O mundo A minha história Vem, Senhor As bênçãos E a vitória A oração que faremos hoje Ela mudará a vida De quem você mais ama Escute A oração que nós faremos hoje Mudará a vida De quem você mais ama Eu sei Que muitas são as pessoas Que nos ouvem nesse instante Que possuem essa rotina espiritual De orar com a gente todos os dias De pegar a Deus Todos os dias Por meio que darmos orações Não é? Mas Deus me mostra hoje A urgência De fazermos uma oração Para os nossos filhos Eu sei que você Que está agora me acompanhando Não ignora O mundo espiritual E eu creio que Você sabe que inimigo O que ele mais quer É destruir a nossa família E Deus Ele te colocou Como coluna Da sua casa Da sua família E hoje Ele pede a urgência De orarmos Pelos nossos filhos Você que é mãe Você que é pai Que me ouve Você sabe Que são suas orações Que mantêm de pé A sua família E muitas vezes Filhos que estão em depressão Filhos que vivem angustiados Filhos rebeldes Filhos que não se acham Filhos que possuem algum vício Filhos que estão com um casamento Conturbado Tumultuado Eu sei Você já deu conselhos Conversou Já fez O que podia fazer Então vamos agora pedir A ajuda de Deus Eu quero então Começar a nossa oração de hoje Te passando Dez direções Para que seus filhos Sejam sempre abençoados A primeira direção Ore sempre por eles Sempre A segunda direção Além de orar a sós Por eles Tente também Orar com eles Viu? A terceira direção Quando orar E também No seu dia a dia Fale com eles Palavras de bênçãos De vitórias A quarta direção Não permita Que eles te ouçam Falando mal de alguém Muito menos de alguém Da própria família Inclusive De ex-marido A quinta direção Sempre esclareça Que você ama a Deus Mas que também Comete erros Então peça perdão Caso os magoe de repente A sexta direção Busque uma maneira Com a qual possam Você e eles Servir a Deus E ajudar Quem mais necessita A sétima direção Lembre-se De todos os erros Que você mesmo Cometeu E não julgue Os seus filhos Ao cometerem Também erros A oitava direção Lembre-se Que a sua falta De perdão E misericórdia A eles Pode causar O seu fracasso A nona direção Use ensino Sobre a importância De Deus E a importância Também De respeitar As pessoas A décima direção Mostra a eles Desde muito cedo A importância Do trabalho Dos estudos Os ajude A desenvolver Os seus dons Os seus talentos Escute Todas as pessoas Da sua família Traçam-se Dadas a você Por Deus Eles podem De repente Nem sempre agir direito Eles podem Sempre tratar você direito Eles podem De repente Não dizer as coisas certas O tempo todo Mas Ainda temos A nossa responsabilidade De levantá-los Em oração Mesmo que a relação De vocês Esteja Meio ruim Atualmente Deus Escute Ele vai usar hoje Desta oração Para mudar as coisas Eu sei que às vezes Relacionamentos Familiares Não são fáceis São complicados Pode haver dor Discussão Desentendimentos Ofensas Mas quando você ora Você está abrindo a porta Para a cura de Deus Na vida de vocês Deus Ele não quer Que você Serrasse a vida inteira Chateado Com um coraçãozinho Apertado Carregando algum tipo De dor De ressentimento De ofensa Eu quero que você Saiba que Se você quer de fato Se libertar Dessa amargura Em relação a alguém Da sua família Você tem Que começar a orar Para essa pessoa Viu? Mesmo que você não queira Mesmo que não sinta a vontade É um passo de fé Porque Deus Ele vê a sua obediência E Ele vai Honrar você Pelo fato de você Ter deixado Magos E ressentimentos De lado E orado Para que Haja entendimento Entre vocês E a sua família Deus Ele quer Restaurar a sua família Amém? Ele tem um grande futuro Para você E para a sua família Não há nada Muito difícil Para Ele Então mantenha-se na fé Continue Acreditando Continue orando Nós vamos hoje Orar para que Deus Proteja Nossos filhos Mas Se depois dessa oração Você sentir no coração O desejo de orar Por alguém de uma especial Da sua família Não ignore isso É o Espírito Santo Pedindo que você Ore Porque uma oração Pode mudar tudo Amém? De cabeça erguida Joelhos no chão E oração Que nós vamos Obter as vitórias Que a gente precisa Não é isso? Eu quero que hoje Você coloque aqui Nos comentários Esse vídeo O seu nome Apenas o meu nome E o primeiro nome Das pessoas que Você ama O primeiro nome Das pessoas Da sua família Escreve Escreve o que eu espero Quero que você também Escreva a frase De poder de hoje Escreve assim Que todo o poder De Deus Seja Está escrevendo os homens ainda? Espero Família grande, né? Minha família é pequena Muito pequena Escreve Os nomes São nomes Os nomes das pessoas Qual eu posso falar Frase? Então vamos lá Que o poder de Deus Seja derramado Sobre a minha família Escreve Que o poder De Deus Seja Derramado Sobre a minha família Isso Olha Eu vou orar também Hoje com você O Salmo 57 É o Salmo das portas abertas Então Depois Que orar O Salmo 57 Eu vou orar Hoje pelos nossos filhos E a nossa oração Será especial Forte Para que Deus De verdade Abra as portas Que você precisa Portas que estão Fechadas na sua vida Porta de emprego Porta na área sentimental Na área espiritual Na saúde Na vida financeira E para que Deus Também restaure A sua família Que cuide De um modo especial Dos seus filhos Viu? Eu quero te pedir algo também Se você ainda não deixou Seu like Seu gostei Seu curtinho Seu vídeo Peço que faça isso Porque é dessa forma Dessa maneira Que o Facebook E o YouTube Entendem Que o conteúdo É bom E assim Liberam Para que a nossa oração Possa abençoar mais pessoas Não é por vaidade Que eu estou pedindo Não É porque assim funciona O logaritmo Do YouTube E também do Facebook Então deixa agora Seu like Seu gostei Ou seu curtir Estou vendo que muita gente Acompanhando O TikTok A gente Seja bem-vindo Que Deus abençoe Adquire você também O hábito De orar com a gente Aqui todos os dias Deus vai fazer você Se tornar um gigante Na fé Viu? Com esse hábito Se você está acompanhando A gente pelo TikTok Pelo Instagram Pelo Facebook Nos siga então Pelo TikTok Pelo Instagram Pelo Facebook Agora Vira o YouTube De modo especial Quando você se inscreve Em nosso canal Você recebe um aviso No teu celular Uma notificação Totalmente de graça Se custa algum Todas as vezes Que estamos aqui Orando por você Então Para não correr o risco De perder a nossa oração Se inscreva No nosso canal do YouTube Eu te dou passo a passo Está no YouTube Tem aqui a palavrinha Em letras vermelhas Inscrever-se Você vai clicar Vai aparecer no sininho Clica também Agora vê se você acha A palavra toda Clica também Pronto E daqui para frente Vai ser só bênção Na sua vida Só vitória na sua vida Então Abra agora o seu coração Vamos formar no instante A maior corrente de orações Do planeta Hoje a nossa oração Será para que Portas se abram Na sua vida Já quero também Que você escreva aqui Em que hora da sua vida Você preste uma porta aberta Financeira Sentimental Profissional Na sua saúde Na saúde de alguém Que você ama Escreve Isso Vamos orar então Para que essa porta Se abra E para que Deus Proteja Os nossos filhos Começando com Salmos 57 Misericórdia Deus Misericórdia Pois em ti A minha alma Se refugia Eu me refugiarei A sombra das tuas asas Até que passe o perigo Clamo ao Deus Altíssimo A Deus Que para comigo Cumpre o seu propósito Dos céus Ele me envia a salvação E põe em fuga Todos os que me perseguem Deus Me envia o seu amor Me envia a sua fidelidade Eu estou em meio Pai a leões ávidos Para devorar Seus dentes São lanças e flechas Sua língua Espada Afiada Prepara o Senhor Armadilhas Para os meus pés Abriram uma cova Para o meu caminho Mas foram eles Que nela caíram Meu coração O Senhor Está firme em ti Eu peço Que desperte a minha alma Para que eu possa Constantemente te louvar Pois O teu amor Senhor É grande o suficiente Para alcançar os céus A tua fidelidade Vai até as nuvens Se exaltado Ó Deus Acima dos céus Sobre toda a terra Esteja a tua glória Vou agora estender a mão Em sua direção Para que a gente ore Nesse instante Pelos nossos filhos E eu quero que você Repita comigo Essas palavras Senhor Com todo o nosso coração Te imploramos Proteja os nossos filhos Proteja os nossos filhos Livra-os Dos perigos Este mundo Os abençoe Em seus relacionamentos Em seus estudos Em suas carreiras Guarda-os com segurança Debaixo das tuas asas Senhor Pedimos que Segure as mãos E impeça as intenções De todos aqueles Que queiram prejudicar Os nossos filhos Não permita a Deus Em suas vidas A rebeldia Os vícios Os maus hábitos Os afaste Senhor Dos falsos amigos E das más companhias Dê a eles Senhor Sabedoria Em suas decisões E escolhas Que as palavras Que saiam Pai Da boca Dos meus filhos Deus Não sejam para agredir Julgar Ou machucar Mas para Motivar Edificar Encorajar E principalmente Curar Que suas atitudes Sejam nobres E positivas Que eles possam Pai Desfrutar Cada etapa De suas vidas Sempre conscientes Da brevidade de tudo E mantendo Meu Deus O equilíbrio Em suas prioridades Guia-os Pai Com tua luz Para que andem Sempre pela vida Com um espírito Cheio de gratidão Proteja Seus corações As raízes Da tristeza Da frustração Da rejeição E do rancor Senhor Que os nossos filhos Possam te reconhecer Viver o teu amor E assim experimentar A tua paz Que a tua graça Os acompanhe Que teus favores Os cerquem Que consigam Deus Desenvolver Seus dons Seus talentos E assim serem Quem o Senhor Os criou para ser Que eles saibam Pai O quanto são preciosos Especiais Que sejam conscientes Do seu valor E seguros De si mesmos Que desfrutem Pai Cada etapa da vida Sabendo que a nossa vida É uma névoa E que não Teremos para sempre As pessoas Que amamos Perto da gente Que sejam Fortes Persistentes E resilientes Mas não frios E nem egoístas Que deem Sempre às pessoas O benefício Da dúvida E demonstrem O teu amor Em qualquer situação Que continuem Pai Fazendo a coisa certa Mesmo que Coisas erradas Estejam acontecendo Em volta deles Quando se sentirem Deus cansados Sopre um novo fôlego Em seus humões Quando se sentirem Perdidos Os inunde Com teu espírito Os lembrando Que possuem Um propósito E quando Pai Se sentirem Sozinhos Os envolva Deus Com teu amor Para que Recordem Da tua presença Constante Na vida deles E da tua Misericórdia Avenida Nossos filhos Deus Te pertencem Senhor Estão selados Com teu poderoso Sangue Os conduza Com tua destra E os leve Em segurança Até o destino Incrível Que o Senhor Já reservou Para eles Em nome de Jesus Olhe agora Comigo assim Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos O mal Pois teu é o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todos Sempre você diz Amém E você diz Graças a Deus Espira fundo Toma posse Da sua bênção Do seu milagre Da sua vitória Isso Deus agora Quero que você pare Dois minutinhos Para levar essa palavra Essa oração A sete pessoas Ele parou para te ouvir Não foi? Então Doe agora Dois minutinhos para ele Compartilhe essa oração Copie o link do vídeo Envie para os seus amigos No whatsapp Isso Eu quero aproveitar E agradecer Eu tenho visto Tantas pessoas Que compartilham Com tanto carinho Não apenas compartilham Mas escreve assim Já peguei assim Esse é meu irmão Fábio Teruel Ele ora todos os dias Acompanhe as orações dele Essas orações Mudaram a minha vida Mudaram também a sua Eu quero agradecer Você Você é um anjo de luz Viu? Você é um agente de cura Que coisa linda Quando você faz isso Você acha que Deus Não recompensa Recompensa sim Viu? Eu fico muito feliz Com esse teu gesto Parabéns Deus irá te recompensar sim Escute A nossa oração de hoje Foi muito forte Essas portas Que você tanto precisa Irão se abrir E os anjos do Senhor Não tenha dúvida Daqui para frente Não irão apenas cercar Mas proteger E guiar os seus filhos Amém? Que Deus te guarde Proteja E abençoe De modo tremendo E poderoso Vem Senhor Entra na minha vida Vem Senhor Entra no meu coração Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor A oração que faremos hoje Ela mudará a vida De quem você mais ama Escute A oração que nós faremos hoje Mudará a vida De quem você mais ama Eu sei Que muitas são as pessoas Que nos ouvem nesse instante Que possuem essa rotina espiritual De orar com a gente todos os dias De você pegar a Deus Todos os dias Por meio que darmos orações Mas Deus me mostra hoje A urgência De fazermos uma oração Para os nossos filhos Eu sei que você que está agora E a sua família E muitas vezes Filhos que estão em depressão Filhos que vivem angustiados Filhos rebeldes Filhos que não se acham Filhos que possuem algum vício Filhos que estão com um casamento Conturbado Eu sei Você já deu conselhos Conversou Já fez O que podia fazer Então vamos agora Pedir a ajuda de Deus Eu quero então Começar a nossa oração de hoje Te passando Dez direções Para que seus filhos Sejam sempre abençoados A primeira direção Ore sempre por eles Sempre A segunda direção Além De orar a sós Por eles Tente também Orar com eles Viu A terceira direção Quando orar E também No seu dia a dia Fale com eles Palavras de bênçãos De vitórias A quarta direção Não permita Que eles te ouçam Falando mal de alguém Muito menos de alguém Da própria família Inclusive De ex-marido A quinta direção Sempre esclareça Que você ama a Deus Mas que também Comete erros Então peça perdão Caso os magoe De repente A sexta direção Busque uma maneira Com a qual possam Você e eles Servir a Deus E ajudar Quem mais necessita A sétima direção Lembre-se de todos Dos estudos Os ajude a desenvolver Os seus dons Os seus talentos Escute Todas as pessoas Da sua família Traçaram Dadas a você Por Deus Eles podem De repente Nem sempre agir direito Eles podem Nem sempre Tratar você direito Eles podem De repente Não dizer as coisas Certas O tempo todo Mas ainda Temos a nossa Responsabilidade De levantá-los Em oração Mesmo que a relação De vocês Esteja Meio ruim Atualmente Deus Escute Ele vai usar hoje Desta oração Para mudar as coisas Eu sei que Às vezes Relacionamentos Familiares Não são fáceis São complicados Pode haver Dura Discussão Desentendimentos Ofensas Mas quando você ora Você está abrindo a porta Para a cura de Deus Na vida de vocês Deus Ele não quer Que você Serrasse a vida inteira Chateado Com um coraçãozinho Apertado Carregando algum tipo De dor De ressentimento De ofensa Eu quero que você Saiba que Se você quer De fato Se libertar Dessa amargura Em relação a alguém Da sua família Você tem Que começar a orar Para essa pessoa Viu? Mesmo que você não queira Mesmo que não sinta vontade É um passo de fé Porque Deus Ele vê a sua obediência E Ele vai Honrar você Pelo fato de você Ter deixado Mágoas E ressentimentos De lado E orado Para que Haja entendimento Entre vocês E a sua família Deus Ele quer Restaurar a sua família Amém? Ele tem um grande futuro Para você E para a sua família Não há nada Muito difícil para Ele Então mantenha-se na fé Continue Acreditando Continue orando Nós vamos hoje Orar para que Deus Proteja os nossos filhos Mas se depois dessa oração Você sentir no coração O desejo de orar Por alguém de uma especial Da sua família Não ignore isso É o Espírito Santo Pedindo que você Ore Porque uma oração Pode mudar tudo Amém? De cabeça erguida Joelhos no chão E oração Que nós vamos Obter as vitórias Que a gente precisa Não é isso? Eu quero que hoje Você coloque aqui nos comentários Esse vídeo O seu nome Apenas o primeiro nome E o primeiro nome Das pessoas que você ama O primeiro nome das pessoas Da sua família Escreve Escreve o que eu espero Quero que você também escreva A frase de poder de hoje Escreve assim Que todo o poder de Deus Seja Está escrevendo os homens ainda? Espero Família grande, né? Minha família é pequena Muito pequena Escreve Os nomes São nomes Os nomes das pessoas Agora posso falar a frase? Então vamos lá Que o poder de Deus Seja derramado Sobre a minha família Escreve Que o poder De Deus Seja Derramado Sobre a minha família Isso Olha Eu vou orar também Hoje com você O Salmo 57 É o Salmo das portas abertas Então Depois Que orar o Salmo 57 Eu vou orar hoje Pelos nossos filhos E a nossa oração Será especial Forte Para que Deus de verdade Abra as portas Que você precisa Portas que estão fechadas Na sua vida Porta de emprego Porta na área sentimental Na área espiritual Na saúde Na vida financeira E para que Deus também Restaure a sua família Que cuide de um modo especial Dos seus filhos Viu? Eu quero te pedir algo também Se você ainda não deixou Seu like Seu gostei Seu curtinho Seu vídeo Peço que faça isso Porque é dessa forma Dessa maneira Que o Facebook e o YouTube Entendem que o conteúdo É bom E assim Liberam para que a nossa oração Possa abençoar mais pessoas Não é por vaidade Que eu estou pedindo É porque assim funciona O logaritmo do YouTube Também do Facebook Então deixa agora o seu like Seu gostei Ou seu curtir Estou vendo que muita gente Acompanhando no TikTok A gente Seja bem-vindo Que Deus abençoe Adquire você também O hábito de orar com a gente Aqui todos os dias Deus vai fazer você Se tornar um gigante na fé Viu? Com esse hábito Se você está acompanhando a gente Clica também Clica também Agora vê se você acha a palavra Todas Clica também Pronto E daqui para frente Vai ser só bênção na sua vida Só vitória na sua vida Então Abra agora o seu coração Vamos formar no instante A maior corrente de orações Do planeta Hoje a nossa oração Será para que Portas se abram na sua vida Já quero também que você escreva aqui Em que hora da sua vida Você precisa de uma porta aberta Financeira Sentimental Profissional Na sua saúde Na saúde de alguém que você ama Escreve Isso Vamos orar então Para que essa porta se abra E para que Deus proteja Os nossos filhos Começando com Salmos 57 Misericórdia Misericórdia Pois em ti a minha alma se refugia Eu me refugiarei A sombra das tuas asas Até que passe o perigo Clamo ao Deus Altíssimo A Deus Que para comigo Cumpre o seu propósito Dos céus Ele me envia a salvação E põe em fuga Todos os que me perseguem Deus Me envia o seu amor Me envia a sua fidelidade Eu estou em meio Pai a leões ávidos Para devorar Seus dentes São lanças e flechas Sua língua Espada Afiada Preparo o Senhor Armadilhas Para os meus pés Abriram uma cova Pai no meu caminho Mas foram eles Que nela caíram Meu coração Senhor Está firme em ti Eu peço a que desperte A minha alma Para que eu possa Constantemente te louvar Pois O teu amor Senhor É grande o suficiente Para alcançar os céus A tua fidelidade Vai até as nuvens Se exaltado Ó Deus Acima dos céus Sobre toda a terra Esteja a tua glória Vou agora estender a mão Em sua direção Para que a gente ore Nesse instante Pelos nossos filhos E eu quero que você Repita comigo Essas palavras Senhor Com todo o nosso coração Te imploramos Proteja os nossos filhos Livra-os Dos perigos deste mundo Os abençoe Em seus relacionamentos Em seus estudos Em suas carreiras Guarda-os com segurança Debaixo das tuas asas Senhor Pedimos que Segure as mãos E impeça as intenções De todos aqueles Que queiram prejudicar Os nossos filhos Não permita a Deus Em suas vidas A rebeldia Os vícios Os maus hábitos Os afaste Senhor Dos falsos amigos E das más companhias Dê a eles Senhor Sabedoria Em suas decisões E escolhas Que as palavras Que saiam Pai Da boca dos meus filhos Deus Não sejam para agredir Julgar Ou machucar Mas para Motivar Edificar Encorajar E principalmente Curar Que suas atitudes Sejam nobres E positivas Que eles possam Pai Desfrutar Cada etapa De suas vidas Sempre conscientes Da brevidade de tudo E mantendo Meu Deus O equilíbrio Em suas prioridades Guia-os Pai Com tua luz Para que andem Sempre pela vida Com um espírito Cheio de gratidão Proteja-se os corações Das raízes da tristeza Da frustração Da rejeição E do rancor Senhor Que os nossos filhos Possam te reconhecer Viver o teu amor E assim experimentar a tua paz Que a tua graça Os acompanhe Que teus favores Os cerquem Que consigam Deus Desenvolver seus dons Seus talentos E assim serem Quem o Senhor Os criou Para ser Que eles saibam Pai O quanto são preciosos Especiais Que sejam conscientes Do seu valor E seguros De si mesmos Que desfrutem Pai Cada etapa Da vida Sabendo que a nossa vida É uma névoa E que não Teremos Para sempre As pessoas Que amamos Perto da gente Que sejam fortes Persistentes E resilientes Mas não frios E nem egoístas Que deem sempre As pessoas O benefício Da dúvida E demonstrem O teu amor Em qualquer situação Que continuem Pai Fazendo a coisa certa Mesmo que Coisas erradas Estejam acontecendo Em volta deles Quando se sentirem Deus cansados Sopre um novo fôlego Com seus rumões Quando se sentirem Perdidos Os inunde Com teu espírito Os lembrando Que possuem Um propósito E quando Pai Se sentirem Sozinhos Os envolva Deus Com teu amor Para que Recordem Da tua presença Constante Na vida deles E da tua Misericórdia Avenida Nossos filhos Deus Te pertencem Senhor Estão selados Com teu poderoso Sangue Os conduza Com tua destra E os leve em segurança Até o destino Incrível Que o Senhor Já reservou Para eles Em nome de Jesus Ore agora Comigo assim Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos hai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos O mal Pois teu é o reino O poder A honra e a glória Hoje Amanhã E para todos Sempre Você diz amém E você diz graças a Deus Espira fundo Toma posse Da sua bênção Do seu milagre Da sua vitória Isso Deus agora Quer que você pare Dois minutinhos Para levar essa palavra Essa oração A sete pessoas Ele parou para te ouvir Não foi? Então Doe agora Dois minutinhos Para ele Compartilhe essa oração Copie o link do vídeo Envie para os seus amigos No whatsapp Isso Eu quero aproveitar E agradecer Eu tenho visto tantas pessoas Que compartilham Com tanto carinho Não apenas compartilham Mas escreve assim Já peguei assim Esse é meu irmão Fábio Teruel Ele ora todos os dias Acompanhe as orações dele Essas orações Mudaram a minha vida Mudaram também a sua Eu quero agradecer a você Você é um anjo de luz Viu? Você é um agente de cura Que coisa linda Quando você faz isso Você acha que Deus Não recompensa? Recompensa sim Viu? Eu fico muito feliz Com esse seu gesto Parabéns Deus irá te recompensar sim Escute A nossa oração de hoje Foi muito forte Essas portas Que você tanto precisa Irão se abrir E os anjos do Senhor Não tenha dúvida Daqui pra frente Não irão apenas cercar Mas proteger E guiar os seus filhos Amém? Que Deus te guarde E proteja E abençoe De modo tremendo Ser poderoso Vem Senhor Entra na minha vida Vem Senhor Entra no meu coração Vem Senhor A oração que faremos hoje Ela mudará a vida Ela mudará a vida De quem você mais ama Escute A oração que nós faremos hoje Mudará a vida De quem você mais ama Eu sei Que muitas são as pessoas Que nos ouvem nesse instante Que possuem essa rotina espiritual De orar com a gente todos os dias De pegar a Deus Todos os dias Por meio que darmos orações Mas Deus me mostra hoje A urgência De fazermos uma oração Para os nossos filhos Eu sei que você Que está agora me acompanhando Não ignora O mundo espiritual E eu creio que Você sabe que inimigo O que ele mais quer É destruir a nossa família E Deus Ele te colocou Como coluna Da sua casa Da sua família E hoje Ele pede a urgência De orarmos Pelos nossos filhos Você que é mãe Você que é pai Que me ouve Você sabe que são Suas orações Que mantêm de pé A sua família E muitas vezes Os nossos jovens Eles não tem O entendimento necessário Para saberem discernir O bem Do mal As más amizades Das boas amizades Os maus pensamentos Dos bons pensamentos Os maus caminhos Dos bons caminhos Deus mostra A meu coração Muito pai Muita mãe Que está inclusive Com o coração apertadinho Por causa De filhos Que estão vivendo Dilemas Passando por problemas Filhos que Estão em depressão Filhos que Vivem angustiados Filhos rebeldes Filhos que não se acham Filhos que possuem Algum vício Filhos que estão Com um casamento Conturbado Tumultuado Eu sei Você já deu conselhos Conversou Já fez O que podia fazer Então vamos agora Pedir a ajuda De Deus Eu quero então Começar a nossa oração De hoje Te passando Dez direções Para que seus filhos Sejam sempre Abençoados A primeira direção Ore sempre Por eles Sempre A segunda direção Além De orar A sós Por eles Tente também Orar com eles Viu A terceira direção Quando orar E também No seu dia a dia Fale com eles Palavras de bênçãos De vitórias A quarta direção Não permita Que eles te ouçam Falando mal de alguém Muito menos de alguém Da própria família Inclusive De ex-marido A quinta direção Sempre esclareça Que você ama Deus Mas que também Comete erros Então peça perdão Caso os magoe De repente A sexta direção Busque uma maneira Com a qual possam Você eles Servir a Deus E ajudar Quem mais necessita A sétima direção Lembre-se De todos os erros Que você mesmo cometeu E não julgue Os seus filhos Ao cometerem também erros A oitava direção Lembre-se Que a sua falta De perdão E misericórdia A eles Pode causar O seu fracasso A nona direção Use ensino Sobre a importância De Deus E a importância Também De respeitar As pessoas A décima direção Mostra a eles Desde muito cedo A importância Do trabalho Dos estudos Os ajude A desenvolver Os seus dons Os seus talentos Escute Todas as pessoas Da sua família Traçam-se Dadas a você Por Deus Eles podem De repente Nem sempre agir direito Eles podem Nem sempre Tratar você direito Eles podem De repente Não dizer as coisas Certas O tempo todo Mas Ainda temos A nossa responsabilidade De levantá-los Em oração Mesmo que a relação De vocês Esteja Meio ruim Atualmente Deus Escute Ele vai usar Hoje Desta oração Para mudar as coisas Eu sei que Às vezes Relacionamentos Familiares Não são fáceis São complicados Pode haver Dura Discussão Desentendimentos Ofensas Mas quando você ora Você está abrindo a porta Para a cura de Deus Na vida de vocês Deus Ele não quer que você Serrasse a vida inteira Chateado Com um coraçãozinho Apertado Carregando algum tipo De dor De ressentimento De ofensa Eu quero que você saiba Que se você quer De fato Se libertar Dessa amargura Em relação a alguém Da sua família Você tem É que começar a orar Para essa pessoa Mesmo que você não queira Mesmo que não sinta a vontade É um passo de fé Porque Deus Ele vê a sua obediência E Ele vai honrar você Pelo fato de você Ter deixado Magos E ressentimentos de lado E orado Para que Haja entendimento Entre vocês E a sua família Deus Ele quer restaurar A sua família Amém Ele tem um grande futuro Para você E para a sua família Não há nada muito difícil Para Ele Então mantenha-se na fé Continue Acreditando Continue orando Nós vamos hoje Orar para que Deus Proteja os nossos filhos Mas se depois dessa oração Você sentir no coração O desejo de orar Por alguém de uma especial Da sua família Não ignore isso É o Espírito Santo Pedindo que você Ore Porque uma oração Pode mudar tudo Amém De cabeça erguida Joelhos no chão E oração Que nós vamos Obter as vitórias Que a gente precisa Não é isso? Eu quero que hoje Você coloque aqui Nos comentários Esse vídeo O seu nome Apenas o primeiro nome E o primeiro nome Das pessoas que você ama O primeiro nome Das pessoas Da sua família Escreve Escreve o que eu espero Quero que você também escreva A frase de poder de hoje Escreve assim Que todo o poder de Deus Seja Está escrevendo os homens ainda? Espero Família grande, né? Minha família é pequena Muito pequena Escreve Os nomes São nomes Os nomes das pessoas Agora posso falar a frase? Então vamos lá Que o poder de Deus Seja derramado Sobre a minha família Escreve Que o poder De Deus Seja Derramado Sobre a minha família Isso Olha Eu vou orar também Hoje com você O Salmo 57 É o Salmo das portas abertas Então Depois Que orar o Salmo 57 Eu vou orar hoje Pelos nossos filhos E a nossa oração Será especial Forte Para que Deus de verdade Abra as portas Que você precisa Portas que estão fechadas Na sua vida Porta de emprego Porta na área sentimental Na área espiritual Na saúde Na vida financeira E para que Deus também Restaure a sua família Que cuide de um modo especial Dos seus filhos Viu? Eu quero te pedir algo também Se você ainda não deixou Seu like Seu gostei Seu curtinho Esse vídeo Peço que faça isso Porque é dessa forma Dessa maneira Que o Facebook e o YouTube Entendem que o conteúdo É bom E assim Liberam para que a nossa oração Possa abençoar mais pessoas Não é para o vaidade Que eu estou pedindo É porque assim funciona O logaritmo do YouTube Também do Facebook Então deixa agora o seu like Seu gostei Ou seu curtir Estou vendo que muita gente Acompanhando no TikTok A gente Seja bem-vindo Que Deus abençoe Adquire você também O hábito de orar com a gente Aqui todos os dias Deus vai fazer você Se tornar um gigante na fé Viu? Com esse hábito Se você está acompanhando a gente Clica também Clica também Agora vê se você acha a palavra Todas Clica também Pronto E daqui para frente Vai ser só bênção na sua vida Só vitória na sua vida Então Abra agora o seu coração Vamos formar o adolescente A maior corrente de orações Do planeta Hoje a nossa oração Será para que Portas se abram na sua vida Já quero também que você escreva aqui Em que hora da sua vida Você precisa de uma porta aberta Financeira Sentimental Profissional Na sua saúde Na saúde de alguém que você ama Escreve Isso Vamos orar então Para que essa porta se abra E para que Deus proteja Os nossos filhos Começando com Salmos 57 Misericórdia Misericórdia Pois em ti a minha alma se refugia Eu me refugiarei A sombra das tuas asas Até que passe o perigo Clamo ao Deus Altíssimo A Deus Que para comigo Cumpre o seu propósito Dos céus Ele me envia a salvação E põe em fuga Todos os que me perseguem Deus Me envia o seu amor Me envia a sua fidelidade Eu estou em meio Pai a leões ávidos Para devorar Seus dentes São lanças e flechas Sua língua Espada afiada Preparam o Senhor Armadilhas Para os meus pés Abriram uma cova Pai no meu caminho Mas foram eles Que nela caíram Meu coração Senhor está firme em ti Eu peço a que desperte A minha alma Para que eu possa Constantemente te louvar Pois o teu amor Senhor É grande o suficiente Para alcançar os céus A tua fidelidade Vai até as nuvens Se exaltado Ó Deus Acima dos céus Sobre toda a terra Esteja a tua glória Vou agora estender a mão Em sua direção Para que a gente ore Nesse instante Pelos nossos filhos E eu quero que você Repita comigo Essas palavras Senhor Com todo o nosso coração Te imploramos Proteja os nossos filhos Livra-os Dos perigos deste mundo Os abençoe Em seus relacionamentos Em seus estudos Em suas carreiras Guarda-os com segurança Debaixo das tuas asas Senhor Pedimos que Segure as mãos E impeça as intenções De todos aqueles Que queiram prejudicar Os nossos filhos Não permita a Deus Em suas vidas A rebeldia Os vícios Os maus hábitos Os afaste Senhor Dos falsos amigos E das más companhias Dê a eles Senhor Sabedoria Em suas decisões E escolhas Que as palavras Que saiam Pai Da boca Dos meus filhos Deus Não sejam para agredir Julgar Ou machucar Mas para Motivar Edificar Encorajar E principalmente Curar Que suas atitudes Sejam nobres E positivas Que eles possam Pai Desfrutar Cada etapa De suas vidas Sempre conscientes Da brevidade De tudo E mantendo Meu Deus O equilíbrio Em suas prioridades Guia os Pai Que consigam Que consigam Deus Desenvolver seus dons Seus talentos E assim Serem Quem o Senhor Os criou Para ser Que eles saibam Pai O quanto são Preciosos Especiais Que sejam Que sejam conscientes Do seu valor E seguros De si mesmos Que desfrutem Pai Cada etapa Da vida Sabendo que A nossa vida É uma névoa E que não Teremos Para sempre As pessoas Que amamos Perto da gente Que sejam Fortes Persistentes E resilientes Mas não frios E nem egoístas Que deem Sempre as pessoas O benefício Da dúvida E demonstrem O teu amor Em qualquer situação Que continuem Pai Fazendo a coisa certa Mesmo que Coisas erradas Estejam acontecendo Em volta deles Quando se sentirem Deus cansados Sopre novo fôlego Em seus homens Quando se sentirem Perdidos Os inunde Com teu espírito Os lembrando Que possuem Um propósito E quando Pai Se sentirem Sozinhos Os envolva Deus Com teu amor Para que Recordem Da tua presença Constante Na vida deles E da tua Misericórdia Avenida Nossos filhos Deus Te pertencem Senhor Estão selados Com teu poderoso Sangue Os conduza Com tua destra E os leve Em segurança Até o destino Incrível Que o Senhor Já reservou Para eles Em nome de Jesus Ore agora Comigo assim Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos hai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos O mal Pois teu é o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todos Sempre Você diz amém E você diz graças a Deus Espira fundo Toma posse Da sua benção Da sua milagre Da sua vitória Isso Deus agora Quer que você pare Dois minutinhos Para levar essa palavra Essa oração A sete pessoas Ele parou para te ouvir Não foi? Então Doe agora Dois minutinhos Para ele Compartilhe essa oração Copie o link do vídeo Envie para os seus amigos No whatsapp Isso Eu quero aproveitar E agradecer Eu tenho visto tantas pessoas Que compartilham Com tanto carinho Não apenas compartilham Mas escreve assim Já peguei assim Esse é meu irmão Fábio Teruel Ele ora todos os dias Acompanhe as orações dele Essas orações Mudaram a minha vida Vai mudar também a sua Eu quero agradecer Você Você é um anjo de luz Viu? Você é um agente de cura Que coisa linda Quando você faz isso Você acha que Deus Não recompensa? Recompensa sim Viu? Eu fico muito feliz Com esse seu gesto Parabéns Deus irá te recompensar sim Escute A nossa oração de hoje Foi muito forte Essas portas Que você tanto precisa Irão se abrir E os anjos do Senhor Não tenha dúvida Daqui pra frente Não irão apenas cercar Mas proteger E guiar os seus filhos Amém? Que Deus te guarde Proteja E abençoe de modo Tremendo e poderoso Vem, Senhor Vem, Senhor Entra na minha vida Vem, Senhor Entra no meu coração Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Mudará a vida De quem você mais ama A oração que nós faremos hoje Mudará a vida De quem você mais ama Eu sei Que muitas são as pessoas Que nos ouvem nesse instante Que possuem essa rotina espiritual De orar com a gente todos os dias De você pegar a Deus Todos os dias Por meio que darmos orações Não é? Mas Deus me mostra hoje A urgência De fazermos uma oração Para os nossos filhos Eu sei que você Que está agora me acompanhando Não ignora O mundo espiritual E eu creio que Você sabe que inimigo O que ele mais quer É destruir a nossa família E Deus Ele te colocou Como coluna Da sua casa Da sua família E hoje Ele pede a urgência De orarmos Pelos nossos filhos Você que é mãe Você que é pai Que me ouve Você sabe que são Suas orações Que mantêm de pé A sua família E muitas vezes Os nossos jovens Eles não tem O entendimento necessário Para saberem discernir O bem Do mal As más amizades Das boas amizades Os maus pensamentos Dos bons pensamentos Os maus caminhos Dos bons caminhos Deus mostra A meu coração Muito pai Muita mãe Que está inclusive Com o coração apertadinho Por causa De filhos Que estão vivendo Dilemas Passando por problemas Filhos que Estão em depressão Filhos que Vivem angustiados Filhos rebeldes Filhos que não se acham Filhos que possuem Algum vício Filhos que estão Com um casamento Conturbado Tumultuado Eu sei Você já deu conselhos Conversou Já fez O que podia fazer Então vamos agora Pedir a ajuda De Deus Eu quero então Começar a nossa oração De hoje Te passando Dez direções Para que seus filhos Sejam sempre abençoados A primeira direção Ore sempre por eles Sempre A segunda direção Além de orar a sós Por eles Tente também orar com eles Viu? A terceira direção Quando orar E também no seu dia a dia Fale com eles Fale com eles Palavras de bênçãos De vitórias A quarta direção Não permita Que eles te ouçam Falando mal de alguém Muito menos de alguém Da própria família Inclusive De ex-marido A quinta direção Sempre esclareça Que você ama Deus Mas que também Comete erros Então peça perdão Caso os magoe De repente A sexta direção Busque uma maneira Com a qual possam Você eles Servir a Deus E ajudar quem mais necessita A sétima direção Lembre-se De todos os erros Que você mesmo cometeu E não julgue Os seus filhos Ao cometerem também erros A oitava direção Lembre-se Que a sua falta De perdão E misericórdia A eles Pode causar O seu fracasso A nona direção Os ensine Sobre a importância De Deus E a importância Também De respeitar as pessoas A décima direção Mostra a eles Desde muito cedo A importância Do trabalho Dos estudos Os ajude A desenvolver Os seus dons Os seus talentos Escute Todas as pessoas Da sua família Traçam-se Dadas a você Por Deus Eles podem de repente Nem sempre agir direito Eles podem Nem sempre tratar Você direito Eles podem de repente Não dizer as coisas certas O tempo todo Mas ainda temos A nossa responsabilidade De levantá-los Em oração Mesmo que a relação De vocês esteja Meio ruim Atualmente Deus Escute Ele vai usar hoje Desta oração Para mudar as coisas Eu sei que às vezes Relacionamentos Familiares Não são fáceis São complicados Pode haver dor Discussão Desentendimentos Ofensas Mas quando você ora Você está abrindo a porta Para a cura de Deus Na vida de vocês Deus Ele não quer que você Serrasse a vida inteira Chateado Com um coraçãozinho Apertado Carregando algum tipo De dor De ressentimento De ofensa Eu quero que você saiba Que se você quer De fato Se libertar Dessa amargura Em relação a alguém Da sua família Você tem Que começar a orar Por essa pessoa Mesmo que você não queira Mesmo que não sinta a vontade É um passo de fé Porque Deus Ele vê a sua obediência E Ele vai honrar você Pelo fato de você Ter deixado Magos E ressentimentos de lado E orado Para que haja entendimento Entre vocês E a sua família Deus Ele quer restaurar A sua família Amém Ele tem um grande futuro Para você E para a sua família Não há nada muito difícil Para Ele Então mantenha-se na fé Continue Acreditando Continue orando Nós vamos hoje Orar para que Deus Proteja os nossos filhos Mas se depois dessa oração Você sentir no coração O desejo de orar Por alguém De uma especial Da sua família Não ignore isso É o Espírito Santo Pedindo que você Ore Porque uma oração Pode mudar tudo Amém De cabeça erguida Joelhos no chão E oração Que nós vamos Obter as vitórias Que a gente precisa Não é isso? Eu quero que hoje Você coloque aqui Nos comentários Esse vídeo O seu nome Apenas o meu nome E o primeiro nome Das pessoas Que você ama O primeiro nome Das pessoas Da sua família Escreve Escreve o que eu espero Quero que você também escreva A frase de poder de hoje Escreve assim Que todo o poder De Deus Seja Está escrevendo os homens ainda? Espero Família grande, né? Minha família é pequena Muito pequena Escreve Os nomes São nomes Os nomes das pessoas Agora posso falar a frase? Então vamos lá Que o poder de Deus Seja derramado Sobre a minha família Escreve Que o poder De Deus Seja Derramado Sobre a minha família Isso Olha Eu vou orar também Hoje com você Eu sou um 57 É o salmo das portas abertas Então Depois Que orar o salmo 57 Eu vou orar hoje Pelos nossos filhos E a nossa oração Será especial Forte Para que Deus de verdade Abra as portas Que você precisa Portas que estão fechadas Na sua vida Porta de emprego Porta na área sentimental Na área espiritual Na saúde Na vida financeira E para que Deus também Restaure a sua família Que cuide De um modo especial Dos seus filhos Viu? Quero te pedir algo também Se você ainda não deixou Seu like Seu gostei Seu curtinho Seu vídeo Peço que faça isso Porque é dessa forma Dessa maneira Que o Facebook E o YouTube Entendem que o conteúdo É bom E assim Liberam para que a nossa oração Possa abençoar mais pessoas Não é por vaidade Que eu estou pedindo É porque assim funciona O logaritmo do YouTube Também do Facebook Então deixa agora Seu like Seu gostei Ou seu curtir Estou vendo que muita gente Acompanhando O TikTok A gente Seja bem-vindo Que Deus abençoe Adquire você também O hábito de orar com a gente Aqui todos os dias Deus vai fazer você Se tornar um gigante na fé Viu? Com esse hábito Se você está acompanhando a gente Pelo TikTok Pelo Instagram Pelo Facebook Nos siga então Pelo TikTok Pelo Instagram Pelo Facebook Agora Vire o YouTube de modo especial Quando você se inscreve Em nosso canal Você recebe um aviso No teu celular Uma notificação Totalmente de graça Se é custo algum Todas as vezes Que estamos aqui Orando por você Então Para não correr o risco De perder a nossa oração Se inscreva No nosso canal do YouTube Eu te dou passo a passo Está no YouTube? Tem aqui a palavrinha Em letras vermelhas Inscrever-se Você vai clicar Vai aparecer no sininho Clica também Agora vê se você acha A palavra toda Clica também Pronto E daqui para frente Vai ser só bênção Na sua vida Só vitória Na sua vida Então Abra agora o seu coração Vamos formar o adolescente A maior corrente de orações Do planeta Hoje a nossa oração Será para que Portas se abram Na sua vida Já quero também Que você escreva aqui Em que hora da sua vida Você precisa De uma porta aberta Financeira Sentimental Profissional Na sua saúde Na saúde De alguém que você ama Escreve Isso Vamos orar então Para que essa porta Se abra E para que Deus Proteja Os nossos filhos Começando com Salmos 57 Misericórdia Deus Misericórdia Pois em ti A minha alma Se refugia Eu me refugiarei A sombra das tuas asas Até que passe o perigo Clamo ao Deus Altíssimo A Deus Que para comigo Cumpre o seu propósito Dos céus Ele me envia A salvação E põe em fuga Todos os que me perseguem Deus Me envia o seu amor Me envia a sua fidelidade Eu estou em meio Pai A leões ávidos Para devorar Seus dentes São lanças E flechas Sua língua Espada Afiada Prepara o Senhor Armadilhas Para os meus pés Abriram uma cova Pai no meu caminho Mas foram eles Que nela Caíram Meu coração O Senhor Está firme em ti Eu peço Que desperte a minha alma Para que eu possa Constantemente Te louvar Pois O teu amor Senhor É grande o suficiente Para alcançar os céus A tua fidelidade Vai até as nuvens Se exaltado Ó Deus Acima dos céus Sobre toda a terra Esteja a tua glória Vou agora estender a mão Em sua direção Para que a gente ore Nesse instante Pelos nossos filhos E eu quero que você Repita comigo Essas palavras Senhor Com todo o nosso coração Te imploramos Proteja os nossos filhos Livra-os Dos perigos deste mundo Os abençoe Em seus relacionamentos Em seus estudos Em suas carreiras Guarda-os com segurança Debaixo das tuas asas Senhor Pedimos que Segure as mãos E impeça as intenções De todos aqueles Que queiram prejudicar Os nossos filhos Não permita a Deus Em suas vidas A rebeldia Os vícios Os maus hábitos Os afaste Senhor Dos falsos amigos E das más companhias Dê a eles Senhor Sabedoria Em suas decisões E escolhas Que as palavras Que saiam Pai Da boca Dos meus filhos Deus Não sejam para agredir Julgar Ou machucar Mas para motivar Mas para motivar Edificar Encorajar E principalmente curar Que suas atitudes Sejam nobres E positivas Que eles possam Pai Desfrutar cada etapa De suas vidas Sempre conscientes Da brevidade De tudo E mantendo Meu Deus O equilíbrio Em suas prioridades Guia os Pai Com tua luz Para que andem Sempre pela vida Com um espírito Cheio de gratidão Proteja Seus corações As raízes Da tristeza Da frustração Da rejeição E do rancor Senhor Que os nossos filhos Possam te reconhecer Viver o teu amor E assim experimentar A tua paz Que a tua graça Os acompanhe Que teus favores Os cerquem Que consigam Deus Desenvolver Seus dons Seus talentos E assim serem Quem o Senhor Os criou para ser Que eles saibam Pai O quanto são preciosos Especiais Que sejam conscientes Do seu valor E seguros De si mesmos Que desfrutem Pai Cada etapa da vida Sabendo que a nossa vida É uma névoa E que não Teremos para sempre As pessoas Que amamos Perto da gente Que sejam Fortes Persistentes E resilientes Mas não frios E nem egoístas Que deem sempre As pessoas O benefício Da dúvida E demonstrem O teu amor Em qualquer situação Que continuem Pai Fazendo a coisa certa Mesmo que coisas Erradas Estejam acontecendo Em volta deles Quando se sentirem Deus cansados Sopre um novo fôlego Em seus rumões Quando se sentirem Perdidos Os inunde Com teu espírito Os lembrando Que possuem Um propósito E quando Pai Se sentirem Sozinhos Os envolva Deus Com teu amor Para que Recordem Da tua presença Constante Na vida deles E da tua Misericórdia Avenida Nossos filhos Deus Te pertencem Senhor Estão selados Com teu poderoso Sangue Os conduza Com tua destra E os leve Em segurança Até o destino Incrível Que o Senhor Já reservou Para eles Em nome de Jesus Ore agora Comigo assim Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos hai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos O mal Pois teu é o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todos Sempre Você diz amém E você diz graças a Deus Espira fundo Toma posse Da sua benção Da sua milagre Da sua vitória Isso Deus agora Quer que você pare Dois minutinhos Para levar Essa palavra Essa oração A sete pessoas Ele parou para te ouvir Não foi? Então Doe agora Dois minutinhos Para ele Compartilhe essa oração Copie o link do vídeo Envie para os seus amigos No whatsapp Isso Eu quero aproveitar E agradecer Eu tenho visto Tantas pessoas Que compartilham Com tanto carinho Não apenas compartilham Mas escreve assim Já peguei assim Esse é meu irmão Fábio Teruel Ele ora todos os dias Acompanhe as orações dele Essas orações Mudaram a minha vida Mudaram também a sua Eu quero agradecer a você Você é um anjo de luz Viu? Você é um agente de cura Que coisa linda Quando você faz isso Você acha que Deus Não recompensa? Recompensa sim Viu? Eu fico muito feliz Com esse teu gesto Parabéns Deus irá te recompensar sim Escute A nossa oração de hoje Foi muito forte Essas portas Que você tanto precisa Irão se abrir E os anjos Do Senhor Não tenha dúvida Daqui pra frente Não irão apenas cercar Mas proteger E guiar os seus filhos Amém? Que Deus te guarde Proteja E abençoe De modo tremendo E poderoso Vem Senhor Vem Senhor Entra na minha vida Vem Senhor Entra no meu coração Vem Senhor A oração que faremos hoje Ela mudará a vida De quem você mais ama Escute A oração que nós faremos hoje Mudará a vida De quem você mais ama Eu sei Que muitas são as pessoas Que nos ouvem nesse instante Que possuem essa rotina espiritual De orar com a gente todos os dias De pegar a Deus Todos os dias Por meio que darmos orações Não é? Mas Deus me mostra hoje A urgência De fazermos uma oração Para os nossos filhos Eu sei que você Que está agora Me acompanhando Não ignora O mundo espiritual E eu creio que Você sabe que inimigo O que ele mais quer É destruir a nossa família E Deus Ele te colocou Como coluna Da sua casa Da sua família E hoje Ele pede a urgência De orarmos Pelos nossos filhos Você que é mãe Você que é pai Que me ouve Você sabe que são Suas orações Que mantêm de pé A sua família E muitas vezes Os nossos jovens Eles não tem O entendimento necessário Para saberem discernir O bem Do mal As más amizades Das boas amizades Os maus pensamentos Dos bons pensamentos Os maus caminhos Dos bons caminhos Deus mostra A meu coração Muito pai Muita mãe Que está inclusive Com o coração apertadinho Por causa De filhos Que estão vivendo Dilemas Passando por problemas Filhos que Estão em depressão Filhos que Vivem angustiados Filhos rebeldes Filhos que não se acham Filhos que possuem Algum vício Filhos que estão Com um casamento Conturbado Tumultuado Eu sei Você já deu conselhos Conversou Já fez O que podia fazer Então vamos agora Pedir a ajuda de Deus Eu quero então Começar a nossa oração De hoje Te passando Dez direções Para que seus filhos Sejam sempre abençoados A primeira direção Ore sempre por eles Sempre A segunda direção Além De orar a sós Por eles Tente também Orar com eles Viu A terceira direção Quando orar E também No seu dia a dia Fale com eles Palavras de bênçãos De vitórias A quarta direção Não permita Não permita Que eles Te ouçam Falando mal De alguém Muito menos De alguém Da própria família Inclusive De ex-marido A quinta direção Sempre esclareça Que você ama a Deus Mas que também Comete erros Então peça perdão Caso os magoe De repente A sexta direção Busque uma maneira Com a qual possam Você e eles Servir a Deus E ajudar Quem mais necessita A sétima direção Lembre-se De todos os erros Que você mesmo Cometeu E não julgue Os seus filhos Ao cometerem Também erros A oitava direção Lembre-se Que a sua falta De perdão E misericórdia A eles Pode causar O seu fracasso A nona direção Os ensine Sobre a importância De Deus E a importância Também De respeitar As pessoas A décima direção Mostra a eles Desde muito cedo A importância Do trabalho Dos estudos Os ajude A desenvolver Os seus dons Os seus talentos Escute Todas as pessoas Da sua família Traçam-se Dadas a você Por Deus Eles podem De repente Nem sempre agir direito Eles podem Sempre tratar Você direito Eles podem De repente Não dizer as coisas Certas O tempo todo Mas Ainda temos A nossa responsabilidade De levantá-los Em oração Mesmo que a relação De vocês Esteja Meio ruim Atualmente Deus Escute Ele vai usar Hoje Desta oração Para mudar as coisas Eu sei que Às vezes Relacionamentos Familiares Não são fáceis São complicados Pode haver Dor Discussão Desentendimentos Ofensas Mas quando você ora Você está abrindo a porta Para a cura de Deus Na vida de vocês Deus Ele não quer Que você Cerrar-se a vida inteira Chateado Com um coraçãozinho Apertado Carregando algum tipo De dor De ressentimento De ofensa Eu quero que você saiba Que se você quer De fato Se libertar Dessa amargura Em relação a alguém Da sua família Você tem É que começar a orar Por essa pessoa Viu Mesmo que você não queira Mesmo que não sinta a vontade É um passo de fé Porque Deus Ele vê a sua obediência E Ele vai Honrar você Pelo fato de você Ter deixado Mágoas E ressentimentos De lado E orado Para que Haja entendimento Entre vocês E a sua família Deus Ele quer restaurar A sua família Amém Ele tem um grande futuro Para você E para a sua família Não há nada Muito difícil Para Ele Então mantenha-se na fé Continue Acreditando Continue orando Nós vamos hoje Orar para que Deus Proteja os nossos filhos Mas se depois Dessa oração Você sentir no coração O desejo de orar Por alguém De uma especial Da sua família Não ignore isso É o Espírito Santo Pedindo que você Ore Porque uma oração Pode mudar tudo Amém De cabeça erguida Joelhos no chão E oração Que nós vamos Obter as vitórias Que a gente precisa Não é isso Eu quero que hoje Você coloque aqui Nos comentários Esse vídeo O seu nome Apenas o primeiro nome E o primeiro nome Das pessoas que Você ama O primeiro nome Das pessoas Da sua família Escreve Escreve o que eu espero Quero que você também Escreva A frase de poder De hoje Escreve assim Que todo o poder De Deus Seja Está escrevendo Os homens ainda Espero Família grande Minha família é pequena Muito pequena Escreve Os nomes Os nomes Os nomes Das pessoas Agora posso falar a frase Então vamos lá Que o poder De Deus Seja derramado Sobre a minha família Escreve Que o poder De Deus Seja derramado Sobre a minha família Isso Olha Eu vou orar também Hoje com você O salmo 57 É o salmo das portas abertas Então Depois Que orar o salmo 57 Eu vou orar hoje Pelos nossos filhos E a nossa oração Será especial Forte Para que Deus De verdade Abra as portas Que você precisa Portas que estão Fechadas na sua vida Porta de emprego Porta na área sentimental Na área espiritual Na saúde Na vida financeira E para que Deus Também restaure A sua família Que cuide De um modo especial Dos seus filhos Viu Eu quero te pedir algo também Se você ainda não deixou Seu like Seu gostei Seu curtinho Esse vídeo Peço que faça isso Porque é dessa forma Dessa maneira Que o Facebook e o YouTube Entendem que o conteúdo É bom E assim Liberam para que a nossa oração Possa abençoar mais pessoas Não é por vaidade Que eu estou pedindo É porque assim funciona O logaritmo do YouTube Também do Facebook Então deixa agora Seu like Seu gostei Ou seu curtir Estou vendo que muita gente Acompanhando O TikTok Seja bem-vindo Que Deus abençoe E adquire você também O hábito de orar com a gente Todos os dias Deus vai fazer você Se tornar um gigante na fé Viu Com esse hábito Se você está acompanhando a gente Pelo TikTok Pelo Instagram Pelo Facebook Nos siga então Pelo TikTok Pelo Instagram Pelo Facebook Agora Vira o YouTube de modo especial Quando você se inscreve Em nosso canal Você recebe um aviso No teu celular Uma notificação Totalmente de graça Sem custo algum Todas as vezes Que estamos aqui Orando por você Então Para não correr o risco De perder a nossa oração Se inscreva No nosso canal do YouTube Eu te dou passo a passo Está no YouTube Tem aqui a palavrinha Em letras vermelhas Inscrever-se Você vai clicar Vai aparecer no sininho Clica também Agora vê se você acha A palavra toda Clica também Pronto E daqui para frente Vai ser só bênção Na sua vida Só vitória Na sua vida Então Abra agora o seu coração Vamos formar no instante A maior corrente De orações Do planeta Hoje a nossa oração Será para que Portas se abram Na sua vida Já quero também Que você escreva aqui Em que hora da sua vida Você precisa de uma porta aberta Financeira Sentimental Profissional Na sua saúde Na saúde De alguém que você ama Escreve Isso Vamos orar então Para que essa porta Se abra E para que Deus Proteja Os nossos filhos Começando com Salmos 57 Misericórdia Oh Deus Misericórdia Pois em ti A minha alma Se refugia Eu me refugiarei A sombra das tuas asas Até que passe o perigo Clamo ao Deus Altíssimo A Deus Que para comigo Cumpre o seu propósito Dos céus Ele me envia a salvação E põe em fuga Todos os que me perseguem Deus Me envia o seu amor Me envia a sua fidelidade Eu estou em meio Pai A leões ávidos Para devorar Seus dentes São lanças e flechas Sua língua Espada Afiada Prepara o Senhor Armadilhas Para os meus pés Abriram uma cova Pai No meu caminho Mas foram eles Que nela caíram Meu coração Senhor Está firme em ti Eu peço Que desperte A minha alma Para que eu possa Constantemente Te louvar Pois O teu amor Senhor É grande O suficiente Para alcançar os céus A tua fidelidade Vai até as nuvens Se exaltado Oh Deus Acima dos céus Sobre toda a terra Esteja a tua glória Vou agora Estender a mão Em sua direção Para que a gente Ore nesse instante Pelos nossos filhos E eu quero que você Repita comigo Essas palavras Senhor Com todo Nosso coração Te imploramos Proteja os nossos filhos Livra-os Dos perigos Deste mundo Os abençoe Em seus relacionamentos Em seus estudos Em suas carreiras Guarda-os com segurança Debaixo das tuas asas Senhor Pedimos que Segure as mãos E impeça as intenções De todos aqueles Que queiram prejudicar Os nossos filhos Não permita a Deus Em suas vidas A rebeldia Os vícios Os maus hábitos Os afaste Senhor Dos falsos amigos E das más companhias Dê a eles Senhor Sabedoria Em suas decisões E escolhas Que as palavras Que saiam Pai Da boca Dos meus filhos Deus Não sejam para agredir Julgar Ou machucar Mas para Motivar Edificar Encorajar E principalmente Curar Que suas atitudes Sejam nobres E positivas Que eles possam Pai Desfrutar Cada etapa De suas vidas Sempre conscientes Da brevidade De tudo E mantendo Meu Deus O equilíbrio Em suas prioridades Guia os Pai Com tua luz Para que andem Sempre pela vida Com um espírito Cheio de gratidão Proteja Seus corações Das raízes Da tristeza Da frustração Da rejeição E do rancor E do rancor Senhor Que os nossos filhos Possam te reconhecer Viver o teu amor E assim experimentar A tua paz Que a tua graça Os acompanhe Que teus favores Os cerquem Que consigam Deus Desenvolver seus dons Seus talentos E assim Serem Quem o Senhor Os criou Para ser Que eles saibam Pai O quanto são Preciosos Especiais Que sejam Conscientes Do seu valor E seguros De si mesmos Que desfrutem Pai Cada etapa Da vida Sabendo que a nossa vida É uma névoa E que não Teremos Para sempre As pessoas Que amamos Perto da gente Que sejam Fortes Persistentes E resilientes Mas não frios E nem egoístas Que deem Sempre às pessoas O benefício Da dúvida E demonstrem O teu amor Em qualquer situação Que continuem Pai Fazendo a coisa certa Mesmo que Coisas erradas Estejam acontecendo Em volta deles Quando se sentirem Deus cansados Sopre um novo fôlego Em seus rumões Quando se sentirem Perdidos Os inunde Com teu espírito Os lembrando Que possuem Um propósito E quando Pai Se sentirem Sozinhos Os envolva Deus Com teu amor Para que Recordem Da tua presença Constante Na vida deles E da tua Misericórdia Infinita Nossos filhos Deus Te pertencem Senhor Estão selados Com teu poderoso Sangue Os conduza Com tua destra E os leve Em segurança Até o destino Incrível Que o Senhor Já reservou Para eles Em nome de Jesus Ore agora Comigo assim Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos hai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos O mal Pois teu é o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todos Sempre Você diz amém E você diz graças a Deus Espira fundo Toma posse Da sua bênção Da sua milagre Da sua vitória Isso Deus agora Quer que você pare Dois minutinhos Para levar essa palavra Essa oração A sete pessoas Ele parou para te ouvir Não foi? Então Doe agora Dois minutinhos para ele Compartilhe essa oração Copie o link do vídeo Envie para os seus amigos No whatsapp Isso Eu quero aproveitar E agradecer Eu tenho visto Tantas pessoas Que compartilham Com tanto carinho Não apenas compartilham Mas escreve assim Já peguei assim Esse é meu irmão Fábio Teruel Ele ora todos os dias Acompanhe as orações dele Essas orações Mudaram a minha vida E vão mudar também a sua Eu quero agradecer Você Você é um anjo de luz Viu? Você é um agente de cura Que coisa linda Quando você faz isso Você acha que Deus Não recompensa? Recompensa sim Viu? Eu fico muito feliz Com esse teu gesto Parabéns Deus irá te recompensar sim Escute A nossa oração de hoje Foi muito forte Essas portas Que você tanto precisa Irão se abrir E os anjos do Senhor Não tenha dúvida Daqui pra frente Não irão apenas cercar Mas proteger E guiar os seus filhos Amém? Que Deus te guarde Proteja E abençoe De modo tremendo E poderoso Vem Senhor Vem Senhor Entra na minha vida Vem Senhor Entra no meu coração Vem Senhor A oração que faremos hoje Ela mudará a vida De quem você mais ama Escute A oração que nós faremos hoje Mudará a vida De quem você mais ama Eu sei Que muitas são as pessoas Que nos ouvem nesse instante Que possuem essa rotina espiritual De orar com a gente todos os dias De pegar a Deus Todos os dias Por meio que darmos orações Mas Deus me mostra hoje A urgência De fazermos uma oração Para os nossos filhos Eu sei que você Que está agora me acompanhando Não ignora O mundo espiritual E eu creio que Você sabe que inimigo O que ele mais quer É destruir a nossa família E Deus Ele te colocou Como coluna Da sua casa Da sua família E hoje Ele pede a urgência De orarmos pelos nossos filhos Você que é mãe Você que é pai Que me ouve Você sabe que são Suas orações Que mantêm de pé A sua família E muitas vezes Os nossos jovens Eles não tem O entendimento necessário Para saberem discernir O bem Do mal As más amizades Das boas amizades Os maus pensamentos Dos bons pensamentos Os maus caminhos Dos bons caminhos Deus mostra A meu coração Muito pai Muita mãe Que está inclusive Com o coração apertadinho Por causa De filhos Que estão vivendo Dilemas Passando por problemas Filhos que Estão em depressão Filhos que Vivem angustiados Filhos rebeldes Filhos que não se acham Filhos que possuem Algum vício Filhos que estão Com um casamento Conturbado Tumultuado Eu sei Você já deu conselhos Conversou Já fez O que podia fazer Então vamos agora Pedir a ajuda De Deus Eu quero então Começar a nossa oração De hoje Te passando Dez direções Para que seus filhos Sejam sempre abençoados A primeira direção Ore sempre por eles Sempre A segunda direção Além de orar A sós Por eles Tente também Orar com eles Viu A terceira direção Quando orar E também No seu dia a dia Fale com eles Palavras de bênçãos De vitórias A quarta direção Não permita Que eles te ouçam Falando mal de alguém Muito menos de alguém Da própria família Inclusive De ex-marido A quinta direção Sempre esclareça Que você ama a Deus Mas que também Comete erros Então peça perdão Caso os magoe De repente A sexta direção Busque uma maneira Com a qual possam Você e eles Servir a Deus E ajudar Quem mais necessita A sétima direção Lembre-se De todos os erros Que você mesmo cometeu E não julgue Os seus filhos Ao cometerem também erros A oitava direção Lembre-se Que a sua falta De perdão E misericórdia A eles Pode causar O seu fracasso A nona direção Os ensine Sobre a importância De Deus E a importância Também De respeitar As pessoas A décima direção Mostra a eles Desde muito cedo A importância Do trabalho Dos estudos Os ajude A desenvolver Os seus dons Os seus talentos Escute Todas as pessoas Da sua família Traçaram dadas A você por Deus Eles podem de repente Nem sempre agir direito Eles podem Nem sempre tratar Você direito Eles podem de repente Não dizer as coisas certas O tempo todo Mas Ainda temos a nossa Responsabilidade De levantá-los Em oração Mesmo que a relação De vocês esteja Meio ruim Atualmente Deus Escute Ele vai usar hoje Desta oração Para mudar as coisas Eu sei que Às vezes Relacionamentos Familiares Não são fáceis São complicados Pode haver dor Discussão Desentendimentos Ofensas Mas quando você ora Você está abrindo a porta Para a cura de Deus Na vida de vocês Deus Ele não quer Que você Cerrar-se a vida inteira Chateado Com um coraçãozinho Apertado Carregando algum tipo De dor De ressentimento De ofensa Eu quero que você Saiba que Se você quer De fato Se libertar Dessa amargura Em relação a alguém Da sua família Você tem E que começar a orar Por essa pessoa Viu? Mesmo que você não queira Mesmo que não sinta a vontade É um passo de fé Porque Deus Ele vê a sua obediência E Ele vai Honrar você Pelo fato de você Ter deixado Magos E ressentimentos De lado E orado Para que Haja entendimento Entre vocês E a sua família Deus Ele quer Restaurar a sua família Amém? Ele tem um grande futuro Para você E para a sua família Não há nada muito difícil Para Ele Então mantenha-se na fé Continue Acreditando Continue orando Nós vamos hoje Orar para que Deus Proteja os nossos filhos Mas se depois dessa oração Você sentir no coração O desejo de orar Por alguém de uma especial Da sua família Não ignore isso É o Espírito Santo Pedindo que você Ore Porque uma oração Pode mudar tudo Amém? De cabeça erguida Joelhos no chão E oração Que nós vamos Obter as vitórias Que a gente precisa Não é isso? Eu quero que hoje Você coloque aqui Nos comentários Esse vídeo O seu nome Apenas o meu nome E o primeiro nome Das pessoas Que você ama O primeiro nome Das pessoas Da sua família Escreve Escreve o que eu espero Quero que você também escreva A frase de poder de hoje Escreve assim Que todo o poder De Deus Seja Está escrevendo os homens ainda? Espero Família grande, né? Minha família é pequena Muito pequena Escreve Os nomes São nomes Os nomes das pessoas Agora posso falar a frase? Então vamos lá Que o poder de Deus Seja derramado Sobre a minha família Escreve Que o poder De Deus Seja derramado Sobre a minha família Isso Olha Eu vou orar também Hoje com você O salmo 57 É o salmo das portas abertas Então Depois Que orar o salmo 57 Eu vou orar hoje Pelos nossos filhos E a nossa oração Será especial Forte Para que Deus De verdade Abra as portas Que você precisa Portas que estão Fechadas na sua vida Porta De emprego Porta Na área sentimental Na área espiritual Na saúde Na vida financeira E para que Deus Também restaure A sua família Que cuide De um modo especial Dos seus filhos Viu? Eu quero te pedir algo também Se você ainda não deixou O seu like Seu gostei Seu curtinho Esse vídeo Peço que faça isso Porque é dessa forma Dessa maneira Que o Facebook E o YouTube Entendem Que o conteúdo É bom E assim Liberam para que a nossa oração Possa abençoar mais pessoas Não é para o vaidade Que eu estou pedindo É porque assim funciona O logaritmo do YouTube Também do Facebook Então deixa agora Seu like Seu gostei Ou seu curtir Estou vendo que muita gente Acompanhando O TikTok A gente Seja bem-vindo Que Deus abençoe Adquire você também O hábito De orar com a gente Todos os dias Deus vai fazer você Se tornar um gigante Na fé Viu? Com esse hábito Se você está acompanhando a gente Pelo TikTok Pelo Instagram Pelo Facebook Nos siga então Pelo TikTok Pelo Instagram Pelo Facebook Agora Vira o YouTube De modo especial Quando você se inscreve Em nosso canal Você recebe um aviso No teu celular Uma notificação Totalmente de graça Se é custo algum Todas as vezes Que estamos aqui Olhando para você Então Para não correr o risco De perder a nossa oração Se inscreva No nosso canal do YouTube Eu te dou passo a passo Está no YouTube Tem aqui a palavrinha Em letras vermelhas Inscrever-se Você vai clicar Vai aparecer no sininho Clica também Agora vê se você acha A palavra toda Clica também Pronto E daqui para frente Vai ser só bênção Na sua vida Só vitória Na sua vida Então Abra agora o seu coração Vamos formar no instante A maior corrente De orações Do planeta Hoje a nossa oração Será para que Portas se abram Na sua vida Já quero também Que você escreva aqui Em que hora da sua vida Você precisa de uma porta aberta Financeira Sentimental Profissional Na sua saúde Na sua saúde Na saúde Na saúde de alguém Que você ama Escreve Isso Vamos orar então Para que essa porta Se abra E para que Deus proteja Os nossos filhos Começando com Salmos 57 Misericórdia Ó Deus Misericórdia Pois em ti A minha alma Se refugia Eu me refugiarei A sombra das tuas asas Até que passe o perigo Clamo ao Deus Altíssimo A Deus Que para comigo Cumpre O seu propósito Dos céus Ele me envia A salvação E põe em fuga Todos os que Me perseguem Deus Me envia o seu amor Me envia a sua fidelidade Eu estou em meio Pai A leões ávidos Para devorar Seus dentes São lanças E flechas Sua língua Espada Afiada Preparam Senhor Armadilhas Para os meus pés Abriram uma cova Pai no meu caminho Mas foram eles Que nela caíram Meu coração Senhor Está firme em ti Eu peço Que desperte A minha alma Para que eu possa Constantemente Te louvar Pois O teu amor Senhor É grande O suficiente Para alcançar Os céus A tua fidelidade Vai até as nuvens Se exaltado Deus Acima dos céus Sobre toda a terra Esteja a tua glória Vou agora estender a mão Em sua direção Para que a gente ore Nesse instante Pelos nossos filhos Eu quero que você repita Eu quero que você repita Comigo essas palavras Senhor Com todo o nosso coração Te imploramos Proteja os nossos filhos Livra-os Dos perigos deste mundo Os abençoe Em seus relacionamentos Em seus estudos Em suas carreiras Guarda-os com segurança Debaixo das tuas asas Senhor Pedimos que Segure as mãos E impeça as intenções De todos aqueles Que queiram prejudicar Os nossos filhos Não permita A Deus Em suas vidas A rebeldia Os vícios Os maus hábitos Os afaste Senhor Dos falsos amigos E das más companhias Dê a eles Senhor Sabedoria Em suas decisões E escolhas Que as palavras Que saiam Pai Da boca Dos meus filhos Deus Não sejam Para agredir Julgar ou machucar Mas para Motivar Edificar Encorajar E principalmente Curar Que suas atitudes Sejam nobres E positivas Que eles possam Pai Desfrutar Cada etapa De suas vidas Sempre conscientes Da brevidade De tudo E mantendo Meu Deus O equilíbrio Em suas prioridades Guia-os Pai Com tua luz Para que andem Sempre pela vida Com o Espírito Cheio de gratidão Proteja Seus corações Das raízes Da tristeza Da frustração Da rejeição E do rancor Senhor Que os nossos filhos Possam te reconhecer Viver o teu amor E assim Experimentar A tua paz Que a tua graça Os acompanhe Que teus favores Os cerquem Que consigam Deus Desenvolver Seus dons Seus talentos E assim Serem Quem o Senhor Os criou Para ser Que eles saibam Pai O quanto São preciosos Especiais Que sejam Conscientes Do seu valor E seguros De si mesmos Que desfrutem Pai Cada etapa Da vida Sabendo que A nossa vida É uma névoa E que não Teremos Para sempre As pessoas Que amamos Perto da gente Que sejam Fortes Persistentes E resilientes Mas não Frios E nem Egoístas Que deem Sempre as pessoas O benefício Da dúvida E demonstrem O teu amor Em qualquer Situação Que continuem Pai fazendo A coisa certa Mesmo que Coisas erradas Estejam acontecendo Em volta deles Quando se sentirem Deus cansados Sopre um novo Fôlego Em seus Humões Quando se sentirem Perdidos Os inunde Com teu Espírito Os lembrando Que possuem Um propósito E quando Pai Se sentirem Sozinhos Os envolva Deus Com teu amor Para que Recordem Da tua presença Constante Na vida deles E da tua Misericórdia Avenida Nossos Filhos Deus Te pertencem Senhor Estão selados Com teu Poderoso Sangue Os conduza Com tua Destra E os leve Em segurança Até o destino Incrível Que o Senhor Já reservou Para eles Em nome de Jesus Ore agora Comigo assim Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos hai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos O mal Pois teu é o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todos Sempre Você diz amém E você diz graças a Deus Espira fundo Toma posse Da sua benção Do seu milagre Da sua vitória Isso Deus Deus agora Quero que você pare Dois minutinhos Para levar essa palavra Essa oração A sete pessoas Ele parou para te ouvir Não foi? Então Doe agora Dois minutinhos Para ele Compartilhe essa oração Copie o link do vídeo Envie para os seus amigos No whatsapp Isso Eu quero aproveitar E agradecer Eu tenho visto tantas pessoas Que compartilham Com tanto carinho Não apenas compartilham Mas escreve assim Já peguei assim Esse é meu irmão Fábio Teruel Ele ora todos os dias Acompanhe as orações dele Essas orações Mudaram a minha vida Mudaram também a sua Eu quero agradecer a você Você é um anjo de luz Viu? Você é um agente de cura Que coisa linda Quando você faz isso Você acha que Deus Não recompensa? Recompensa sim Viu? Eu fico muito feliz Com esse teu gesto Parabéns Deus irá te recompensar sim Escute A nossa oração de hoje Foi muito forte Essas portas Que você tanto precisa Irão se abrir E os anjos do Senhor Não tenha dúvida Daqui pra frente Não irão apenas cercar Mas proteger E guiar os seus filhos Amém? Que Deus te guarde Proteja E abençoe De modo tremendo e poderoso Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Entra na minha vida Vem Senhor Entra no meu coração Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor A oração que nós faremos hoje Ela mudará a vida Ela mudará a vida De quem você mais ama Escute A oração que nós faremos hoje Mudará a vida De quem você mais ama Eu sei Que muitas são as pessoas Que nos ouvem nesse instante Que possuem essa rotina espiritual De orar com a gente todos os dias De pegar a Deus Todos os dias Por meio que darmos orações Não é? Mas Deus me mostra hoje A urgência De fazermos uma oração Para os nossos filhos Eu sei que você Que está agora me acompanhando Não ignora O mundo espiritual E eu creio que Você sabe que inimigo O que ele mais quer É destruir a nossa família E Deus Ele te colocou Como coluna Da sua casa Da sua família E hoje Ele pede a urgência De orarmos Pelos nossos filhos Você que é mãe Você que é pai Que me ouve Você sabe que são Suas orações Que mantêm de pé A sua família E muitas vezes Os nossos jovens Eles não tem O entendimento necessário Para saberem discernir O bem Do mal As más amizades Das boas amizades Os maus pensamentos Dos bons pensamentos Os maus caminhos Dos bons caminhos Deus mostra A meu coração Muito pai Muita mãe Que está inclusive Com o coração apertadinho Por causa De filhos Que estão vivendo Dilemas Passando por problemas Filhos que Estão em depressão Filhos que Vivem angustiados Filhos rebeldes Filhos que não se acham Filhos que possuem Algum vício Filhos que estão Com um casamento Conturbado Tumultuado Eu sei Você já deu conselhos Conversou Já fez O que podia fazer Então vamos agora Pedir a ajuda De Deus Eu quero então Começar a nossa Oração de hoje Te passando Dez direções Para que seus filhos Sejam sempre Abençoados A primeira direção Ore sempre por eles Sempre A segunda direção Além de orar a sós Por eles Tente também Orar com eles Viu? A terceira direção Quando orar E também No seu dia a dia Fale com eles Palavras de bênçãos De vitórias A quarta direção Não permita Que eles te ouçam Falando mal de alguém Muito menos de alguém Da própria família Inclusive De ex-marido A quinta direção Sempre esclareça Que você ama Deus Mas que também Comete erros Então peça perdão Caso os magoe De repente A sexta direção Busque uma maneira Com a qual possam Você e eles Servir a Deus E ajudar quem mais necessita A sétima direção Lembre-se De todos os erros Que você mesmo cometeu E não julgue os seus filhos Ao cometerem também erros A oitava direção Lembre-se Que a sua falta De perdão E misericórdia A eles Pode causar O seu fracasso A nona direção Use ensino Sobre a importância De Deus E a importância Também De respeitar as pessoas A décima direção Mostra a eles Desde muito cedo A importância Do trabalho Dos estudos Os ajude A desenvolver Os seus dons Os seus talentos Escute Todas as pessoas Da sua família Traçam-se Dadas a você Por Deus Eles podem de repente Nem sempre agir direito Eles podem Nem sempre tratar Você direito Eles podem de repente Não dizer as coisas certas O tempo todo Mas Ainda temos A nossa responsabilidade De levantá-los Em oração Mesmo que a relação De vocês Esteja Meio ruim Atualmente Deus Escute Ele vai usar hoje Desta oração Para mudar as coisas Eu sei que as vezes Relacionamentos Familiares Não são fáceis São complicados Pode haver dor Discussão Desentendimentos Ofensas Mas quando você ora Você está abrindo a porta Para a cura de Deus Na vida de vocês Deus Ele não quer Que você Cerrar-se a vida inteira Chateado Com um coraçãozinho Apertado Carregando algum tipo De dor De ressentimento De ofensa Eu quero que você saiba Que se você quer De fato Se libertar Dessa amargura Em relação a alguém Da sua família Você tem Que começar a orar Para essa pessoa Viu? Mesmo que você não queira Mesmo que não sinta vontade É um passo de fé Porque Deus Ele vê a sua obediência E Ele vai honrar você Pelo fato de você Ter deixado Mágoas E ressentimentos de lado E orado Para que Haja entendimento Entre vocês E a sua família Deus Ele quer restaurar A sua família Amém? Ele tem um grande futuro Para você E para a sua família Não há nada muito difícil Para Ele Então mantenha-se na fé Continue Acreditando Continue orando Nós vamos hoje Orar para que Deus Proteja os nossos filhos Mas se depois Dessa oração Você sentir no coração O desejo de orar Por alguém De uma especial Da sua família Não ignore isso É o Espírito Santo Pedindo que você Ore Porque uma oração Pode mudar tudo Amém? De cabeça erguida Joelhos no chão E oração Que nós vamos Obter as vitórias Que a gente precisa Não é isso? Eu quero que hoje Você coloque aqui Nos comentários Esse vídeo O seu nome Apenas o meu nome E o primeiro nome Das pessoas que você ama O primeiro nome Das pessoas Da sua família Escreve Escreve o que eu espero Quero que você também escreva A frase de poder de hoje Escreve assim Que todo o poder De Deus Seja Está escrevendo os homens ainda? Espero Família grande, né? Minha família é pequena Muito pequena Escreve Os nomes Os nomes São nomes Os nomes das pessoas Agora posso falar a frase? Então vamos lá Que o poder de Deus Seja derramado Sobre a minha família Escreve Que o poder de Deus Seja derramado Sobre a minha família Isso A sua família Que cuide De um modo especial Dos seus filhos Viu? Quero te pedir algo também Se você ainda não deixou Seu like Seu gostei Seu curtinho Esse vídeo Peço que faça isso Porque é dessa forma Dessa maneira Que o Facebook e o YouTube Entendem Que o conteúdo é bom E assim Liberam Para que a nossa oração Possa abençoar mais pessoas Não é para o vaidade Que eu estou pedindo É porque assim funciona O logaritmo do YouTube E também do Facebook Então deixa agora Seu like Seu gostei Ou seu curtir Estou vendo que muita gente Acompanhando No TikTok A gente Seja bem-vindo Que Deus abençoe Adquire você também O hábito De orar com a gente Todos os dias Deus vai fazer você Se tornar um gigante Na fé Viu? Com esse hábito Se você está acompanhando A gente Pelo TikTok Pelo Instagram Pelo Facebook Nos siga então Pelo TikTok Pelo Instagram Pelo Facebook Agora Vira o YouTube De modo especial Quando você se inscreve Em nosso canal Você recebe um aviso No teu celular Uma notificação Totalmente de graça Sem custo algum Todas as vezes Que estamos aqui Olhando para você Então Para não correr o risco De perder a nossa oração Se inscreva No nosso canal do YouTube Eu te dou passo a passo Está no YouTube? Tem aqui a palavrinha Em letras vermelhas Inscrever-se Você vai clicar Vai aparecer no sininho Clica também Agora vê se você acha A palavra toda Clica também Pronto E daqui para frente Vai ser só bênção Na sua vida Só vitória Na sua vida Então Abra agora o seu coração Vamos formar no instante A maior corrente De orações Do planeta Hoje a nossa oração Será para que Portas se abram Na sua vida Já quero também Eu me refugiarei Eu me refugiarei Minha espada Sobre toda a terra Abençoe Em seus relacionamentos Em seus relacionamentos Em seus estudos Em suas carreiras Guarda-se Guarda-os com segurança E das más companhias E das más companhias De suas vidas De suas vidas Sempre conscientes Da brevidade De tudo E mantendo Meu Deus O equilíbrio Em suas prioridades Guia-os Pai Com tua luz Para que andem Sempre pela vida Com um espírito Cheio de gratidão Proteja-se os corações Das raízes Da tristeza Da frustração Da rejeição E do rancor Senhor Que os nossos filhos Possam te reconhecer Viver o teu amor E assim experimentar A tua paz Que a tua graça Os acompanhe Que teus favores Os cerquem Que consigam Deus Desenvolver Seus dons Seus talentos E assim serem Quem o Senhor Os criou Para ser Que eles saibam Pai O quanto são Preciosos Especiais Que sejam Conscientes Do seu valor E seguros De si mesmos Que desfrutem Pai Cada etapa Da vida Sabendo que A nossa vida É uma névoa E que não Teremos Para sempre As pessoas Que amamos Perto da gente Que sejam Fortes Persistentes E resilientes Mas não Frios E nem Egoístas Que deem Sempre as pessoas O benefício Da dúvida E demonstrem O teu amor Em qualquer situação Que continuem Pai Fazendo a coisa Certa Mesmo que Coisas Erradas Estejam Acontecendo Em volta Deles Quando se sentirem Deus cansados Sopre um novo Fôlego em Seus Mães Quando se sentirem Perdidos Os inunde Com teu Espírito Os lembrando Que possuem Um propósito E quando Pai Se sentirem Sozinhos Os envolva Deus Da tua presença Constante Na vida Deles E da tua Misericórdia Infinita Nossos Filhos Deus Te pertencem Senhor Estão selados Com teu Poderoso Sangue Os conduza Com tua Destra E os Leve em Segurança Até o Destino Incrível Que o Senhor Já Reservou Para eles Em nome De Jesus Ore agora Comigo Assim Pai Nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o Vosso Nome Venha A nós O Vosso Reino Seja Feita A vossa Vontade Assim Na terra Como No céu O Pão Nosso De cada Dia Nos Ai Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como E não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai Nos O mal Pois Teu Reino Poder A Glória Hoje Amanhã E para Todos Sempre Você Diz Amém E você Diz Graças a Deus Espira Fundo Toma Posse Da sua Benção Da sua Milagre Da sua Vitória Isso Deus Agora Quero que Você pare Dois Minutinhos Para Levar Essa Palavra Essa Oração A Sete Pessoas Ele Parou Para Te Ouvir Não Foi Então Dois Minutinhos Para Ele Compartilhe Essa Oração Copie O link Do vídeo Envie Para Seus Amigos Whatsapp Isso Eu quero Aproveitar Agradecer Eu tenho Visto Tantas Pessoas Que Compartilham Com Tanto Carinho Não Apenas Compartilham Mas Viu Viu Você Agente De Cura Que Coisa Linda Quando Você Faz Isso Você Acha que Deus Não Recompensa Recompensa Sim Viu Eu fico Muito feliz Com esse Seu Gesto Parabéns Deus Irá Te Recompensar Sim Escute A Nossa Oração De Hoje Foi Muito Forte Essas Portas Que Você Tanto Precisa Irão Se Abrir E Os Anjos O Senhor Não Tenha Dúvida Daqui Para Frente Não Irão Apenas Cercar Mas Proteger E Guiar Os Seus Filhos Amém Que Deus Te Guarde Proteja E Abençoe De Modo Tremendo E Poderoso Vem Senhor Entra Na Minha Vida Vem Senhor Entra No Meu Coração Vem Senhor Por A Minha Estou Glória Vem Senhor Traz Crença A Vitória A oração que faremos hoje Ela mudará a vida de quem você mais ama escute a oração que nós faremos hoje mudará a vida de quem você mais ama eu sei que muitas são as pessoas que nos ouvem nesse instante que possuem essa rotina espiritual de orar com a gente todos os dias de pegar a Deus todos os dias por meio que dar nossas orações não é mas Deus me mostra hoje a urgência de fazermos uma oração para os nossos filhos eu sei que você que está agora me acompanhando não ignora o mundo espiritual e eu creio que você sabe que inimigo o que mais quer é destruir a nossa família e Deus ele te colocou como coluna da sua casa da sua família e hoje ele pede a urgência de orarmos pelos nossos filhos você você que é mãe você que é pai que me ouve você sabe que são suas orações que mantêm de pé a sua família e muitas vezes os nossos jovens eles não tem o entendimento necessário para saberem discernir o bem do mal as más amizades das boas amizades os maus pensamentos dos bons pensamentos os maus caminhos dos bons caminhos Deus mostra a meu coração muito pai muita mãe que está inclusive com o coração apertadinho por causa de filhos que estão vivendo dilemas passando por problemas filhos que estão em depressão filhos que vivem angustiados filhos rebeldes filhos que não se acham filhos que possuem algum vício filhos que estão com um casamento conturbado tumultuado eu sei você já deu conselhos conversou já fez o que podia fazer então vamos agora pedir a ajuda de Deus eu quero então começar a nossa oração de hoje te passando dez direções para que seus filhos sejam sempre abençoados a primeira direção ore sempre por eles sempre a segunda direção além de orar a sós por eles tente também orar com eles a terceira direção quando orar e também no seu dia a dia fale com eles palavras de bênçãos de vitórias a quarta direção não permita que eles te ouçam falando mal de alguém muito menos de alguém da própria família inclusive de ex-marido a quinta direção sempre esclareça que você ama Deus mas que também comete erros então peça perdão caso os magoe de repente a sexta direção busque uma maneira com a qual possam você e eles servir a Deus e ajudar quem mais necessita a sétima direção lembre-se de todos os erros que você mesmo cometeu e não julgue os seus filhos ao cometerem também erros a oitava direção lembre-se que a sua falta de perdão e misericórdia a eles pode causar o seu fracasso a nona direção os ensine sobre a importância de Deus e a importância também de respeitar as pessoas a décima direção mostra a eles desde muito cedo a importância do trabalho dos estudos os ajude a desenvolver os seus dons os seus talentos escute todas as pessoas da sua família foram dadas a você por Deus eles podem de repente nem sempre agir direito eles podem nem sempre tratar você direito eles podem de repente não dizer as coisas certas o tempo todo mas ainda temos a nossa responsabilidade de levantá-los em oração mesmo que a relação de vocês esteja meio ruim atualmente Deus escute ele vai usar hoje desta oração para mudar as coisas eu sei que as vezes relacionamentos familiares não são farsas são complicados pode haver dor discussão desentendimentos ofensas mas quando você ora você está abrindo a porta para a cura de Deus na vida de vocês Deus ele não quer que você se errasse a vida inteira chateado com um coraçãozinho apertado carregando algum tipo de dor de ressentimento de ofensa eu quero que você saiba que se você quer de fato se libertar dessa amargura em relação a alguém da sua família você tem que começar a orar por essa pessoa viu mesmo que você não queira mesmo que não sinta a vontade é um passo de fé porque Deus ele vê a sua obediência e ele vai honrar você pelo fato de você ter deixado mágoas e ressentimentos de lado e orado para que haja entendimento entre vocês e a sua família Deus ele quer restaurar a sua família amém ele tem um grande futuro para você e para a sua família não há nada muito difícil para ele então mantenha-se na fé continue acreditando continue orando nós vamos hoje orar para que Deus proteja os nossos filhos mas se depois dessa oração você sentir no coração o desejo de orar por alguém de uma especial da sua família não ignore isso é o Espírito Santo pedindo que você ore porque uma oração pode mudar tudo amém de cabeça erguida joelhos no chão e oração que nós vamos obter as vitórias que a gente precisa não é isso eu quero que hoje você coloque aqui nos comentários esse vídeo o seu nome apenas o primeiro nome e o primeiro nome das pessoas que você ama o primeiro nome das pessoas da sua família escreve escreve o que eu espero quero que você também escreva a frase de poder de hoje escreve assim que todo o poder de Deus seja está escrevendo os homens ainda? espero família grande, né? minha família é pequena muito pequena escreve os nomes são nomes os nomes das pessoas agora posso falar a frase? então vamos lá que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família escreve que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família isso olha eu vou orar também hoje com você o salmo 57 é o salmo das portas abertas então depois que orar o salmo 57 eu vou orar hoje pelos nossos filhos e a nossa oração será especial forte para que Deus de verdade abra as portas que você precisa portas que estão fechadas na sua vida porta de emprego porta na área sentimental na área espiritual na saúde na vida financeira e para que Deus também restaure a sua família que cuide de um modo especial dos seus filhos viu? eu quero te pedir algo também se você ainda não deixou o seu like se eu gostei se eu curtindo esse vídeo peço que eu faça isso porque é dessa forma dessa maneira que o Facebook e o YouTube entendem que o conteúdo é bom e assim liberam para que a nossa oração possa abençoar mais pessoas não é por vaidade que eu estou pedindo não é porque assim funciona o logaritmo do YouTube e também do Facebook então deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir estou vendo que muita gente acompanhando o TikTok a gente seja bem-vindo que Deus abençoe adquire você também o hábito de orar com a gente aqui todos os dias Deus vai fazer você se tornar um gigante na fé viu? com esse hábito se você está acompanhando a gente pelo TikTok pelo Instagram pelo Facebook nos siga então pelo TikTok pelo Instagram pelo Facebook agora vire o YouTube de modo especial quando você se inscreve em nosso canal você recebe um aviso no teu celular uma notificação totalmente de graça sem custo algum todas as vezes que estamos aqui orando por você então para não correr o risco de perder a nossa oração se inscreva no nosso canal do YouTube eu te dou passo a passo está no YouTube? tem aqui a palavrinha em letras vermelhas inscrever-se você vai clicar vai aparecer no sininho clica também agora vê se você acha a palavra toda clica também pronto e daqui para frente vai ser só bênção na sua vida só vitória na sua vida então abra agora o seu coração vamos formando no instante a maior corrente de orações do planeta hoje a nossa oração será para que portas se abram na sua vida já quero também que você escreva aqui em que hora da sua vida você precisa de uma porta aberta hein? financeira sentimental profissional na sua saúde na saúde de alguém que você ama escreve isso vamos orar então para que essa porta se abra e para que Deus proteja os nossos filhos começando com Salmos 57 misericórdia ó Deus misericórdia pois em ti a minha alma se refugia eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo clamo ao Deus Altíssimo a Deus que para comigo cumpre o seu propósito dos céus ele me envia a salvação e põe em fuga todos os que me perseguem Deus me envia o seu amor me envia a sua fidelidade eu estou em meio pai a leões ávidos para devorar seus dentes são lanças e flechas sua língua é espada afiada prepara um senhor armadilhas para os meus pés abriram uma cova no meu caminho mas foram eles que nela caíram meu coração o senhor está firme em ti eu peço a que desperte a minha alma para que eu possa constantemente te louvar pois o teu amor senhor é grande o suficiente para alcançar os céus a tua fidelidade vai até as nuvens se exaltado ó Deus acima dos céus sobre toda a terra esteja a tua glória vou agora estender a mão em sua direção para que a gente ore nesse instante pelos nossos filhos e eu quero que você repita comigo essas palavras Senhor com todo o nosso coração te imploramos proteja os nossos filhos livra-os dos perigos deste mundo os abençoe em seus relacionamentos em seus estudos em suas carreiras guarda-os com segurança debaixo das tuas asas Senhor pedimos que segure as mãos e impeça as intenções de todos aqueles que queiram prejudicar os nossos filhos não permita a Deus em suas vidas a rebeldia os vícios os maus hábitos os afaste Senhor dos falsos amigos e das más companhias dê a eles Senhor sabedoria em suas decisões e escolhas que as palavras que saiam Pai da boca dos meus filhos Deus não sejam para agredir julgar ou machucar mas para motivar edificar encorajar e principalmente curar que suas atitudes sejam nobres e positivas que eles possam Pai desfrutar cada etapa de suas vidas sempre conscientes da brevidade de tudo e mantendo meu Deus o equilíbrio em suas prioridades guia os Pai com tua luz para que andem sempre pela vida com um espírito cheio de gratidão proteja seus corações das raízes da tristeza da frustração da rejeição e do rancor Senhor que os nossos filhos possam te reconhecer viver o teu amor e assim experimentar a tua paz que a tua graça os acompanhe que teus favores os cerquem que consigam Deus desenvolver seus dons seus talentos e assim serem quem o Senhor os criou para ser que eles saibam Pai o quanto são preciosos especiais que sejam conscientes do seu valor e seguros de si mesmos que desfrutem Pai cada etapa da vida sabendo que a nossa vida é uma névoa e que não teremos para sempre as pessoas que amamos perto da gente que sejam fortes persistentes e resilientes mas não frios e nem egoístas que deem sempre às pessoas o benefício da dúvida e demonstrem o teu amor em qualquer situação que continuem Pai fazendo a coisa certa mesmo que coisas erradas estejam acontecendo em volta deles quando se sentirem Deus cansados sopre um novo fôlego em seus homens quando se sentirem perdidos os inunde com teu espírito os lembrando que possuem um propósito e quando Pai se sentirem sozinhos os envolva Deus com teu amor para que recordem da tua presença constante na vida deles e da tua misericórdia infinita nossos filhos Deus te pertencem Senhor estão selados com teu poderoso sangue os conduza com tua destra e os leve em segurança até o destino incrível que o Senhor já reservou para eles em nome de Jesus ore agora comigo assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos hai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus espira fundo toma posse da sua bênção do seu milagre e da sua vitória isso Deus agora quer que você pare dois minutinhos para levar essa palavra essa oração a sete pessoas ele parou para te ouvir não foi? então doei agora dois minutinhos para ele compartilhe essa oração copie o link do vídeo envie para os seus amigos no whatsapp isso eu quero aproveitar e agradecer eu tenho visto tantas pessoas que compartilham com tanto carinho não apenas compartilham mas escreve assim já peguei assim esse é meu irmão Fábio Teruel ele ora todos os dias acompanha as orações dele essas orações mudaram a minha vida vão mudar também a sua eu quero agradecer você você é um anjo de luz viu? você é um agente de cura que coisa linda quando você faz isso você acha que Deus não recompensa? recompensa sim viu? eu fico muito feliz com esse teu gesto parabéns Deus irá te recompensar sim escute a nossa oração de hoje foi muito forte essas portas que você tanto precisa irão se abrir e os anjos do Senhor não tenha dúvida daqui para frente não irão apenas cercar mas proteger e guiar os seus filhos amém? que Deus te guarde proteja e abençoe de modo tremendo poderoso vem Senhor entra na minha vida vem Senhor entra no meu coração vem Senhor por uma minha história glória vem Senhor traz bênçãos e a vitória a oração que faremos hoje ela mudará a vida de quem você mais ama escute a oração que nós faremos hoje mudará a vida de quem você mais ama eu sei que muitas são as pessoas que nos ouvem nesse instante que possuem essa rotina espiritual de orar com a gente todos os dias de pegar a Deus todos os dias por meio que darmos orações não é? mas Deus me mostra hoje a urgência de fazermos uma oração para os nossos filhos eu sei que você que está agora me acompanhando não ignora o mundo espiritual e eu creio que você sabe que inimigo o que ele mais quer é destruir a nossa família e Deus ele te colocou como coluna da sua casa da sua família e hoje ele pede a urgência de orarmos pelos nossos filhos você que é mãe você que é pai que me ouve você sabe que são suas orações que mantêm de pé a sua família e muitas vezes os nossos jovens eles não tem o entendimento necessário para saberem discernir o bem do mal as más amizades das boas amizades os maus pensamentos dos bons pensamentos os maus caminhos dos bons caminhos Deus mostra a meu coração muito pai muita mãe que está inclusive com o coração apertadinho por causa de filhos que estão vivendo dilemas passando por problemas filhos que estão em depressão filhos que vivem angustiados filhos rebeldes filhos que não se acham filhos que possuem algum vício filhos que estão com um casamento conturbado tumultuado eu sei você já deu conselhos conversou já fez o que podia fazer então vamos agora pedir a ajuda de Deus eu quero então começar a nossa oração de hoje te passando dez direções para que seus filhos sejam sempre abençoados a primeira direção ore sempre por eles sempre a segunda direção além de orar a sós por eles tente também orar com eles viu a terceira direção quando orar e também no seu dia a dia fale com eles palavras de bênçãos de vitórias a quarta direção não permita que eles te ouçam falando mal de alguém muito menos de alguém da própria família inclusive de ex-marido a quinta direção sempre esclareça que você ama a Deus mas que também comete erros então peça perdão caso os magoe de repente a sexta direção busque uma maneira com qual possam você e eles servir a Deus e ajudar quem mais necessita a sétima direção lembre-se de todos os erros que você mesmo cometeu e não julgue os seus filhos ao cometerem também erros a oitava direção lembre-se que a sua falta de perdão e misericórdia a eles pode causar o seu fracasso a nona direção os ensine sobre a importância de Deus e a importância também de respeitar as pessoas a décima direção mostra a eles desde muito cedo a importância do trabalho dos estudos os ajude a desenvolver os seus dons os seus talentos escute todas as pessoas da sua família foram dadas a você por Deus eles podem de repente nem sempre agir direito eles podem nem sempre tratar você direito eles podem de repente não dizer as coisas certas o tempo todo mas ainda temos a nossa responsabilidade de levantá-los em oração mesmo que a relação de vocês esteja meio ruim atualmente Deus escute ele vai usar hoje desta oração para mudar as coisas eu sei que as vezes relacionamentos familiares não são fáceis são complicados pode haver dor discussão desentendimentos ofensas mas quando você ora você está abrindo a porta para a cura de Deus na vida de vocês Deus ele não quer que você se errasse a vida inteira chateado com um coraçãozinho apertado carregando algum tipo de dor de ressentimento de ofensa eu quero que você saiba que se você quer de fato se libertar dessa amargura em relação a alguém da sua família você tem que começar a orar por essa pessoa viu mesmo que você não queira mesmo que não sinta a vontade é um passo de fé porque Deus ele vê a sua obediência e ele vai honrar você pelo fato de você ter deixado mágoas e ressentimentos de lado e orado para que haja entendimento entre vocês e a sua família Deus ele quer restaurar a sua família amém ele tem um grande futuro para você e para a sua família não há nada muito difícil para ele então mantenha-se na fé continue acreditando continue orando nós vamos hoje orar para que Deus proteja os nossos filhos mas se depois dessa oração você sentir no coração o desejo de orar por alguém de uma especial da sua família não ignore isso é o Espírito Santo pedindo que você ore porque uma oração pode mudar tudo amém de cabeça erguida joelhos no chão e oração que nós vamos obter as vitórias que a gente precisa não é isso eu quero que hoje você coloque aqui nos comentários esse vídeo o seu nome apenas o meu nome e o primeiro nome das pessoas que você ama o primeiro nome das pessoas da sua família escreve escreve o que eu espero quero que você também escreva a frase de poder de hoje escreve assim que todo o poder de Deus seja está escrevendo os homens ainda? espero família grande, né? minha família é pequena muito pequena escreve os nomes são nomes os nomes das pessoas agora posso falar a frase? então vamos lá que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família escreve que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família isso olha eu vou orar também hoje com você o salmo 57 é o salmo das portas abertas então depois que orar o salmo 57 eu vou orar hoje pelos nossos filhos e a nossa oração será especial forte para que Deus de verdade abra as portas que você precisa portas que estão fechadas na sua vida porta de emprego porta na área sentimental na área espiritual na saúde na vida financeira e para que Deus também restaure a sua família que cuide de um modo especial dos seus filhos viu? eu quero te pedir algo também se você ainda não deixou o seu like se eu gostei se eu curtindo esse vídeo peço que eu faça isso porque é dessa forma dessa maneira que o Facebook e o YouTube entendem que o conteúdo é bom e assim liberam para que a nossa oração possa abençoar mais pessoas não é por vaidade que eu estou pedindo é porque assim funciona o logaritmo do YouTube e também do Facebook então deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir estou vendo aqui muita gente acompanhando o TikTok a gente seja bem-vindo que Deus abençoe adquire você também o hábito de orar com a gente aqui todos os dias Deus vai fazer você se tornar um gigante na fé viu? com esse hábito se você está acompanhando se você está acompanhando a gente pelo TikTok pelo Instagram pelo Facebook nos siga então pelo TikTok pelo Instagram pelo Facebook agora vire o YouTube de modo especial quando você se inscreve no nosso canal você recebe um aviso no seu celular uma notificação totalmente de graça não é? sem custo algum todas as vezes que estamos aqui olhando para você então para não correr o risco de perder a nossa oração se inscreva no nosso canal do YouTube eu te dou passo a passo está no YouTube? tem aqui a palavrinha em letras vermelhas inscrever-se você vai clicar vai aparecer no sininho clica também agora vê se você acha a palavra toda clica também pronto e daqui para frente vai ser só bênção na sua vida só vitória na sua vida então abra agora o seu coração vamos formando no instante a maior corrente de orações do planeta hoje a nossa oração será para que portas se abram na sua vida já quero também que você escreva aqui em que hora da sua vida você precisa de uma porta aberta hein? financeira sentimental profissional na sua saúde na saúde de alguém que você ama escreve isso vamos orar então para que essa porta se abra e para que Deus proteja os nossos filhos começando com Salmos 57 misericórdia ó Deus misericórdia pois em ti a minha alma se refugia eu me refugiarei a sombra das tuas asas até que passe o perigo clamo ao Deus Altíssimo a Deus que para comigo cumpre o seu propósito dos céus ele me envia a salvação e põe em fuga todos os que me perseguem Deus me envia o seu amor me envia a sua fidelidade eu estou em meio pai a leões ávidos para devorar seus dentes são lanças e flechas sua língua espada afiada preparo o Senhor armadilhas para os meus pés abriram uma cova no meu caminho mas foram eles que nela caíram meu coração o Senhor está firme em ti eu peço a que desperte a minha alma para que eu possa constantemente te louvar pois o teu amor Senhor é grande o suficiente para alcançar os céus a tua fidelidade vai até as nuvens se exaltado ó Deus acima dos céus sobre toda a terra esteja a tua glória vou agora estender a mão em sua direção para que a gente ore nesse instante pelos nossos filhos e eu quero que você repita comigo essas palavras Senhor com todo o nosso coração te imploramos proteja os nossos filhos livra-os dos perigos deste mundo os abençoe em seus relacionamentos em seus estudos em suas carreiras guarda-os com segurança debaixo das tuas asas Senhor pedimos que segure as mãos e impeça as intenções de todos aqueles que queiram prejudicar os nossos filhos não permita a Deus em suas vidas a rebeldia os vícios os maus hábitos os afaste Senhor dos falsos amigos e das más companhias dê a eles Senhor sabedoria em suas decisões e escolhas que as palavras que saiam Pai da boca dos meus filhos Deus não sejam para agredir julgar ou machucar mas para motivar edificar encorajar e principalmente curar que suas atitudes sejam nobres e positivas que eles possam Pai desfrutar cada etapa de suas vidas sempre conscientes da brevidade de tudo e mantendo meu Deus o equilíbrio em suas prioridades guia-os Pai com tua luz para que andem sempre pela vida com um espírito cheio de gratidão proteja-se os corações das raízes da tristeza da frustração da rejeição e do rancor Senhor que os nossos filhos possam te reconhecer viver o teu amor e assim experimentar a tua paz que a tua graça os acompanhe que teus favores os cerquem que consigam Deus desenvolver seus dons seus talentos e assim serem quem o Senhor os criou para ser que eles saibam Pai o quanto são preciosos especiais que sejam conscientes do seu valor e seguros de si mesmos que desfrutem Pai cada etapa da vida sabendo que a nossa vida é uma névoa e que não teremos para sempre as pessoas que amamos perto da gente que sejam fortes persistentes e resilientes mas não frios e nem egoístas que deem sempre as pessoas o benefício da dúvida e demonstrem o teu amor em qualquer situação que continuem Pai fazendo a coisa certa mesmo que coisas erradas estejam acontecendo em volta deles quando se sentirem Deus cansados sopre um novo fôlego em seus rumões quando se sentirem perdidos os inunde com teu espírito os lembrando que possuem um propósito e quando Pai se sentirem sozinhos os envolva Deus com teu amor para que recordem da tua presença constante na vida deles e da tua misericórdia infinita nossos filhos Deus te pertencem Senhor estão selados com teu poderoso sangue os conduza com tua destra e os leve em segurança até o destino incrível que o Senhor já reservou para eles em nome de Jesus ore agora comigo assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos hai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus espira fundo toma posse da sua bênção do seu milagre e da sua vitória isso Deus agora quer que você pare dois minutinhos para levar essa palavra essa oração a sete pessoas ele parou para te ouvir não foi? então doe agora dois minutinhos para ele compartilhe essa oração copie o link do vídeo envie para os seus amigos no whatsapp isso eu quero aproveitar e agradecer eu tenho visto tantas pessoas que compartilham com tanto carinho não apenas compartilham mas escreve assim já peguei assim esse é meu irmão Fábio Teruel ele ora todos os dias acompanha as orações dele essas orações mudaram a minha vida mudaram também a sua eu quero agradecer você você é um anjo de luz viu? você é um agente de cura que coisa linda quando você faz isso você acha que Deus não recompensa? recompensa sim viu? eu fico muito felizes com esse teu gesto parabéns Deus irá te recompensar sim escute a nossa oração de hoje foi muito forte essas portas que você tanto precisa irão se abrir e os anjos do Senhor não tenha dúvida daqui pra frente não irão apenas cercar mas proteger e guiar os seus filhos amém? que Deus te guarde proteja e abençoe de modo tremendo e poderoso que Deus te abençoe vem Senhor vem Senhor por a minha história vem Senhor traz bênçãos será vitória a oração que faremos hoje ela mudará a vida de quem você mais ama escute a oração que nós faremos hoje mudará a vida de quem você mais ama eu sei que muitas são as pessoas que nos ouvem nesse instante que possuem essa rotina espiritual de orar com a gente todos os dias de você pegar a Deus todos os dias por meio que darmos orações não é? mas Deus me mostra hoje a urgência de fazermos uma oração para os nossos filhos eu sei que você que está agora me acompanhando não ignora o mundo espiritual e eu creio que você sabe que inimigo o que mais quer é destruir a nossa família e Deus ele te colocou como coluna da sua casa da sua família e hoje ele pede a urgência de orarmos pelos nossos filhos você que é mãe você que é pai que me ouve você sabe que são suas orações que mantém de pé a sua família e muitas vezes os nossos jovens eles não tem o entendimento necessário para saberem discernir o bem do mal as más amizades das boas amizades os maus pensamentos dos bons pensamentos os maus caminhos dos bons caminhos Deus mostra a meu coração muito pai muita mãe que está inclusive com o coração apertadinho por causa de filhos que estão vivendo dilemas passando por problemas filhos que estão em depressão filhos que vivem angustiados filhos rebeldes filhos que não se acham filhos que possuem algum vício filhos que estão com o casamento conturbado tumultuado eu sei você já deu conselhos conversou já fez o que podia fazer então vamos agora pedir a ajuda de Deus viu eu quero então começar a nossa oração de hoje te passando dez direções para que seus filhos sejam sempre abençoados a primeira direção ore sempre por eles sempre a segunda direção além de orar a sós por eles tente também orar com eles viu a terceira direção quando orar e também no seu dia a dia fale com eles palavras de bênçãos de vitórias a quarta direção não permita que eles te ouçam falando mal de alguém muito menos de alguém da própria família inclusive de ex-marido a quinta direção sempre esclareça que você ama Deus mas que também comete erros então peça perdão caso os magoe de repente a sexta direção busque uma maneira com a qual possam você eles servir a Deus e ajudar quem mais necessita a sétima direção lembre-se de todos os erros que você mesmo cometeu e não julgue os seus filhos ao cometerem também erros a oitava direção lembre-se que a sua falta de perdão e misericórdia a eles pode causar o seu fracasso a nona direção os ensine sobre a importância de Deus e a importância também de respeitar as pessoas a décima direção mostra a eles desde muito cedo a importância do trabalho dos estudos os ajude a desenvolver os seus dons os seus talentos escute todas as pessoas da sua família transformam dadas a você por Deus eles podem de repente nem sempre agir direito eles podem nem sempre tratar você direito eles podem de repente não dizer as coisas certas o tempo todo mas ainda temos a nossa responsabilidade de levantá-los em oração mesmo que a relação de vocês esteja meio ruim atualmente Deus escute ele vai usar hoje desta oração para mudar as coisas viu eu sei que às vezes relacionamentos familiares não são fáceis são complicados pode haver dor discussão desentendimentos ofensas mas quando você ora você está abrindo a porta para a cura de Deus na vida de vocês Deus ele não quer que você se errasse a vida inteira chateado com um coraçãozinho apertado carregando algum tipo de dor de ressentimento de ofensa eu quero que você saiba que se você quer de fato se libertar dessa amargura em relação a alguém da sua família você tem que começar a orar por essa pessoa viu mesmo que você não queira mesmo que não sinta a vontade é um passo de fé porque Deus ele vê a sua obediência e ele vai honrar você pelo fato de você ter deixado mágoas e ressentimentos de lado e orado para que haja entendimento entre vocês e a sua família Deus ele quer restaurar a sua família amém ele tem um grande futuro para você e para a sua família não há nada muito difícil para ele então mantenha-se na fé continue acreditando continue orando nós vamos hoje orar para que Deus proteja os nossos filhos mas se depois dessa oração você sentir no coração o desejo de orar por alguém de uma especial da sua família não ignore isso é o Espírito Santo pedindo que você ore porque uma oração pode mudar tudo amém de cabeça erguida joelhos no chão e oração que nós vamos obter as vitórias que a gente precisa não é isso? eu quero que hoje você coloque aqui nos comentários esse vídeo o seu nome apenas o meu nome e o primeiro nome das pessoas que você ama o primeiro nome das pessoas da sua família escreve escreve o que eu espero quero que você também escreva a frase de poder de hoje escreve assim que todo o poder de Deus seja está escrevendo os homens ainda? espero família grande minha família é pequena muito pequena escreve os nomes são nomes os nomes das pessoas agora posso falar a frase? então vamos lá que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família escreve que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família isso olha eu vou orar também hoje com você eu sou um 57 é o salmo das portas abertas então depois que orar o salmo 57 eu vou orar hoje pelos nossos filhos e a nossa oração será especial forte para que Deus de verdade abra as portas que você precisa portas que estão fechadas na sua vida porta de emprego porta na área sentimental na área espiritual na saúde na vida financeira e para que Deus também restaure a sua família que cuide de um modo especial dos seus filhos viu? quero te pedir algo também se você ainda não deixou o seu like se eu gostei se eu curtir esse vídeo peço que faça isso porque é dessa forma dessa maneira que o facebook e o youtube entendem que o conteúdo é bom e assim liberam para que a nossa oração possa abençoar mais pessoas não é por vaidade que eu estou pedindo é porque assim funciona o logaritmo do youtube e também do facebook então deixa agora o seu like se eu gostei ou se eu curtir estou vendo que muita gente acompanhando o tiktok a gente seja bem-vindo que Deus abençoe adquire você também o hábito de orar com a gente aqui todos os dias Deus vai fazer você se tornar um gigante na fé viu? com esse hábito se você está acompanhando a gente pelo tiktok pelo instagram pelo facebook nos siga então pelo tiktok pelo instagram pelo facebook agora vire o youtube de um modo especial quando você se inscreve em nosso canal você recebe um aviso no teu celular uma notificação totalmente de graça sem custo algum todas as vezes que estamos aqui orando por você então para não correr o risco de perder a nossa oração se inscreva no nosso canal do youtube eu te dou passo a passo está no youtube tem aqui a palavrinha em letras vermelhas inscrever-se você vai clicar vai aparecer no sininho clica também agora vê se você acha a palavra toda clica também pronto e daqui para frente vai ser só bênção na sua vida só vitória na sua vida então abra agora o seu coração vamos formar no instante a maior corrente de orações do planeta hoje a nossa oração será para que portas se abram na sua vida já quero também que você escreva aqui em que era da sua vida você precisa uma porta aberta financeira sentimental profissional na sua saúde na saúde de alguém que você ama escreve isso vamos orar então para que essa porta se abra e para que Deus proteja os nossos filhos começando com salmos 57 misericórdia ó Deus misericórdia pois em ti a minha alma se refugia eu me refugiarei a sombra das tuas asas até que passe o perigo clamo ao Deus altíssimo a Deus que para comigo cumpre o seu propósito dos céus ele me envia a salvação e põe em fuga todos os que me perseguem Deus me envia o seu amor me envia a sua fidelidade eu estou em meio pai a leões ávidos para devorar seus dentes são lanças e flechas sua língua espada afiada preparo o Senhor armadilhas para os meus pés abriram uma cova no meu caminho mas foram eles que nela caíram meu coração o Senhor está firme em ti eu peço que desperte a minha alma para que eu possa constantemente te louvar pois o teu amor Senhor é grande o suficiente para alcançar os céus a tua fidelidade vai até as nuvens se exaltado ó Deus acima dos céus sobre toda a terra esteja a tua glória vou agora estender a mão em sua direção para que a gente ore nesse instante pelos nossos filhos e eu quero que você repita comigo essas palavras Senhor com todo o nosso coração te imploramos proteja os nossos filhos livra-os dos perigos deste mundo os abençoe em seus relacionamentos em seus estudos em suas carreiras guarda-os guarda-os com segurança debaixo das tuas asas Senhor pedimos que segure as mãos e impeça as intenções de todos aqueles que queiram prejudicar os nossos filhos não permita a Deus em suas vidas a rebeldia os vícios os maus hábitos os afaste Senhor dos falsos amigos e das más companhias dê a eles Senhor sabedoria em suas decisões e escolhas que as palavras que saiam Pai da boca dos meus filhos Deus não sejam para agredir julgar ou machucar mas para motivar edificar encorajar e principalmente curar que suas atitudes sejam nobres e positivas que eles possam Pai desfrutar cada etapa de suas vidas sempre conscientes da brevidade de tudo e mantendo meu Deus o equilíbrio em suas prioridades guia-os Pai com tua luz para que andem sempre pela vida com um espírito cheio de gratidão proteja-se os corações das raízes da tristeza da frustração da rejeição e do rancor Senhor que os nossos filhos possam te reconhecer viver o teu amor e assim experimentar a tua paz que a tua graça os acompanhe que teus favores os cerquem que consigam Deus desenvolver seus dons seus talentos e assim serem quem o Senhor os criou para ser que eles saibam Pai o quanto são preciosos especiais que sejam conscientes do seu valor e seguros de si mesmos que desfrutem Pai cada etapa da vida sabendo que a nossa vida é uma névoa e que não teremos para sempre as pessoas que amamos perto da gente que sejam fortes persistentes e resilientes mas não frios e nem egoístas que deem sempre as pessoas o benefício da dúvida e demonstrem o teu amor em qualquer situação que continuem Pai fazendo a coisa certa mesmo que coisas erradas estejam acontecendo em volta deles quando se sentirem Deus cansados sopre um novo fôlego em seus humões quando se sentirem perdidos os inunde com teu espírito os lembrando que possuem um propósito e quando Pai se sentirem sozinhos os envolva Deus com teu amor para que recordem da tua presença constante na vida deles e da tua misericórdia infinita nossos filhos Deus te pertencem Senhor estão selados com teu poderoso sangue os conduza com tua destra e os leve em segurança até o destino incrível que o Senhor já reservou para eles em nome de Jesus ore agora comigo assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos hai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus espira fundo toma posse da sua bênção do seu milagre da sua vitória isso Deus agora quer que você pare dois minutinhos para levar essa palavra essa oração a sete pessoas ele parou para te ouvir não foi? então doe agora dois minutinhos para ele compartilhe essa oração copie o link do vídeo envie para os seus amigos no whatsapp isso eu quero aproveitar e agradecer eu tenho visto tantas pessoas que compartilham com tanto carinho não apenas compartilham mas escreve assim já peguei assim esse é meu irmão Fábio Teruel ele ora todos os dias acompanha as orações dele essas orações mudaram a minha vida vão mudar também a sua eu quero agradecer você você é um anjo de luz viu? você é um agente de cura que coisa linda quando você faz isso você acha que Deus não recompensa? recompensa sim viu? eu fico muito feliz com esse teu gesto parabéns Deus irá te recompensar sim escute a nossa oração de hoje foi muito forte essas portas que você tanto precisa irão se abrir e os anjos do Senhor não tenha dúvida daqui para frente não irão apenas cercar mas proteger e guiar os seus filhos amém? que Deus te guarde proteja e abençoe de modo tremendo e poderoso vem Senhor entra na minha vida vem Senhor entra no meu coração vem Senhor o mundo da minha história vem Senhor vem Senhor traz bênçãos e a vitória a oração que faremos hoje ela mudará a vida de quem você mais ama escute a oração que nós faremos hoje mudará a vida de quem você mais ama eu sei que muitas são as pessoas que nos ouvem nesse instante que possuem essa rotina espiritual de orar com a gente todos os dias de pegar a Deus todos os dias por meio que darmos orações não é? mas Deus me mostra hoje a urgência de fazermos uma oração para os nossos filhos eu sei que você que está agora me acompanhando não ignora o mundo espiritual e eu creio que você sabe que inimigo o que ele mais quer é destruir a nossa família e Deus ele te colocou como coluna da sua casa da sua família e hoje ele pede a urgência de orarmos pelos nossos filhos você que é mãe você que é pai que me ouve você sabe que são suas orações que mantêm de pé a sua família e muitas vezes os nossos jovens eles não tem o entendimento necessário para saberem discernir o bem do mal as más amizades das boas amizades os maus pensamentos dos bons pensamentos os maus caminhos dos bons caminhos Deus mostra a meu coração muito pai muita mãe que está inclusive com o coração apertadinho por causa de filhos que estão vivendo dilemas passando por problemas filhos que estão em depressão filhos que vivem angustiados filhos rebeldes filhos que não se acham filhos que possuem algum vício filhos que estão com o casamento conturbado tumultuado eu sei você já deu conselhos conversou já fez o que podia fazer então vamos agora pedir a ajuda de Deus viu eu quero então começar a nossa oração de hoje te passando 10 direções para que seus filhos sejam sempre abençoados a primeira direção ore sempre por eles sempre a segunda direção além de orar a sós por eles tente também orar com eles viu a terceira direção quando orar e também no seu dia a dia fale com eles palavras de bênçãos de vitórias a quarta direção não permita que eles te ouçam falando mal de alguém muito menos de alguém da própria família inclusive de ex-marido a quinta direção sempre esclareça que você ama Deus mas que também comete erros então peça perdão caso os magoe de repente a sexta direção busque uma maneira com a qual possam você eles servir a Deus e ajudar quem mais necessita a sétima direção lembre-se de todos os erros que você mesmo cometeu e não julgue os seus filhos ao cometerem também erros a oitava direção lembre-se que a sua falta de perdão e misericórdia a eles pode causar o seu fracasso a nona direção os ensine sobre a importância de Deus e a importância também de respeitar as pessoas a décima direção mostra a eles desde muito cedo a importância do trabalho dos estudos os ajude a desenvolver os seus dons os seus talentos escute todas as pessoas da sua família foram dadas a você por Deus eles podem de repente nem sempre agir direito eles podem sempre tratar você direito eles podem de repente não dizer as coisas certas o tempo todo mas ainda temos a nossa responsabilidade de levantá-los em oração mesmo que a relação de vocês esteja meio ruim atualmente Deus escute ele vai usar hoje desta oração para mudar as coisas eu sei que as vezes relacionamentos familiares não são fáceis são complicados pode haver dor discussão desentendimentos ofensas mas quando você ora você está abrindo a porta para a cura de Deus na vida de vocês Deus ele não quer que você se errasse a vida inteira chateado com um coraçãozinho apertado carregando algum tipo de dor de ressentimento de ofensa eu quero que você saiba que se você quer de fato se libertar dessa amargura em relação a alguém da sua família você tem é que começar a orar por essa pessoa mesmo que você não queira mesmo que não sinta vontade é um passo de fé porque Deus ele vê a sua obediência e ele vai honrar você pelo fato de você ter deixado mágoas e ressentimentos de lado e orado para que haja entendimento entre vocês e a sua família Deus ele quer restaurar a sua família amém ele tem um grande futuro para você e para a sua família não há nada muito difícil para ele então mantenha-se na fé continue acreditando continue orando nós vamos hoje orar para que Deus proteja os nossos filhos mas se depois dessa oração você sentir no coração o desejo de orar por alguém de uma especial da sua família não ignore isso é o Espírito Santo pedindo que você ore porque uma oração pode mudar tudo amém de cabeça erguida joelhos no chão e oração que nós vamos obter as vitórias que a gente precisa não é isso? eu quero que hoje você coloque aqui nos comentários esse vídeo o seu nome apenas o primeiro nome e o primeiro nome das pessoas que você ama o primeiro nome das pessoas da sua família escreve escreve o que eu espero quero que você também escreva a frase de poder de hoje escreve assim que todo o poder de Deus seja está escrevendo nos homens ainda espero família grande minha família é pequena muito pequena escreve os nomes são nomes os nomes das pessoas agora posso falar a frase então vamos lá que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família escreve que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família isso olha eu vou orar também hoje com você o salmo 57 é o salmo das portas abertas então depois que orar o salmo 57 eu vou orar hoje pelos nossos filhos e a nossa oração será especial forte para que Deus de verdade abra as portas que você precisa portas que estão fechadas na sua vida porta de emprego porta na área sentimental na área espiritual na saúde na vida financeira e para que Deus também restaure a sua família que cuide de um modo especial dos seus filhos viu quero te pedir algo também se você ainda não deixou o seu like se eu gostei se eu curtir esse vídeo peço que faça isso porque é dessa forma dessa maneira que o facebook e o youtube entendem que o conteúdo é bom e assim liberam para que a nossa oração possa abençoar mais pessoas não é por vaidade que eu estou pedindo é porque assim funciona o logaritmo do youtube também do facebook então deixa agora o seu like se eu gostei ou se eu curtir estou vendo que muita gente acompanhando o tiktok gente seja bem-vindo que Deus abençoe adquire você também o hábito de orar com a gente aqui todos os dias Deus vai fazer você se tornar um gigante na fé viu com esse hábito se você está acompanhando a gente pelo tiktok pelo instagram pelo facebook nos siga então pelo tiktok pelo instagram pelo facebook agora pelo youtube de modo especial quando você se inscreve no nosso canal você recebe um aviso no teu celular uma notificação totalmente de graça sem custo algum todas as vezes que estamos aqui orando por você então para não correr o risco de perder a nossa oração se inscreva no nosso canal do youtube eu te dou passo a passo está no youtube tem aqui a palavrinha em letras vermelhas inscrever-se você vai clicar vai aparecer no sininho clica também agora vê se você acha a palavra todas clica também pronto e daqui para frente vai ser só bênção na sua vida só vitória na sua vida então abra agora o seu coração vamos formando a maior corrente de orações do planeta hoje a nossa oração será para que portas se abram na sua vida já quero também que você escreva aqui em que hora da sua vida você precisa de uma porta aberta financeira sentimental profissional na sua saúde na saúde de alguém que você ama escreve isso vamos orar então para que essa porta se abra e para que Deus proteja os nossos filhos começando com Salmos 57 misericórdia ó Deus misericórdia pois em ti a minha alma se refugia eu me refugiarei a sombra das tuas asas até que passe o perigo clamo ao Deus Altíssimo a Deus que para comigo cumpre o seu propósito dos céus ele me envia a salvação e põe em fuga todos os que me perseguem Deus me envia o seu amor me envia a sua fidelidade eu estou em meio pai a leões ávidos para devorar seus dentes são lanças e flechas sua língua é espada afiada prepara um senhor armadilhas para os meus pés abriram uma cova pai no meu caminho mas foram eles que nela caíram meu coração o senhor está firme em ti eu peço a que desperte a minha alma para que eu possa constantemente te louvar pois o teu amor senhor é grande o suficiente para alcançar os céus a tua fidelidade vai até as nuvens se exaltado ó Deus acima dos céus sobre toda a terra esteja a tua glória vou agora estender a mão em sua direção para que a gente ore nesse instante pelos nossos filhos e eu quero que você repita comigo essas palavras senhor com todo nosso coração te imploramos proteja os nossos filhos livra-os dos perigos deste mundo os abençoe em seus relacionamentos em seus estudos em suas carreiras guarda-os com segurança debaixo das tuas asas senhor pedimos que segure as mãos e impeça as intenções de todos aqueles que queiram prejudicar os nossos filhos não permita a Deus em suas vidas a rebeldia os vícios os maus hábitos os afaste senhor dos falsos amigos e das más companhias dê a ele senhor sabedoria em suas decisões e escolhas que as palavras que saiam pai da boca dos meus filhos Deus não sejam para agredir julgar ou machucar mas para motivar edificar encorajar e principalmente curar que suas atitudes sejam nobres e positivas que eles possam pai desfrutar cada etapa de suas vidas sempre conscientes da brevidade de tudo e mantendo meu Deus o equilíbrio em suas prioridades guia-os pai com tua luz para que andem sempre pela vida com um espírito cheio de gratidão proteja seus corações das raízes da tristeza da frustração da rejeição e do rancor senhor que os nossos filhos possam te reconhecer viver o teu amor e assim experimentar a tua paz que a tua graça os acompanhe que teus favores os cerquem que consigam Deus desenvolver seus dons seus talentos e assim serem quem o senhor os criou para ser que eles saibam pai o quanto são preciosos especiais que sejam conscientes do seu valor e seguros de si mesmos que desfrutem pai cada etapa da vida sabendo que a nossa vida é uma névoa e que não teremos para sempre as pessoas que amamos perto da gente que sejam fortes persistentes e resilientes mas não frios e nem egoístas que deem sempre as pessoas o benefício da dúvida e demonstrem o teu amor em qualquer situação que continuem pai fazendo a coisa certa mesmo que coisas erradas estejam acontecendo em volta deles quando se sentirem Deus cansados sopre um novo fôlego em seus homens quando se sentirem perdidos os inunde com teu espírito os lembrando que possuem um propósito e quando pai se sentirem sozinhos os envolva Deus com teu amor para que recordem da tua presença constante na vida deles e da tua misericórdia venida nossos filhos Deus te pertencem senhor estão selados com teu poderoso sangue os conduza com tua destra e os leve em segurança até o destino incrível que o senhor já reservou para eles em nome de Jesus ore agora comigo assim pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos hai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus espira fundo toma posse da sua benção do seu milagre e da sua vitória isso Deus agora quer que você pare dois minutinhos para levar essa palavra essa oração a sete pessoas ele parou para te ouvir não foi? então doei agora dois minutinhos para ele compartilhe essa oração copie o link do vídeo envie para os seus amigos no whatsapp isso eu quero aproveitar e agradecer eu tenho visto tantas pessoas que compartilham com tanto carinho não apenas compartilham mas escreve assim já peguei assim esse é meu irmão Fábio Teruel ele ora todos os dias acompanha as orações dele essas orações mudaram a minha vida vão mudar também a sua eu quero agradecer você você é um anjo de luz viu? você é um agente de cura que coisa linda quando você faz isso você acha que Deus não recompensa? recompensa sim viu? eu fico muito feliz com esse teu gesto parabéns Deus irá te recompensar sim escute a nossa oração de hoje foi muito forte essas portas que você tanto precisa irão se abrir e os anjos do Senhor não tenha dúvida daqui para frente não irão apenas cercar mas proteger e guiar os seus filhos amém? que Deus te guarde proteja e abençoe de modo tremendo e poderoso vem Senhor vem Senhor entra na minha vida vem Senhor entra no meu coração vem Senhor a oração que faremos hoje ela mudará a vida ela mudará a vida de quem você mais ama escute a oração que nós faremos hoje mudará a vida de quem você mais ama eu sei que muitas são as pessoas que nos ouvem nesse instante que possuem essa rotina espiritual de orar com a gente todos os dias de pegar a Deus todos os dias por meio que darmos orações não é? mas Deus me mostra hoje a urgência de fazermos uma oração para os nossos filhos eu sei que você que está agora me acompanhando não ignora o mundo espiritual e eu creio que você sabe que inimigo o que ele mais quer é destruir a nossa família e Deus ele te colocou como coluna da sua casa da sua família e hoje ele pede a urgência de orarmos pelos nossos filhos você que é mãe você que é pai que me ouve você sabe que são suas orações que mantém de pé a sua família e muitas vezes os nossos jovens eles não tem o entendimento necessário para saberem discernir o bem do mal as más amizades das boas amizades os maus pensamentos dos bons pensamentos os maus caminhos dos bons caminhos Deus mostra a meu coração muito pai muita mãe que está inclusive com o coração apertadinho por causa de filhos que estão vivendo dilemas passando por problemas filhos que estão em depressão filhos que vivem angustiados filhos rebeldes filhos que não se acham filhos que possuem algum vício filhos que estão com um casamento conturbado tumultuado eu sei você já deu conselhos conversou já fez o que podia fazer então vamos agora pedir ajuda de Deus eu quero então começar a nossa oração de hoje te passando dez direções para que seus filhos sejam sempre abençoados a primeira direção ore sempre por eles sempre a segunda direção além de orar a sós por eles tente também orar com eles viu a terceira direção quando orar e também no seu dia a dia fale com eles palavras de bênçãos de vitórias a quarta direção não permita que eles te ouçam falando mal de alguém muito menos de alguém da própria família inclusive de ex-marido a quinta direção sempre esclareça que você é uma Deus mas que também comete erros então peça perdão caso os magoe de repente a sexta direção busque uma maneira com a qual possam você e eles servir a Deus e ajudar quem mais necessita a sétima direção lembre-se de todos os erros que você mesmo cometeu e não julgue os seus filhos ao cometerem também erros a oitava direção lembre-se que a sua falta de perdão e misericórdia a eles pode causar o seu fracasso a nona direção os ensine sobre a importância de Deus e a importância também de respeitar as pessoas a décima direção mostra a eles desde muito cedo a importância do trabalho dos estudos os ajude a desenvolver os seus dons os seus talentos escute todas as pessoas da sua família transformam dadas a você por Deus eles podem de repente nem sempre agir direito eles podem sempre tratar você direito eles podem de repente não dizer as coisas certas o tempo todo mas ainda temos a nossa responsabilidade de levantá-los em oração mesmo que a relação de vocês esteja meio ruim atualmente Deus escute ele vai usar hoje desta oração para mudar as coisas eu sei que as vezes relacionamentos familiares não são fáceis são complicados pode haver dor discussão desentendimentos ofensas mas quando você ora você está abrindo a porta para a cura de Deus na vida de vocês Deus ele não quer que você se errasse a vida inteira chateado com um coraçãozinho apertado carregando algum tipo de dor de ressentimento de ofensa eu quero que você saiba que se você quer de fato se libertar dessa amargura em relação a alguém da sua família você tem que começar a orar por essa pessoa viu mesmo que você não queira mesmo que não sinta a vontade é um passo de fé porque Deus ele vê a sua obediência e ele vai honrar você pelo fato de você ter deixado mágoas e ressentimentos de lado e orado para que haja entendimento entre vocês e a sua família Deus ele quer restaurar a sua família amém ele tem um grande futuro para você e para a sua família não há nada muito difícil para ele então mantenha-se na fé continue acreditando continue orando nós vamos hoje orar para que Deus proteja os nossos filhos mas se depois dessa oração você sentir no coração o desejo de orar por alguém de uma especial da sua família não ignore isso é o Espírito Santo pedindo que você ore porque uma oração pode mudar tudo amém de cabeça erguida joelhos no chão e oração que nós vamos obter as vitórias que a gente precisa não é isso eu quero que hoje você coloque aqui nos comentários esse vídeo o seu nome apenas o primeiro nome e o primeiro nome das pessoas que você ama o primeiro nome das pessoas da sua família escreve escreve o que eu espero quero que você também escreva a frase de poder de hoje escreve assim que todo o poder de Deus seja está escrevendo os homens ainda? espero família grande né? minha família é pequena muito pequena escreve os nomes são nomes os nomes das pessoas qual eu posso falar a frase? então vamos lá que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família escreve que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família isso olha eu vou orar também hoje com você o salmo 57 é o salmo das portas abertas então depois que orar o salmo 57 eu vou orar hoje pelos nossos filhos e a nossa oração será especial forte para que Deus de verdade abra as portas que você precisa portas que estão fechadas na sua vida porta de emprego porta na área sentimental na área espiritual na saúde na vida financeira e para que Deus também restaure a sua família que cuide de um modo especial dos seus filhos viu? eu quero te pedir algo também se você ainda não deixou o seu like se eu gostei se eu curtiu esse vídeo peço que eu faça isso porque é dessa forma dessa maneira que o Facebook e o YouTube entendem que o conteúdo é bom e assim liberam para que a nossa oração possa abençoar mais pessoas não é por vaidade que eu estou pedindo é porque assim funciona o logaritmo do YouTube e também do Facebook então deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir estou vendo que muita gente acompanhando o TikTok a gente seja bem-vindo que Deus abençoe adquire você também o hábito de orar com a gente aqui todos os dias Deus vai fazer você se tornar um gigante na fé viu? com esse hábito se você está acompanhando a gente pelo TikTok pelo Instagram pelo Facebook nos siga então pelo TikTok pelo Instagram pelo Facebook agora vira o YouTube de modo especial quando você se inscreve no nosso canal você recebe um aviso no teu celular uma notificação totalmente de graça sem custo algum todas as vezes que estamos aqui orando por você então para não correr o risco de perder a nossa oração se inscreva no nosso canal do YouTube eu te dou passo a passo está no YouTube tem aqui a palavrinha em letras vermelhas inscrever-se você vai clicar vai aparecer no sininho clica também agora vê se você acha a palavra toda se clica também pronto e daqui para frente vai ser só bênção na sua vida só vitória na sua vida então abra agora o seu coração vamos formando um instante a maior corrente de orações do planeta hoje a nossa oração será para que portas se abram na sua vida já quero também que você escreva aqui em que hora da sua vida você precisa de uma porta aberta financeira sentimental profissional na sua saúde na saúde de alguém que você ama escreve isso vamos orar então para que essa porta se abra e para que Deus proteja os nossos filhos começando com Salmos 57 misericórdia ó Deus misericórdia pois em ti a minha alma se refugia eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo clamo ao Deus Altíssimo a Deus que para comigo cumpre o seu propósito dos céus ele me envia a salvação e põe em fuga todos os que me perseguem Deus me envia o seu amor me envia a sua fidelidade eu estou em meio pai a leões ávidos para devorar seus dentes são lanças e flechas sua língua espada afiada prepara o senhor armadilhas para os meus pés abriram uma cova para o meu caminho mas foram eles que nela caíram meu coração o senhor está firme em ti eu peço que desperte a minha alma para que eu possa constantemente te louvar pois o teu amor senhor é grande o suficiente para alcançar os céus a tua fidelidade vai até as nuvens se exaltado ó Deus acima dos céus sobre toda a terra esteja a tua glória vou agora estender a mão em sua direção para que a gente ore nesse instante pelos nossos filhos e eu quero que você repita comigo essas palavras senhor com todo nosso coração te imploramos proteja os nossos filhos livra-os dos perigos deste mundo os abençoe em seus relacionamentos em seus estudos em suas carreiras guarda-os com segurança debaixo das tuas asas senhor pedimos que segure as mãos e impeça as intenções de todos aqueles que queiram prejudicar os nossos filhos não permita a Deus em suas vidas a rebeldia os vícios os maus hábitos os afaste senhor dos falsos amigos e das más companhias dê a eles senhor sabedoria em suas decisões e escolhas que as palavras que saiam pai da boca dos meus filhos Deus não sejam para agredir julgar ou machucar mas para motivar edificar encorajar e principalmente curar que suas atitudes sejam nobres e positivas que eles possam pai desfrutar cada etapa de suas vidas sempre conscientes da brevidade de tudo e mantendo meu Deus o equilíbrio em suas prioridades guia-os pai com tua luz para que andem sempre pela vida com um espírito cheio de gratidão proteja-se os corações das raízes da tristeza da frustração da rejeição e do rancor Senhor que os nossos filhos possam te reconhecer viver o teu amor e assim experimentar a tua paz que a tua graça os acompanhe que teus favores os cerquem que consigam Deus desenvolver seus dons seus talentos e assim serem quem o Senhor os criou para ser que eles saibam pai o quanto são preciosos especiais que sejam conscientes do seu valor e seguros de si mesmos que desfrutem pai cada etapa da vida sabendo que a nossa vida é uma névoa e que não teremos para sempre as pessoas que amamos perto da gente que sejam fortes persistentes e resilientes mas não frios e nem egoístas que deem sempre as pessoas o benefício da dúvida e demonstrem o teu amor em qualquer situação que continuem pai fazendo a coisa certa mesmo que coisas erradas estejam acontecendo em volta deles quando se sentirem Deus cansados sopre um novo fôlego em seus humões quando se sentirem perdidos os inunde com teu espírito os lembrando que possuem um propósito e quando pai se sentirem sozinhos os envolva a Deus com teu amor para que recordem da tua presença constante na vida deles e da tua misericórdia infinita nossos filhos Deus te pertencem Senhor estão selados com teu poderoso sangue os conduza com tua destra e os levem em segurança até o destino incrível que o Senhor já reservou para eles em nome de Jesus ore agora comigo assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus espira fundo toma posse da sua bênção do seu milagre da sua vitória isso Deus agora quer que você pare dois minutinhos para levar essa palavra essa oração a sete pessoas ele parou para te ouvir não foi? então doe agora dois minutinhos para ele compartilhe essa oração copie o link do vídeo envie para os seus amigos no whatsapp isso eu quero aproveitar e agradecer eu tenho visto tantas pessoas que compartilham com tanto carinho não apenas compartilham mas escreve assim já peguei assim esse é meu irmão Fábio Teruel ele ora todos os dias acompanha as orações dele essas orações mudaram a minha vida vão mudar também a sua eu quero agradecer você você é um anjo de luz viu? você é um agente de cura que coisa linda quando você faz isso você acha que Deus não recompensa? recompensa sim viu? eu fico muito feliz com esse teu gesto parabéns Deus irá te recompensar sim escute a nossa oração de hoje foi muito forte essas portas que você tanto precisa irão se abrir e os anjos do Senhor não tenha dúvida daqui para frente não irão apenas cercar mas proteger e guiar os seus filhos amém? que Deus te guarde proteja e abençoe de modo tremendo e poderoso vem Senhor entra na minha vida vem Senhor entra no meu coração vem Senhor a oração que faremos hoje ela mudará a vida de quem você mais ama escute a oração que nós faremos hoje mudará a vida de quem você mais ama eu sei que muitas são as pessoas que nos ouvem nesse instante que possuem essa rotina espiritual de orar com a gente todos os dias de pegar a Deus todos os dias por meio que darmos orações não é? mas Deus me mostra hoje a urgência de fazermos uma oração para os nossos filhos eu sei que você que está agora me acompanhando não ignora o mundo espiritual e eu creio que você sabe que inimigo o que ele mais quer é destruir a nossa família e Deus ele te colocou como coluna da sua casa da sua família e hoje ele pede a urgência de orarmos pelos nossos filhos você que é mãe você que é pai que me ouve você sabe que são suas orações que mantêm de pé a sua família e muitas vezes os nossos jovens eles não tem o entendimento necessário para saberem discernir o bem do mal as más amizades das boas amizades os maus pensamentos dos bons pensamentos os maus caminhos dos bons caminhos Deus mostra a meu coração muito pai muita mãe que está inclusive o coração apertadinho por causa de filhos que estão vivendo dilemas passando por problemas filhos que estão em depressão filhos que vivem angustiados filhos rebeldes filhos que não se acham filhos que possuem algum vício filhos que estão com um casamento conturbado tumultuado eu sei você já deu conselhos conversou já fez o que podia fazer então vamos agora pedir a ajuda de Deus eu quero então começar a nossa oração de hoje te passando dez direções para que seus filhos sejam sempre abençoados a primeira direção ore sempre por eles sempre a segunda direção além de orar a sós por eles tente também orar com eles viu a terceira direção quando orar e também no seu dia a dia fale com eles palavras de bênçãos de vitórias a quarta direção não permita que eles te ouçam falando mal de alguém muito menos de alguém da própria família inclusive de ex-marido a quinta direção sempre esclareça que você ama a Deus mas que também comete erros então peça perdão caso os magoe de repente a sexta direção busque uma maneira com a qual possam você eles servir a Deus e ajudar quem mais necessita a sétima direção lembre-se de todos os erros que você mesmo cometeu e não julgue os seus filhos ao cometerem também erros a oitava direção lembre-se que a sua falta de perdão e misericórdia a eles pode causar o seu fracasso a nona direção os ensine sobre a importância de Deus e a importância também de respeitar as pessoas a décima direção mostra a eles desde muito cedo a importância do trabalho dos estudos os ajude a desenvolver os seus dons os seus talentos escute todas as pessoas da sua família já foram dadas a você por Deus eles podem de repente nem sempre agir direito eles podem sempre tratar você direito eles podem de repente não dizer as coisas certas o tempo todo mas ainda temos a nossa responsabilidade de levantá-los em oração mesmo que a relação de vocês esteja meio ruim atualmente Deus escute ele vai usar hoje desta oração para mudar as coisas viu eu sei que às vezes relacionamentos familiares não são fáceis são complicados pode haver dor discussão desentendimentos ofensas mas quando você ora você está abrindo a porta para a cura de Deus na vida de vocês Deus ele não quer que você se errasse a vida inteira chateado com um coraçãozinho apertado carregando algum tipo de dor de ressentimento de ofensa eu quero que você saiba que se você quer de fato se libertar essa amargura em relação a alguém da sua família você tem que começar a orar por essa pessoa viu mesmo que você não queira mesmo que não sinta vontade é um passo de fé porque Deus ele vê a sua obediência e ele vai honrar você pelo fato de você ter deixado mágoas e ressentimentos de lado e orado para que haja entendimento entre vocês e a sua família Deus ele quer restaurar a sua família amém ele tem um grande futuro para você e para a sua família não há nada muito difícil para ele então mantenha-se na fé continue acreditando continue orando nós vamos hoje orar para que Deus proteja os nossos filhos mas se depois dessa oração você sentir no coração o desejo de orar por alguém de uma especial da sua família não ignore isso é o Espírito Santo pedindo que você ore porque uma oração pode mudar tudo amém de cabeça erguida joelhos no chão e oração que nós vamos obter as vitórias que a gente precisa não é isso? eu quero que hoje você coloque aqui nos comentários esse vídeo o seu nome apenas o primeiro nome e o primeiro nome das pessoas que você ama o primeiro nome das pessoas da sua família escreve escreve o que eu espero quero que você também escreva a frase de poder de hoje escreve assim que todo o poder de Deus seja está escrevendo os homens ainda? espero família grande, né? minha família é pequena muito pequena escreve os nomes são nomes os nomes das pessoas qual eu posso falar a frase? então vamos lá que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família escreve que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família isso olha eu vou orar também hoje com você o salmo 57 é o salmo das portas abertas então depois que orar o salmo 57 eu vou orar hoje pelos nossos filhos e a nossa oração será especial forte para que Deus de verdade abra as portas que você precisa portas que estão fechadas na sua vida porta de emprego porta na área sentimental na área espiritual na saúde na vida financeira e para que Deus também restaure a sua família que cuide de um modo especial dos seus filhos viu? eu quero te pedir algo também se você ainda não deixou o seu like se eu gostei se eu curtindo esse vídeo peço que eu faça isso porque é dessa forma dessa maneira que o Facebook e o YouTube entendem que o conteúdo é bom e assim liberam para que a nossa oração possa abençoar mais pessoas não é por vaidade que eu estou pedindo não é porque assim funciona o logaritmo do YouTube e também do Facebook então deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir estou vendo aqui muita gente acompanhando o TikTok a gente seja bem-vindo que Deus abençoe adquire você também o hábito de orar com a gente aqui todos os dias Deus vai fazer você se tornar um gigante na fé viu? com esse hábito se você está acompanhando a gente pelo TikTok pelo Instagram pelo Facebook nos siga então pelo TikTok pelo Instagram pelo Facebook agora vire o YouTube de modo especial quando você se inscreve em nosso canal você recebe um aviso no teu celular uma notificação totalmente de graça sem custo algum todas as vezes que estamos aqui orando por você então para não correr o risco de perder a nossa oração se inscreva no nosso canal do YouTube eu te dou passo a passo está no YouTube tem aqui a palavrinha em letras vermelhas inscrever-se você vai clicar vai aparecer no sininho clica também agora vê se você acha a palavra toda clica também pronto e daqui para frente vai ser só bênção na sua vida só vitória na sua vida então abra agora o seu coração vamos formando um instante a maior corrente de orações do planeta hoje a nossa oração será para que portas se abram na sua vida já quero também que você escreva aqui em que hora da sua vida você precisa de uma porta aberta financeira sentimental profissional na sua saúde na saúde de alguém que você ama escreve isso vamos orar então para que essa porta se abra e para que Deus proteja os nossos filhos começando com salmos 57 misericórdia ó Deus misericórdia pois em ti a minha alma se refugia eu me refugiarei a sombra das tuas asas até que passe o perigo clamo ao Deus altíssimo a Deus que para comigo cumpre o seu propósito dos céus ele me envia a salvação e põe em fuga todos os que me perseguem Deus me envia o seu amor me envia a sua fidelidade eu estou em meio pai a leões ávidos para devorar seus dentes são lanças e flechas sua língua é espada afiada prepara o senhor armadilhas para os meus pés abriram uma cova para o meu caminho mas foram eles que nela caíram meu coração o senhor está firme em ti eu peço a que desperte a minha alma para que eu possa constantemente te louvar pois o teu amor senhor é grande o suficiente para alcançar os céus a tua fidelidade vai até as nuvens se exaltado ó Deus acima dos céus sobre toda a terra esteja a tua glória vou agora estender a mão em sua direção para que a gente ore nesse instante pelos nossos filhos e eu quero que você repita comigo essas palavras Senhor com todo nosso coração te imploramos proteja os nossos filhos livra-os dos perigos deste mundo os abençoe em seus relacionamentos em seus estudos em suas carreiras guarda-os com segurança debaixo das tuas asas Senhor pedimos que segure as mãos e impeça as intenções de todos aqueles que queiram prejudicar os nossos filhos não permita a Deus em suas vidas a rebeldia os vícios os maus hábitos os afaste Senhor dos falsos amigos e das más companhias dê a eles Senhor sabedoria em suas decisões e escolhas que as palavras que saiam pai da boca dos meus filhos Deus não sejam para agredir julgar ou machucar mas para motivar edificar encorajar e principalmente curar que suas atitudes sejam nobres e positivas que eles possam pai desfrutar cada etapa de suas vidas sempre conscientes da brevidade de tudo e mantendo meu Deus o equilíbrio em suas prioridades guia os pai com tua luz para que andem sempre pela vida com um espírito cheio de gratidão proteja seus corações das raízes da tristeza da frustração da rejeição e do rancor Senhor que os nossos filhos possam te reconhecer viver o teu amor e assim experimentar a tua paz que a tua graça os acompanhe que teus favores os cerquem que consigam Deus desenvolver seus dons seus talentos e assim serem quem o Senhor os criou para ser que eles saibam pai o quanto são preciosos especiais que sejam conscientes do seu valor e seguros de si mesmos que desfrutem pai cada etapa da vida sabendo que a nossa vida é uma névoa e que não teremos para sempre as pessoas que amamos perto da gente que sejam fortes persistentes e resilientes mas não frios e nem egoístas que deem sempre as pessoas o benefício da dúvida e demonstrem o teu amor em qualquer situação que continuem pai fazendo a coisa certa mesmo que coisas erradas estejam acontecendo em volta deles quando se sentirem deus cansados sopre um novo fôlego em seus rumões quando se sentirem perdidos os inunde com teu espírito os lembrando que possuem um propósito e quando pai se sentirem sozinhos os envolva a deus com teu amor para que recordem da tua presença constante na vida deles e da tua misericórdia infinita nossos filhos deus te pertencem senhor estão selados com teu poderoso sangue os conduza com tua destra e os leve em segurança até o destino incrível que o senhor já reservou para eles em nome de jesus ore agora comigo assim pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos ai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus espira fundo toma posse da sua bênção do seu milagre da sua vitória isso Deus agora quer que você pare dois minutinhos para levar essa palavra essa oração a sete pessoas ele parou para te ouvir não foi? então doem agora dois minutinhos para ele compartilhe essa oração copie o link do vídeo envie para os seus amigos no whatsapp isso eu quero aproveitar e agradecer eu tenho visto tantas pessoas que compartilham com tanto carinho não apenas compartilham mas escreve assim já peguei assim esse é meu irmão Fábio Teruel ele ora todos os dias acompanha as orações dele essas orações mudaram a minha vida mudaram também a sua eu quero agradecer você você é um anjo de luz viu? você é um agente de cura que coisa linda quando você faz isso você acha que Deus não recompensa? recompensa sim eu fico muito feliz com esse seu gesto parabéns Deus irá te recompensar sim escute a nossa oração de hoje foi muito forte essas portas que você tanto precisa irão se abrir e os anjos do Senhor não tenha dúvida daqui para frente não irão apenas cercar mas proteger e guiar os seus filhos amém? que Deus te guarde proteja e abençoe de modo tremendo e poderoso vem Senhor entra na minha vida vem Senhor entra no meu coração vem Senhor como na minha história vem Senhor as bênçãos e a vitória a oração que faremos hoje ela mudará a vida de quem você mais ama escute a oração que nós faremos hoje mudará a vida de quem você mais ama eu sei que muitas são as pessoas que nos ouvem nesse instante que possuem essa rotina espiritual de orar com a gente todos os dias você pegar a Deus todos os dias por meio que darmos orações não é? mas Deus me mostra hoje a urgência de fazermos uma oração para os nossos filhos eu sei que você que está agora me acompanhando não ignora o mundo espiritual e eu creio que você sabe que inimigo o que ele mais quer é destruir a nossa família e Deus ele te colocou como coluna da sua casa da sua família e hoje ele pede a urgência de orarmos pelos nossos filhos você que é mãe você que é pai que me ouve você sabe que são suas orações que mantêm de pé a sua família e muitas vezes os nossos jovens eles não tem o entendimento necessário para saberem discernir o bem do mal as más amizades das boas amizades os maus pensamentos dos bons pensamentos os maus caminhos dos bons caminhos Deus mostra a meu coração muito pai muita mãe que está inclusive com o coração apertadinho por causa de filhos que estão vivendo dilemas passando por problemas filhos que estão em depressão filhos que vivem angustiados filhos rebeldes filhos que não se acham filhos que possuem algum vício filhos que estão com um casamento conturbado tumultuado eu sei você já deu conselhos conversou já fez o que podia fazer então vamos agora pedir a ajuda de Deus eu quero então começar a nossa oração de hoje te passando dez direções para que seus filhos sejam sempre abençoados a primeira direção ore sempre por eles sempre a segunda direção além de orar a sós por eles tente também orar com eles a terceira direção quando orar e também no seu dia a dia fale com eles palavras de bênçãos de vitórias a quarta direção não permita que eles te ouçam falando mal de alguém muito menos de alguém da própria família inclusive de ex-marido a quinta direção sempre esclareça que você ama Deus mas que também comete erros então peça perdão caso os magoe de repente a sexta direção busque uma maneira com a qual possam você e eles servir a Deus e ajudar quem mais necessita a sétima direção lembre-se de todos os erros que você mesmo cometeu e não julgue os seus filhos ao cometerem também erros a oitava direção lembre-se que a sua falta de perdão e misericórdia a eles pode causar o seu fracasso a nona direção os ensine sobre a importância de Deus e a importância também de respeitar as pessoas a décima direção mostra a eles desde muito cedo a importância do trabalho dos estudos os ajude a desenvolver os seus dons os seus talentos escute todas as pessoas da sua família foram dadas a você por Deus eles podem de repente nem sempre agir direito eles podem sempre tratar você direito eles podem de repente não dizer as coisas certas o tempo todo mas ainda temos a nossa responsabilidade de levantá-los em oração mesmo que a relação de vocês esteja meio ruim atualmente Deus escute ele vai usar hoje desta oração para mudar as coisas eu sei que as vezes relacionamentos familiares não são farsas são complicados pode haver dor discussão desentendimentos ofensas mas quando você ora você está abrindo a porta para a cura de Deus na vida de vocês Deus ele não quer que você se arraste a vida inteira chateado com um coraçãozinho apertado carregando algum tipo de dor de ressentimento de ofensa eu quero que você saiba que se você quer de fato se libertar essa amargura em relação a alguém da sua família você tem que começar a orar por essa pessoa viu mesmo que você não queira mesmo que não sinta a vontade é um passo de fé porque Deus ele vê a sua obediência e ele vai honrar você pelo fato de você ter deixado mágoas e ressentimentos de lado e orado para que haja entendimento entre vocês e a sua família Deus ele quer restaurar a sua família amém ele tem um grande futuro para você e para a sua família não há nada muito difícil para ele então mantenha-se na fé continue acreditando continue orando nós vamos hoje orar para que Deus proteja os nossos filhos mas se depois dessa oração você sentir no coração o desejo de orar por alguém de uma especial da sua família não ignore isso é o Espírito Santo pedindo que você ore porque uma oração pode mudar tudo amém de cabeça erguida joelhos no chão e oração que nós vamos obter as vitórias que a gente precisa não é isso eu quero que hoje você coloque aqui nos comentários esse vídeo o seu nome apenas o primeiro nome e o primeiro nome das pessoas que você ama o primeiro nome das pessoas da sua família escreve escreve o que eu espero quero que você também escreva a frase de poder de hoje escreve assim que todo o poder de Deus seja está escrevendo os homens ainda? espero família grande, né? minha família é pequena muito pequena escreve os nomes são nomes os nomes das pessoas qual eu posso falar a frase? então vamos lá que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família escreve que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família isso olha eu vou orar também hoje com você o salmo 57 é o salmo das portas abertas então depois que orar o salmo 57 eu vou orar hoje pelos nossos filhos e a nossa oração será especial forte para que Deus de verdade abra as portas que você precisa portas que estão fechadas na sua vida porta de emprego porta na área sentimental na área espiritual na saúde na vida financeira e para que Deus também restaure a sua família que cuide de um modo especial dos seus filhos viu quero te pedir algo também se você ainda não deixou o seu like se eu gostei se eu curtindo esse vídeo peço que eu faça isso porque é dessa forma dessa maneira que o facebook e o youtube entendem que o conteúdo é bom e assim liberam para que a nossa oração possa abençoar mais pessoas não é por vaidade que eu estou pedindo não é porque assim funciona o logaritmo do youtube também do facebook então deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir estou vendo aqui muita gente acompanhando o tiktok a gente seja bem-vindo que Deus abençoe adquire você também o hábito de orar com a gente aqui todos os dias Deus vai fazer você se tornar um gigante na fé viu com esse hábito se você está acompanhando a gente pelo tiktok pelo instagram pelo facebook nos siga então pelo tiktok pelo instagram pelo facebook agora vire o youtube de modo especial quando você se inscreve em nosso canal você recebe um aviso no teu celular uma notificação totalmente de graça se é um custo algum todas as vezes que estamos aqui orando por você então para não correr o risco de perder a nossa oração se inscreva no nosso canal do youtube eu te dou passo a passo está no youtube tem aqui a palavrinha em letras vermelhas inscrever-se você vai clicar vai aparecer no sininho clica também agora vê se você acha a palavra toda clica também pronto e daqui para frente vai ser só bênção na sua vida só vitória na sua vida então abra agora o seu coração vamos formando um instante a maior corrente de orações do planeta hoje a nossa oração será para que portas se abram na sua vida já quero também que você escreva aqui em que hora da sua vida você precisa de uma porta aberta financeira sentimental profissional na sua saúde na saúde de alguém que você ama escreve isso vamos orar então para que essa porta se abra e para que Deus proteja os nossos filhos começando com salmos 57 misericórdia ó Deus misericórdia pois em ti a minha alma se refugia eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo clamo ao Deus altíssimo a Deus que para comigo cumpre o seu propósito dos céus ele me envia a salvação e põe em fuga todos os que me perseguem Deus me envia o seu amor me envia a sua fidelidade eu estou em meio pai a leões ávidos para devorar seus dentes são lanças e flechas sua língua é espada afiada preparo o senhor armadilhas para os meus pés abriram uma cova para o meu caminho mas foram eles que nela caíram meu coração o senhor está firme em ti eu peço a que desperte a minha alma para que eu possa constantemente te louvar pois o teu amor senhor é grande o suficiente para alcançar os céus a tua fidelidade vai até as nuvens se exaltado ó Deus acima dos céus sobre toda a terra esteja a tua glória vou agora estender a mão em sua direção para que a gente ore nesse instante pelos nossos filhos e eu quero que você repita comigo essas palavras Senhor com todo nosso coração te imploramos proteja os nossos filhos livra-os dos perigos deste mundo os abençoe em seus relacionamentos em seus estudos em suas carreiras guarda-os com segurança debaixo das tuas asas Senhor pedimos que segure as mãos e impeça as intenções de todos aqueles que queiram prejudicar os nossos filhos não permita a Deus em suas vidas a rebeldia os vícios os maus hábitos os afaste Senhor dos falsos amigos e das más companhias dê a eles Senhor sabedoria em suas decisões e escolhas que as palavras que saiam pai da boca dos meus filhos Deus não sejam para agredir julgar ou machucar mas para motivar edificar encorajar e principalmente curar que suas atitudes sejam nobres e positivas que eles possam pai desfrutar cada etapa de suas vidas sempre conscientes da brevidade de tudo e mantendo meu Deus o equilíbrio em suas prioridades guia os pai com tua luz para que andem sempre pela vida com um espírito cheio de gratidão proteja-se os corações das raízes da tristeza da frustração da rejeição e do rancor Senhor que os nossos filhos possam te reconhecer viver o teu amor e assim experimentar a tua paz que a tua graça os acompanhe que teus favores os cerquem que consigam Deus desenvolver seus dons seus talentos e assim serem quem o Senhor os criou para ser que eles saibam pai o quanto são preciosos especiais que sejam conscientes do seu valor e seguros de si mesmos que desfrutem pai cada etapa da vida sabendo que a nossa vida é uma névoa e que não teremos para sempre as pessoas que amamos perto da gente que sejam fortes persistentes e resilientes mas não frios e nem egoístas que deem sempre às pessoas o benefício da dúvida e demonstrem o teu amor em qualquer situação que continuem pai fazendo a coisa certa mesmo que coisas erradas estejam acontecendo em volta deles quando se sentirem Deus cansados sopre um novo fôlego em seus rumões quando se sentirem perdidos os inunde com teu espírito os lembrando que possuem um propósito e quando pai se sentirem sozinhos os envolva a Deus com teu amor para que recordem da tua presença constante na vida deles e da tua misericórdia infinita nossos filhos Deus te pertencem Senhor estão selados com teu poderoso sangue os conduza com tua destra e os leve em segurança até o destino incrível que o Senhor já reservou para eles em nome de Jesus ore agora comigo assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos ai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus espira fundo toma posse da sua benção do seu milagre e da sua vitória isso Deus agora quer que você pare dois minutinhos para levar essa palavra essa oração a sete pessoas ele parou para te ouvir não foi? então doem agora dois minutinhos para ele compartilhe essa oração copie o link do vídeo envie para os seus amigos no whatsapp isso eu quero aproveitar e agradecer eu tenho visto tantas pessoas que compartilham com tanto carinho não apenas compartilham mas escreve assim já peguei assim esse é meu irmão Fábio Teruel ele ora todos os dias acompanha as orações dele essas orações mudaram a minha vida mudaram também a sua eu quero agradecer a você você é um anjo de luz viu? você é um agente de cura que coisa linda quando você faz isso você acha que Deus não recompensa? recompensa sim viu? eu fico muito feliz com esse seu gesto parabéns Deus irá te recompensar sim escute a nossa oração de hoje foi muito forte essas portas que você tanto precisa irão se abrir e os anjos do Senhor não tenha dúvida daqui para frente não irão apenas cercar mas proteger e guiar os seus filhos amém? que Deus te guarde proteja e abençoe de modo tremendo e poderoso vem Senhor entra na minha vida vem Senhor entra no meu coração vem Senhor ouro na minha história vem Senhor a oração que faremos hoje ela mudará a vida de quem você mais ama escute a oração que nós faremos hoje mudará a vida de quem você mais ama eu sei que muitas são as pessoas que nos ouvem nesse instante que possuem essa rotina espiritual de orar com a gente todos os dias de pegar a Deus todos os dias por meio que darmos orações não é? mas Deus me mostra hoje a urgência de fazermos uma oração para os nossos filhos eu sei que você que está agora me acompanhando não ignora o mundo espiritual e eu creio que você sabe que inimigo o que mais quer é destruir a nossa família e Deus ele te colocou como coluna da sua casa da sua família e hoje ele pede a urgência de orarmos pelos nossos filhos você que é mãe você que é pai que me ouve você sabe que são suas orações que mantêm de pé a sua família e muitas vezes os nossos jovens eles não tem o entendimento necessário para saberem discernir o bem do mal as más amizades das boas amizades os maus pensamentos dos bons pensamentos os maus caminhos dos bons caminhos Deus mostra a meu coração muito pai muita mãe que está inclusive o coração apertadinho por causa de filhos que estão vivendo dilemas passando por problemas filhos que estão em depressão filhos que vivem angustiados filhos rebeldes filhos que não se acham filhos que possuem algum vício filhos que estão com o casamento conturbado tumultuado eu sei você já deu conselhos conversou já fez o que podia fazer então vamos agora pedir a ajuda de Deus eu quero então começar a nossa oração de hoje te passando dez direções para que seus filhos sejam sempre abençoados a primeira direção ore sempre por eles sempre a segunda direção além de orar a sós por eles tente também orar com eles viu a terceira direção quando orar e também no seu dia a dia fale com eles palavras de bênçãos de vitórias a quarta direção não permita que eles te ouçam falando mal de alguém muito menos de alguém da própria família inclusive de ex-marido a quinta direção sempre esclareça que você ama Deus mas que também comete erros então peça perdão caso os magoe de repente a sexta direção busque uma maneira com a qual possam você eles servir a Deus e ajudar quem mais necessita a sétima direção lembre-se de todos os erros que você mesmo cometeu e não julgue os seus filhos ao cometerem também erros a oitava direção lembre-se que a sua falta de perdão e misericórdia a eles pode causar o seu fracasso a nona direção os ensine sobre a importância de Deus e a importância também de respeitar as pessoas a décima direção mostra a eles desde muito cedo a importância do trabalho dos estudos os ajude a desenvolver os seus dons os seus talentos escute todas as pessoas da sua família foram dadas a você por Deus eles podem de repente nem sempre agir direito eles podem sempre tratar você direito eles podem de repente não dizer as coisas certas o tempo todo mas ainda temos a nossa responsabilidade de levantá-los em oração mesmo que a relação de vocês esteja meio ruim atualmente Deus escute ele vai usar hoje desta oração para mudar as coisas eu sei que as vezes relacionamentos familiares não são fáceis são complicados pode haver dor discussão desentendimentos ofensas mas quando você ora você está abrindo a porta para a cura de Deus na vida de vocês Deus ele não quer que você cerrasse a vida inteira chateado com um coraçãozinho apertado carregando carregando algum tipo de dor de ressentimento de ofensa eu quero que você saiba que se você quer de fato se libertar dessa amargura em relação a alguém da sua família você tem que começar a orar por essa pessoa viu mesmo que você não queira mesmo que não sinta a vontade é um passo de fé porque Deus ele vê a sua obediência e ele vai honrar você pelo fato de você ter deixado mágoas e ressentimentos de lado e orado para que haja entendimento entre vocês e a sua família Deus ele quer restaurar a sua família amém ele tem um grande futuro para você e para a sua família não há nada muito difícil para ele então mantenha-se na fé continue acreditando continue orando nós vamos hoje orar para que Deus proteja os nossos filhos mas se depois dessa oração você sentir no coração o desejo de orar por alguém de uma especial da sua família não ignore isso é o Espírito Santo pedindo que você ore porque uma oração pode mudar tudo amém de cabeça erguida joelhos no chão e oração que nós vamos obter as vitórias que a gente precisa não é isso eu quero que hoje você coloque aqui nos comentários esse vídeo o seu nome apenas o meu nome e o primeiro nome das pessoas que você ama o primeiro nome das pessoas da sua família escreve escreve o que eu espero quero que você também escreva a frase de poder de hoje escreve assim que todo o poder de Deus seja está escrevendo os homens ainda? espero família grande, né? minha família é pequena muito pequena escreve os nomes são nomes os nomes das pessoas qual eu posso falar a frase? então vamos lá que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família escreve que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família isso olha eu vou orar também hoje com você o salmo 57 é o salmo das portas abertas então depois que orar o salmo 57 eu vou orar hoje pelos nossos filhos e a nossa oração será especial forte para que Deus de verdade abra as portas que você precisa portas que estão fechadas na sua vida porta de emprego porta na área sentimental na área espiritual na saúde na vida financeira e para que Deus também restaure a sua família que cuide de um modo especial dos seus filhos viu? eu quero te pedir algo também se você ainda não deixou o seu like se eu gostei se eu curtiu esse vídeo peço que faça isso porque é dessa forma dessa maneira que o Facebook e o YouTube entendem que o conteúdo tudo é bom e assim liberam para que a nossa oração possa abençoar mais pessoas não é por vaidade que eu estou pedindo é porque assim funciona o logaritmo do YouTube e também do Facebook então deixa agora o seu like se eu gostei ou se eu curtir estou vendo que muita gente acompanhando o TikTok a gente seja bem-vindo que Deus abençoe adquire você também o hábito de orar com a gente aqui todos os dias Deus vai fazer você se tornar um gigante na fé viu? com esse hábito se você está acompanhando a gente pelo TikTok pelo Instagram pelo Facebook nos siga então pelo TikTok pelo Instagram pelo Facebook agora vira o YouTube de modo especial quando você se inscreve no nosso canal você recebe um aviso no seu celular uma notificação totalmente de graça sem custo algum todas as vezes que estamos aqui orando por você então para não correr o risco de perder a nossa oração se inscreva no nosso canal do YouTube eu te dou passo a passo está no YouTube tem aqui a palavrinha em letras vermelhas inscrever-se você vai clicar vai aparecer no sininho clica também agora vê se você acha a palavra toda clica também pronto e daqui para frente vai ser só bênção na sua vida só vitória na sua vida então abra agora o seu coração vamos formar no instante a maior corrente de orações do planeta hoje a nossa oração será para que portas se abram na sua vida já quero também já quero também que você escreva aqui em que hora da sua vida você precisa de uma porta aberta financeira sentimental profissional na sua saúde na saúde de alguém que você ama escreve isso vamos orar então para que essa porta se abra e para que Deus proteja os nossos filhos começando com Salmos 57 misericórdia ó Deus misericórdia pois em ti a minha alma se refugia eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo clamo ao Deus altíssimo a Deus que para comigo cumpre o seu propósito dos céus ele me envia a salvação e põe em fuga todos os que me perseguem Deus me envia o seu amor me envia a sua fidelidade eu estou em meio pai a leões ávidos para devorar seus dentes são lanças e flechas sua língua é espada afiada prepara um senhor armadilhas para os meus pés abriram uma cova pai no meu caminho mas foram eles que nela caíram meu coração o senhor está firme em ti eu peço que desperte a minha alma para que eu possa constantemente te louvar pois o teu amor senhor é grande o suficiente para alcançar os céus a tua fidelidade vai até as nuvens se exaltado ó Deus acima dos céus sobre toda a terra esteja a tua glória vou agora estender a mão em sua direção para que a gente ore nesse instante pelos nossos filhos e eu quero que você repita comigo essas palavras senhor com todo o nosso coração te imploramos proteja os nossos filhos livra-os dos perigos deste mundo os abençoe em seus relacionamentos em seus estudos em suas carreiras guarda-os com segurança debaixo das tuas asas senhor pedimos que segure as mãos e impeça as intenções de todos aqueles que queiram prejudicar os nossos filhos não permita a Deus em suas vidas a rebeldia os vícios os maus hábitos os afaste senhor dos falsos amigos e das más companhias dê a eles senhor sabedoria em suas decisões e escolhas que as palavras que saiam pai da boca dos meus filhos Deus não sejam para agredir julgar ou machucar mas para motivar edificar encorajar e principalmente curar que suas atitudes sejam nobres e positivas que eles possam pai desfrutar cada etapa de suas vidas sempre conscientes da brevidade de tudo e mantendo meu Deus o equilíbrio em suas prioridades guia os pai com tua luz para que andem sempre pela vida com um espírito cheio de gratidão proteja seus corações das raízes da tristeza da frustração da rejeição e do rancor senhor que os nossos filhos possam te reconhecer viver o teu amor e assim experimentar a tua paz que a tua graça os acompanhe que teus favores os cerquem que consigam Deus desenvolver seus dons seus talentos e assim serem quem o senhor os criou para ser que eles saibam pai o quanto são preciosos especiais que sejam conscientes do seu valor e seguros de si mesmos que desfrutem pai cada etapa da vida sabendo que a nossa vida é uma névoa e que não teremos para sempre as pessoas que amamos perto da gente que sejam fortes persistentes e resilientes mas não frios e nem egoístas que deem sempre às pessoas o benefício da dúvida e demonstrem o teu amor em qualquer situação que continuem pai fazendo a coisa certa mesmo que coisas erradas estejam acontecendo em volta deles quando se sentirem Deus cansados sopre um novo fôlego em seus rumões quando se sentirem perdidos os inunde com teu espírito os lembrando que possuem um propósito e quando pai se sentirem sozinhos os envolva a Deus com teu amor para que recordem da tua presença constante na vida deles e da tua misericórdia infinita nossos filhos Deus te pertencem Senhor estão selados com teu poderoso sangue os conduza com tua destra e os leve em segurança até o destino incrível que o Senhor já reservou para eles em nome de Jesus olha agora comigo assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos ai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus espira fundo toma posse da sua benção do seu milagre da sua vitória isso Deus agora quer que você pare dois minutinhos para levar essa palavra essa oração a sete pessoas ele parou para te ouvir não foi? então doe agora dois minutinhos para ele compartilhe essa oração copie o link do vídeo envie para os seus amigos no whatsapp isso eu quero aproveitar agradecer eu tenho visto tantas pessoas que compartilham com tanto carinho não apenas compartilham mas escreve assim já peguei assim esse é meu irmão Fábio Teruel ele ora todos os dias acompanha as orações dele essas orações mudaram a minha vida mudaram também a sua eu quero agradecer você você é um anjo de luz viu? você é um agente de cura que coisa linda quando você faz isso você acha que Deus não recompensa? recompensa sim viu? eu fico muito feliz com esse teu gesto parabéns Deus irá te recompensar sim escute a nossa oração de hoje foi muito forte essas portas que você tanto precisa irão se abrir e os anjos do Senhor não tenha dúvida daqui para frente não irão apenas cercar mas proteger e guiar os seus filhos amém? que Deus te guarde proteja e abençoe de modo tremendo e poderoso vem Senhor entra na minha vida vem Senhor entra no meu coração vem Senhor o mundo da minha história vem Senhor traz bênçãos e a vitória a oração que faremos hoje ela mudará a vida de quem você mais ama escute a oração que nós faremos hoje mudará a vida de quem você mais ama eu sei que muitas são as pessoas que nos ouvem nesse instante que possuem essa rotina espiritual de orar com a gente todos os dias você pegar a Deus todos os dias por meio que dar nossas orações não é? mas Deus me mostra hoje a urgência de fazermos uma oração para os nossos filhos eu sei que você que está agora me acompanhando não ignora o mundo espiritual e eu creio que você sabe que inimigo o que ele mais quer é destruir a nossa família e Deus ele te colocou como coluna da sua casa da sua família e hoje ele pede a urgência de orarmos pelos nossos filhos você que é mãe você que é pai que me ouve você sabe que são suas orações que mantêm de pé a sua família e muitas vezes os nossos jovens eles não tem o entendimento necessário para saberem discernir o bem do mal as más amizades das boas amizades os maus pensamentos dos bons pensamentos os maus caminhos dos bons caminhos Deus mostra a meu coração muito pai muita mãe que está inclusive com o coração apertadinho por causa de filhos que estão vivendo dilemas passando por problemas filhos que estão em depressão filhos que vivem angustiados filhos rebeldes filhos que não se acham filhos que possuem algum vício filhos que estão com um casamento conturbado tumultuado eu sei você já deu conselhos conversou já fez o que podia fazer então vamos agora pedir a ajuda de Deus eu quero então começar a nossa oração de hoje te passando dez direções para que seus filhos sejam sempre abençoados a primeira direção ore sempre por eles sempre a segunda direção além de orar a sós por eles tente também orar com eles viu a terceira direção quando orar e também no seu dia a dia fale com eles palavras de bênçãos de vitórias a quarta direção não permita que eles te ouçam falando mal de alguém muito menos de alguém da própria família inclusive de ex-marido a quinta direção sempre esclareça que você ama Deus mas que também comete erros então peça perdão caso os magoe de repente a sexta direção busque uma maneira com a qual possam você eles servir a Deus e ajudar quem mais necessita a sétima direção lembre-se de todos os erros que você mesmo cometeu e não julgue os seus filhos ao cometerem também erros a oitava direção lembre-se que a sua falta de perdão e misericórdia a eles pode causar o seu fracasso a nona direção os ensine sobre a importância de Deus e a importância também de respeitar as pessoas a décima direção mostra a eles desde muito cedo a importância do trabalho dos estudos os ajude a desenvolver os seus dons os seus talentos escute todas as pessoas da sua família já foram dadas a você por Deus eles podem de repente nem sempre agir direito eles podem sempre tratar você direito eles podem de repente não dizer as coisas certas o tempo todo mas ainda temos a nossa responsabilidade de levantá-los em oração mesmo que a relação de vocês esteja meio ruim atualmente Deus escute ele vai usar hoje desta oração para mudar as coisas viu eu sei que as vezes relacionamentos familiares não são fáceis são complicados pode haver dor discussão desentendimentos ofensas mas quando você ora você está abrindo a porta para a cura de Deus na vida de vocês Deus ele não quer que você encerrasse a vida inteira chateado com um coraçãozinho apertado carregando algum tipo de dor de ressentimento de ofensa eu quero que você saiba que se você quer de fato se libertar dessa amargura em relação a alguém da sua família você tem que começar a orar por essa pessoa viu mesmo que você não queira mesmo que não sinta a vontade é um passo de fé porque Deus ele vê a sua obediência e ele vai honrar você pelo fato de você ter deixado mágoas e ressentimentos de lado e orado para que haja entendimento entre vocês e a sua família Deus ele quer restaurar a sua família amém ele tem um grande futuro para você e para a sua família não há nada muito difícil para ele então mantenha-se na fé continue acreditando continue orando nós vamos hoje orar para que Deus proteja os nossos filhos mas se depois dessa oração você sentir no coração o desejo de orar por alguém de uma especial da sua família não ignore isso é o Espírito Santo pedindo que você ore porque uma oração pode mudar tudo amém de cabeça erguida joelhos no chão e oração que nós vamos obter as vitórias que a gente precisa não é isso eu quero que hoje você coloque aqui nos comentários esse vídeo o seu nome apenas o primeiro nome e o primeiro nome das pessoas que você ama o primeiro nome das pessoas da sua família escreve escreve o que eu espero quero que você também escreva a frase de poder de hoje escreve assim que todo o poder de Deus seja está escrevendo os homens ainda? espero família grande, né? minha família é pequena muito pequena escreve os nomes são nomes os nomes das pessoas qual eu posso falar a frase? então vamos lá que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família escreve que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família isso olha eu vou orar também hoje com você o salmo 57 é o salmo das portas abertas então depois que orar o salmo 57 eu vou orar hoje pelos nossos filhos e a nossa oração será especial forte para que Deus de verdade abra as portas que você precisa portas que estão fechadas na sua vida porta de emprego porta na área sentimental na área espiritual na saúde na vida financeira e para que Deus também restaure a sua família que cuide de um modo especial dos seus filhos viu? quero te pedir algo também se você ainda não deixou o seu like se eu gostei se eu curtiu esse vídeo peço que eu faça isso porque dessa forma dessa maneira que o Facebook e o YouTube entendem que o conteúdo é bom e assim liberam para que a nossa oração possa abençoar mais pessoas não é por vaidade que eu estou pedindo não é porque assim funciona o logaritmo do YouTube e também do Facebook então deixa agora o seu like se eu gostei ou se eu curtir estou vendo que muita gente acompanhando o TikTok a gente seja bem-vindo que Deus abençoe adquire você também o hábito de orar com a gente aqui todos os dias Deus vai fazer você se tornar um gigante na fé viu? com esse hábito se você está acompanhando a gente pelo TikTok pelo Instagram pelo Facebook nos siga então pelo TikTok pelo Instagram pelo Facebook agora pelo YouTube de modo especial quando você se inscreve em nosso canal você recebe um aviso no teu celular uma notificação totalmente de graça né? se custa algum todas as vezes que estamos aqui orando por você então para não correr o risco de perder a nossa oração se inscreva no nosso canal do YouTube eu te dou passo a passo tá no YouTube? tem aqui a palavrinha em letras vermelhas inscrever-se você vai clicar vai aparecer no sininho clica também agora vê se você acha a palavra toda clica também pronto e daqui pra frente vai ser só bênção na sua vida só vitória na sua vida então abra agora o seu coração vamos formando um instante a maior corrente de orações do planeta hoje a nossa oração será para que portas se abram na sua vida já quero também que você escreva aqui em que hora da sua vida você precisa de uma porta aberta hein? financeira sentimental profissional na sua saúde na saúde de alguém que você ama escreve isso vamos orar então para que essa porta se abra e para que Deus proteja os nossos filhos começando com Salmos 57 misericórdia ó Deus misericórdia pois em ti a minha alma se refugia eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo clamo ao Deus Altíssimo a Deus que para comigo cumpre o seu propósito dos céus ele me envia a salvação e põe em fuga todos os que me perseguem Deus me envia o seu amor me envia a sua fidelidade eu estou em meio pai a leões ávidos para devorar seus dentes são lanças e flechas sua língua espada afiada preparo o senhor armadilhas para os meus pés abriram uma cova para o meu caminho mas foram eles que nela caíram meu coração o senhor está firme em ti eu peço a que desperte a minha alma para que eu possa constantemente te louvar pois o teu amor senhor é grande o suficiente para alcançar os céus a tua fidelidade vai até as nuvens se exaltado ó Deus acima dos céus sobre toda a terra esteja a tua glória vou agora estender a mão em sua direção para que a gente ore nesse instante pelos nossos filhos e eu quero que você repita comigo essas palavras senhor com todo o nosso coração te imploramos proteja os nossos filhos livra-os dos perigos deste mundo os abençoe em seus relacionamentos em seus estudos em suas carreiras guarda-os com segurança debaixo das tuas asas senhor pedimos que segure as mãos e impeça as intenções de todos aqueles que queiram prejudicar os nossos filhos não permita a Deus em suas vidas a rebeldia os vícios os maus hábitos os afaste senhor dos falsos amigos e das más companhias dê a ele senhor sabedoria em suas decisões e escolhas que as palavras que saiam pai da boca dos meus filhos Deus não sejam para agredir julgar ou machucar mas para motivar edificar encorajar e principalmente curar que suas atitudes sejam nobres e positivas que eles possam pai desfrutar cada etapa de suas vidas sempre conscientes da brevidade de tudo e mantendo meu Deus o equilíbrio em suas prioridades guia os pai com tua luz para que andem sempre pela vida com um espírito cheio de gratidão proteja seus corações das raízes da tristeza da frustração da rejeição e do rancor senhor que os nossos filhos possam te reconhecer viver o teu amor e assim experimentar a tua paz que a tua graça os acompanhe que teus favores os cerquem que consigam Deus desenvolver seus dons seus talentos e assim serem quem o senhor os criou para ser que eles saibam pai o quanto são preciosos especiais que sejam conscientes do seu valor e seguros de si mesmos que desfrutem pai cada etapa da vida sabendo que a nossa vida é uma névoa e que não teremos para sempre as pessoas que amamos perto da gente que sejam fortes persistentes e resilientes mas não frios e nem egoístas que deem sempre as pessoas o benefício da dúvida e demonstrem o teu amor em qualquer situação que continuem pai fazendo a coisa certa mesmo que coisas erradas estejam acontecendo em volta deles quando se sentirem Deus cansados sopre um novo fôlego em seus humões quando se sentirem perdidos os inunde com teu espírito os lembrando que possuem um propósito e quando pai se sentirem sozinhos os envolva a Deus com teu amor para que recordem da tua presença constante na vida deles e da tua misericórdia infinita nossos filhos Deus te pertencem senhor estão selados com teu poderoso sangue os conduza com tua destra e os levem em segurança até o destino incrível que o senhor já reservou para eles em nome de Jesus ore agora comigo assim pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus espira fundo toma posse da sua bênção do seu milagre da sua vitória isso Deus agora quer que você pare dois minutinhos para levar essa palavra essa oração a sete pessoas ele parou para te ouvir não foi? então doe agora dois minutinhos para ele compartilhe essa oração copie o link do vídeo envie para os seus amigos no whatsapp isso eu quero aproveitar e agradecer eu tenho visto tantas pessoas que compartilham com tanto carinho não apenas compartilham mas escreve assim já peguei assim esse é meu irmão Fábio Teruel ele ora todos os dias acompanha as orações ele essas orações mudaram a minha vida mudaram também a sua eu quero agradecer você você é um anjo de luz viu? você é um agente de cura que coisa linda quando você faz isso você acha que Deus não recompensa? recompensa sim viu? eu fico muito feliz com esse seu gesto parabéns Deus irá te recompensar sim escute a nossa oração de hoje foi muito forte essas portas que você tanto precisa irão se abrir e os anjos do Senhor não tenha dúvida daqui pra frente não irão apenas cercar mas proteger e guiar os seus filhos amém? que Deus te guarde proteja e abençoe de modo tremendo poderoso vem Senhor entra na minha vida vem Senhor entra no meu coração vem Senhor a oração que faremos hoje ela mudará a vida de quem você mais ama escute a oração que nós faremos hoje mudará a vida de quem você mais ama eu sei que muitas são as pessoas que nos ouvem nesse instante que possuem essa rotina espiritual de orar com a gente todos os dias de pegar a Deus todos os dias por meio que darmos orações não é? mas Deus me mostra hoje a urgência de fazermos uma oração para os nossos filhos eu sei que você que está agora me acompanhando não ignora o mundo espiritual e eu creio que você sabe que inimigo o que mais quer é destruir a nossa família e Deus ele te colocou como coluna da sua casa da sua família e hoje ele pede a urgência de orarmos pelos nossos filhos você que é mãe você que é pai que me ouve você sabe que são suas orações que mantêm de pé a sua família e muitas vezes os nossos jovens eles não tem o entendimento necessário para saberem discernir o bem do mal as más amizades das boas amizades os maus pensamentos dos bons pensamentos os maus caminhos dos bons caminhos Deus mostra a meu coração muito pai muita mãe que está inclusive com o coração apertadinho por causa de filhos que estão vivendo dilemas passando por problemas filhos que estão em depressão filhos que vivem angustiados filhos rebeldes filhos que não se acham filhos que possuem algum vício filhos que estão com um casamento conturbado tumultuado eu sei você já deu conselhos conversou já fez o que podia fazer então vamos agora pedir a ajuda de Deus eu quero então começar a nossa oração de hoje te passando dez direções para que seus filhos sejam sempre abençoados a primeira direção ore sempre por eles sempre a segunda direção além de orar a sós por eles tente também orar com eles a terceira direção quando orar e também no seu dia a dia fale com eles palavras de bênçãos de vitórias a quarta direção não permita que eles te ouçam falando mal de alguém muito menos de alguém da própria família inclusive de ex-marido a quinta direção sempre esclareça que você ama Deus mas que também comete erros então peça perdão caso os magoe de repente a sexta direção busque uma maneira com a qual possam você e eles servir a Deus e ajudar quem mais necessita a sétima direção lembre-se de todos os erros que você mesmo cometeu e não julgue os seus filhos ao cometerem também erros a oitava direção lembre-se que a sua falta de perdão e misericórdia a eles pode causar o seu fracasso a nona direção os ensine sobre a importância de Deus e a importância também de respeitar as pessoas a décima direção mostra a eles desde muito cedo a importância do trabalho dos estudos os ajude a desenvolver os seus dons os seus talentos escute todas as pessoas da sua família elas foram dadas a você por Deus eles podem de repente nem sempre agir direito eles podem sempre tratar você direito eles podem de repente não dizer as coisas certas o tempo todo mas ainda temos a nossa responsabilidade de levantá-los em oração mesmo que a relação de vocês esteja meio ruim atualmente Deus escute ele vai usar hoje desta oração para mudar as coisas eu sei que as vezes relacionamentos familiares não são fáceis são complicados pode haver dor discussão desentendimentos ofensas mas quando você ora você está abrindo a porta para a cura de Deus na vida de vocês Deus ele não quer que você cerrasse a vida inteira chateado com um coraçãozinho apertado carregando algum tipo de dor de ressentimento de ofensa eu quero que você saiba que se você quer de fato se libertar dessa amargura em relação a alguém da sua família você tem e que começar a orar por essa pessoa viu mesmo que você não queira mesmo que não sinta vontade é um passo de fé porque Deus ele vê a sua obediência e ele vai honrar você pelo fato de você ter deixado mágoas e ressentimentos de lado e orado para que haja entendimento entre vocês e a sua família Deus ele quer restaurar a sua família amém ele tem um grande futuro para você e para a sua família não há nada muito difícil para ele então mantenha-se na fé continue acreditando continue orando nós vamos hoje orar para que Deus proteja os nossos filhos mas se depois dessa oração você sentir no coração o desejo de orar por alguém de uma especial da sua família não ignore isso é o Espírito Santo pedindo que você ore porque uma oração pode mudar tudo amém de cabeça erguida joelhos no chão e oração que nós vamos obter as vitórias que a gente precisa não é isso? eu quero que hoje você coloque aqui nos comentários esse vídeo o seu nome apenas o meu nome e o primeiro nome das pessoas que você ama o primeiro nome das pessoas da sua família escreve escreve o que eu espero quero que você também escreva a frase de poder de hoje escreve assim que todo o poder de Deus seja está escrevendo os homens ainda? espero família grande, né? minha família é pequena muito pequena escreve os nomes são nomes os nomes das pessoas agora posso falar a frase? então vamos lá que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família escreve que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família isso olha eu vou orar também hoje com você o salmo 57 é o salmo das portas abertas então depois que orar o salmo 57 eu vou orar hoje pelos nossos filhos e a nossa oração será especial forte para que Deus de verdade abra as portas que você precisa portas que estão fechadas na sua vida porta de emprego porta na área sentimental na área espiritual na saúde na vida financeira e para que Deus também restaure a sua família que cuide de um modo especial dos seus filhos viu? eu quero te pedir algo também se você ainda não deixou o seu like se eu gostei se eu curtindo esse vídeo peço que eu faça isso porque é dessa forma dessa maneira que o Facebook e o YouTube entendem que o conteúdo é bom e assim liberam para que a nossa oração possa abençoar mais pessoas não é por vaidade que eu estou pedindo é porque assim funciona o logaritmo do YouTube e também do Facebook então deixa agora o seu like se eu gostei ou se eu curtir estou vendo que muita gente acompanhando no TikTok a gente seja bem-vindo que Deus abençoe adquire você também o hábito de orar com a gente aqui todos os dias Deus vai fazer você se tornar um gigante na fé viu? com esse hábito se você está acompanhando a gente pelo TikTok pelo Instagram pelo Facebook nos siga então pelo TikTok pelo Instagram pelo Facebook agora pelo YouTube de modo especial quando você se inscreve em nosso canal você recebe um aviso no teu celular uma notificação totalmente de graça se é um custo algum todas as vezes que estamos aqui orando por você então para não correr o risco de perder a nossa oração se inscreva no nosso canal do YouTube eu te dou passo a passo está no YouTube tem aqui a palavrinha em letras vermelhas inscrever-se você vai clicar vai aparecer no sininho clica também agora vê se você acha a palavra toda clica também pronto e daqui para frente vai ser só bênção na sua vida só vitória na sua vida então abra agora o seu coração vamos formando no instante a maior corrente de orações do planeta hoje a nossa oração será para que portas se abram na sua vida já quero também que você escreva aqui em que hora da sua vida você precisa de uma porta aberta financeira sentimental profissional na sua saúde na saúde de alguém que você ama escreve isso vamos orar então para que essa porta se abra e para que Deus proteja os nossos filhos começando com Salmos 57 misericórdia ó Deus misericórdia pois em ti a minha alma se refugia eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo clamo ao Deus Altíssimo a Deus que para comigo cumpre o seu propósito dos céus ele me envia a salvação e põe em fuga todos os que me perseguem Deus me envia o seu amor me envia a sua fidelidade eu estou em meio pai a leões ávidos para devorar seus dentes são lanças e flechas sua língua é espada afiada prepara um senhor armadilhas para os meus pés abriram uma cova pai no meu caminho mas foram eles que nela caíram meu coração o senhor está firme em ti eu peço a que desperte a minha alma para que eu possa constantemente te louvar pois o teu amor senhor é grande o suficiente para alcançar os céus a tua fidelidade vai até as nuvens se exaltado ó Deus acima dos céus sobre toda a terra esteja a tua glória vou agora estender a mão em sua direção para que a gente ore nesse instante pelos nossos filhos e eu quero que você repita comigo essas palavras Senhor com todo o nosso coração te imploramos proteja os nossos filhos livra-os dos perigos deste mundo os abençoe em seus relacionamentos em seus estudos em suas carreiras guarda-os com segurança debaixo das tuas asas Senhor pedimos que segure as mãos e impeça as intenções de todos aqueles que queiram prejudicar os nossos filhos não permita a Deus em suas vidas a rebeldia os vícios os maus hábitos os afaste Senhor dos falsos amigos e das más companhias dê a eles Senhor sabedoria em suas decisões e escolhas que as palavras que saiam Pai da boca dos meus filhos Deus não sejam para agredir julgar ou machucar mas para motivar edificar encorajar e principalmente curar que suas atitudes sejam nobres e positivas que eles possam Pai desfrutar cada etapa de suas vidas sempre conscientes da brevidade de tudo e mantendo meu Deus o equilíbrio em suas prioridades guia os Pai com tua luz para que andem sempre pela vida com um espírito cheio de gratidão proteja seus corações das raízes da tristeza da frustração da rejeição e do rancor Senhor que os nossos filhos possam te reconhecer viver o teu amor e assim experimentar a tua paz que a tua graça os acompanhe que teus favores os cerquem que consigam Deus desenvolver seus dons seus talentos e assim serem quem o Senhor os criou para ser que eles saibam Pai o quanto são preciosos especiais que sejam conscientes do seu valor e seguros de si mesmos que desfrutem Pai cada etapa da vida sabendo que a nossa vida é uma névoa e que não teremos para sempre as pessoas que amamos perto da gente que sejam fortes persistentes e resilientes mas não frios e nem egoístas que deem sempre às pessoas o benefício da dúvida e demonstrem o teu amor em qualquer situação que continuem Pai fazendo a coisa certa mesmo que coisas erradas estejam acontecendo em volta deles quando se sentirem Deus cansados sopre um novo fôlego em seus rumões quando se sentirem perdidos os inunde com teu espírito os lembrando que possuem um propósito e quando Pai se sentirem sozinhos os envolva Deus da tua presença constante na vida deles e da tua misericórdia infinita nossos filhos Deus te pertencem Senhor estão selados com teu poderoso sangue os conduza com tua destra e os leve em segurança até o destino incrível que o Senhor já reservou para eles em nome de Jesus ore agora comigo assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos ai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus espira fundo toma posse da sua bênção do seu milagre da sua vitória isso Deus agora quer que você pare dois minutinhos para levar essa palavra essa oração a sete pessoas ele parou para te ouvir não foi? então doe agora dois minutinhos para ele compartilhe essa oração copie o link do vídeo envie para os seus amigos no whatsapp isso eu quero aproveitar e agradecer eu tenho visto tantas pessoas que compartilham com tanto carinho não apenas compartilham mas escreve assim já peguei assim esse é meu irmão Fábio Teruel ele ora todos os dias acompanha as orações dele essas orações mudaram a minha vida vão mudar também a sua eu quero agradecer você você é um anjo de luz viu? você é um agente de cura que coisa linda quando você faz isso você acha que Deus não recompensa? recompensa sim viu? eu fico muito feliz com esse teu gesto parabéns Deus irá te recompensar sim escute a nossa oração de hoje foi muito forte essas portas que você tanto precisa irão se abrir e os anjos do Senhor não tenha dúvida daqui para frente não irão apenas cercar mas proteger e guiar os seus filhos amém? que Deus te guarde proteja e abençoe de modo tremendo e poderoso vem Senhor entra na minha vida vem Senhor entra no meu coração vem Senhor por a minha história vem Senhor a oração que faremos hoje ela mudará a vida de quem você mais ama escute a oração que nós faremos hoje mudará a vida de quem você mais ama eu sei que muitas são as pessoas que nos ouvem nesse instante que possuem essa rotina espiritual de orar com a gente todos os dias você pegar a Deus todos os dias por meio que darmos orações não é? mas Deus me mostra hoje a urgência de fazermos uma oração para os nossos filhos eu sei que você que está agora me acompanhando não ignora o mundo espiritual e eu creio que você sabe que inimigo o que ele mais quer é destruir a nossa família e Deus ele te colocou como coluna da sua casa da sua família e hoje ele pede a urgência de orarmos pelos nossos filhos você que é mãe você que é pai que me ouve você sabe que são suas orações que mantêm de pé a sua família e muitas vezes os nossos jovens eles não tem o entendimento necessário para saberem discernir o bem do mal as más amizades das boas amizades os maus pensamentos dos bons pensamentos os maus caminhos dos bons caminhos Deus mostra a meu coração muito pai muita mãe que está inclusive com o coração apertadinho por causa de filhos que estão vivendo dilemas passando por problemas filhos que estão em depressão filhos que vivem angustiados filhos rebeldes filhos que não se acham filhos que possuem algum vício filhos que estão com um casamento conturbado tumultuado eu sei você já deu conselhos conversou já fez o que podia fazer então vamos agora pedir a ajuda de Deus eu quero então começar a nossa oração de hoje te passando dez direções para que seus filhos sejam sempre abençoados a primeira direção ore sempre por eles sempre a segunda direção além de orar a sós por eles tente também orar com eles viu a terceira direção quando orar e também no seu dia a dia fale com eles palavras de bênçãos de vitórias a quarta direção não permita que eles te ouçam falando mal de alguém muito menos de alguém da própria família inclusive de ex-marido a quinta direção sempre esclareça que você ama Deus mas que também comete erros então peça perdão caso os magoe de repente a sexta direção busque uma maneira com a qual possam você eles servir a Deus e ajudar quem mais necessita a sétima direção lembre-se de todos os erros que você mesmo cometeu e não julgue os seus filhos ao cometerem também erros a oitava direção lembre-se que a sua falta de perdão e misericórdia a eles pode causar o seu fracasso a nona direção os ensine sobre a importância de Deus e a importância também de respeitar as pessoas a décima direção mostra a eles desde muito cedo a importância do trabalho dos estudos os ajude a desenvolver os seus dons os seus talentos escute todas as pessoas da sua família foram dadas a você por Deus eles podem de repente nem sempre agir direito eles podem nem sempre tratar você direito eles podem de repente não dizer as coisas certas o tempo todo mas ainda temos a nossa responsabilidade de levantá-los em oração mesmo que a relação de vocês esteja meio ruim atualmente Deus escute ele vai usar hoje desta oração para mudar as coisas eu sei que às vezes relacionamentos familiares não são fáceis são complicados pode haver dor discussão desentendimentos ofensas mas quando você ora você está abrindo a porta para a cura de Deus na vida de vocês Deus ele não quer que você se arrasse a vida inteira chateado com um coraçãozinho apertado carregando algum tipo de dor de ressentimento de ofensa eu quero que você saiba que se você quer de fato se libertar dessa amargura em relação a alguém da sua família você tem que começar a orar por essa pessoa viu mesmo que você não queira mesmo que não sinta vontade é um passo de fé porque Deus ele vê a sua obediência e ele vai honrar você pelo fato de você ter deixado mágoas e ressentimentos de lado e orado para que haja entendimento entre vocês e a sua família Deus ele quer restaurar a sua família amém ele tem um grande futuro para você e para a sua família não há nada muito difícil para ele então mantenha-se na fé continue acreditando continue orando nós vamos hoje orar para que Deus proteja os nossos filhos mas se depois dessa oração você sentir no coração o desejo de orar por alguém de uma especial da sua família não ignore isso é o Espírito Santo pedindo que você ore porque uma oração pode mudar tudo amém de cabeça erguida joelhos no chão e oração que nós vamos obter as vitórias que a gente precisa não é isso eu quero que hoje você coloque aqui nos comentários esse vídeo o seu nome apenas o primeiro nome e o primeiro nome das pessoas que você ama o primeiro nome das pessoas da sua família escreve escreve o que eu espero quero que você também escreva a frase de poder de hoje escreve assim que todo o poder de Deus seja está escrevendo os homens ainda? espero família grande, né? minha família é pequena muito pequena escreve os nomes são nomes os nomes das pessoas qual eu posso falar a frase? então vamos lá que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família escreve que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família isso olha eu vou orar também hoje com você o salmo 57 é o salmo das portas abertas então depois que orar o salmo 57 eu vou orar hoje pelos nossos filhos e a nossa oração será especial forte para que Deus de verdade abra as portas que você precisa portas que estão fechadas na sua vida porta de emprego porta na área sentimental na área espiritual na saúde na vida financeira e para que Deus também restaure a sua família que cuide de um modo especial dos seus filhos viu? eu quero te pedir algo também se você ainda não deixou o seu like se eu gostei se eu curtindo esse vídeo peço que eu faça isso porque é dessa forma dessa maneira que o Facebook e o YouTube entendem que o conteúdo é bom e assim liberam para que a nossa oração possa abençoar mais pessoas não é por vaidade que eu estou pedindo é porque assim funciona o logaritmo do YouTube também do Facebook então deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir estou vendo que muita gente acompanhando o TikTok a gente seja bem-vindo que Deus abençoe adquire você também o hábito de orar com a gente aqui todos os dias Deus vai fazer você se tornar um gigante na fé viu? com esse hábito se você está acompanhando a gente pelo TikTok pelo Instagram pelo Facebook nos siga então pelo TikTok pelo Instagram pelo Facebook agora vire o YouTube de modo especial quando você se inscreve em nosso canal você recebe um aviso no teu celular uma notificação totalmente de graça sem custo algum todas as vezes que estamos aqui orando por você então para não correr o risco de perder a nossa oração se inscreva no nosso canal do YouTube eu te dou passo a passo está no YouTube? tem aqui a palavrinha em letras vermelhas inscrever-se você vai clicar vai aparecer no sininho clica também agora vê se você acha a palavra toda clica também pronto e daqui para frente vai ser só bênção na sua vida só vitória na sua vida então abra agora o seu coração vamos formando um instante a maior corrente de orações do planeta hoje a nossa oração será para que portas se abram na sua vida já quero também que você escreva aqui em que hora da sua vida você precisa de uma porta aberta financeira sentimental profissional na sua saúde na saúde de alguém que você ama escreve isso vamos orar então para que essa porta se abra e para que Deus proteja os nossos filhos começando com salmos 57 misericórdia ó Deus misericórdia pois em ti a minha alma se refugia eu me refugiarei a sombra das tuas asas até que passe o perigo clamo ao Deus altíssimo a Deus que para comigo cumpre o seu propósito dos céus ele me envia a salvação e põe em fuga todos os que me perseguem Deus me envia o seu amor me envia a sua fidelidade eu estou em meio pai a leões ávidos para devorar seus dentes são lanças e flechas sua língua é espada afiada prepara o senhor armadilhas para os meus pés abriram uma cova para o meu caminho mas foram eles que nela caíram meu coração o senhor está firme em ti eu peço a que desperte a minha alma para que eu possa constantemente te louvar pois o teu amor senhor é grande o suficiente para alcançar os céus a tua fidelidade vai até as nuvens se exaltado ó Deus acima dos céus sobre toda a terra esteja a tua glória vou agora estender a mão em sua direção para que a gente ore nesse instante pelos nossos filhos e eu quero que você repita comigo essas palavras Senhor com todo nosso coração te imploramos proteja os nossos filhos livra-os dos perigos deste mundo os abençoe em seus relacionamentos em seus estudos em suas carreiras guarda-os com segurança debaixo das tuas asas Senhor pedimos que segure as mãos e impeça as intenções de todos aqueles que queiram prejudicar os nossos filhos não permita a Deus em suas vidas a rebeldia os vícios os maus hábitos os afaste Senhor dos falsos amigos e das más companhias dê a eles Senhor sabedoria em suas decisões e escolhas que as palavras que saiam Pai da boca dos meus filhos Deus não sejam para agredir julgar ou machucar mas para motivar edificar encorajar e principalmente curar que suas atitudes sejam nobres e positivas que eles possam Pai desfrutar cada etapa de suas vidas sempre conscientes da brevidade de tudo e mantendo meu Deus o equilíbrio em suas prioridades guia-os Pai com tua luz para que andem sempre pela vida com um espírito cheio de gratidão proteja-se os corações das raízes da tristeza da frustração da rejeição e do rancor Senhor que os nossos filhos possam te reconhecer viver o teu amor e assim experimentar a tua paz que a tua graça os acompanhe que teus favores os cerquem que consigam Deus desenvolver seus dons seus talentos e assim serem quem o Senhor os criou para ser que eles saibam Pai o quanto são preciosos especiais que sejam conscientes o seu valor e seguros de si mesmos que desfrutem Pai cada etapa da vida sabendo que a nossa vida é uma névoa e que não teremos para sempre as pessoas que amamos perto da gente que sejam fortes persistentes e resilientes mas não frios e nem egoístas que deem sempre as pessoas o benefício da dúvida e demonstrem o teu amor em qualquer situação que continuem Pai fazendo a coisa certa mesmo que coisas erradas estejam acontecendo em volta deles quando se sentirem Deus cansados sopre um novo fôlego em seus humões quando se sentirem perdidos os inunde com teu espírito os lembrando que possuem um propósito e quando Pai se sentirem sozinhos os envolva Deus com teu amor para que recordem da tua presença constante na vida deles e da tua misericórdia infinita nossos filhos Deus te pertencem Senhor estão selados com teu poderoso sangue os conduza com tua destra e os levem em segurança até o destino incrível que o Senhor já reservou para eles em nome de Jesus ore agora comigo assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus espira fundo toma posse da sua bênção do seu milagre e da sua vitória isso Deus agora quer que você pare dois minutinhos para levar essa palavra essa oração a sete pessoas ele parou para te ouvir não foi? então doem agora dois minutinhos para ele compartilhe essa oração copie o link do vídeo envie para os seus amigos no whatsapp isso eu quero aproveitar e agradecer eu tenho visto tantas pessoas que compartilham com tanto carinho não apenas compartilham mas escreve assim já peguei assim esse é meu irmão Fábio Teruel ele ora todos os dias acompanha as orações dele essas orações mudaram a minha vida vão mudar também a sua eu quero agradecer você você é um anjo de luz viu? você é um agente de cura que coisa linda quando você faz isso você acha que Deus não recompensa? recompensa sim viu? eu fico muito feliz com esse seu gesto parabéns Deus irá te recompensar sim escute a nossa oração de hoje foi muito forte essas portas que você tanto precisa irão se abrir e os anjos do Senhor não tenha dúvida daqui para frente não irão apenas cercar mas proteger e guiar os seus filhos amém? que Deus te guarde proteja e abençoe de modo tremendo poderoso vem Senhor entra na minha vida vem Senhor entra no meu coração vem Senhor a oração que faremos hoje ela mudará a vida de quem você mais ama escute a oração que nós faremos hoje mudará a vida de quem você mais ama eu sei que muitas são as pessoas que nos ouvem nesse instante que possuem essa rotina espiritual de orar com a gente todos os dias de pegar a Deus todos os dias por meio que darmos orações não é? mas Deus me mostra hoje a urgência de fazermos uma oração para os nossos filhos eu sei que você que está agora me acompanhando não ignora o mundo espiritual e eu creio que você sabe que inimigo o que ele mais quer é destruir a nossa família e Deus ele te colocou como coluna da sua casa da sua família e hoje ele pede a urgência de orarmos pelos nossos filhos você que é mãe você que é pai que me ouve você sabe que são suas orações que mantêm de pé a sua família e muitas vezes os nossos jovens eles não tem o entendimento necessário para saberem discernir o bem do mal as más amizades das boas amizades os maus pensamentos dos bons pensamentos os maus caminhos dos bons caminhos Deus mostra a meu coração muito pai muita mãe que está inclusive com o coração apertadinho por causa de filhos que estão vivendo dilemas passando por problemas filhos que estão em depressão filhos que vivem angustiados filhos rebeldes filhos que não se acham filhos que possuem algum vício filhos que estão com um casamento conturbado tumultuado eu sei você já deu conselhos conversou já fez o que podia fazer então vamos agora pedir a ajuda de Deus eu quero então começar a nossa oração de hoje te passando dez direções para que seus filhos sejam sempre abençoados a primeira direção ore sempre ore sempre por eles sempre a segunda direção além de orar a sós por eles tente também orar com eles viu a terceira direção quando orar e também no seu dia a dia fale com eles palavras de bênçãos de vitórias a quarta direção não permita que eles te ouçam falando mal de alguém muito menos de alguém da própria família inclusive de ex-marido a quinta direção sempre esclareça que você ama Deus mas que também comete erros então peça perdão caso os magoe de repente a sexta direção busque uma maneira com a qual possam você eles servir a Deus e ajudar quem mais necessita a sétima direção lembre-se de todos os erros que você mesmo cometeu e não julgue os seus filhos ao cometerem também erros a oitava direção lembre-se que a sua falta de perdão e misericórdia a eles pode causar o seu fracasso a nona direção os ensine sobre a importância de Deus e a importância também de respeitar as pessoas a décima direção mostra a eles desde muito cedo a importância do trabalho dos estudos os ajude a desenvolver os seus dons os seus talentos escute todas as pessoas da sua família foram dadas a você por Deus eles podem de repente nem sempre agir direito eles podem nem sempre tratar você direito eles podem de repente não dizer as coisas certas o tempo todo mas ainda temos a nossa responsabilidade de levantá-los em oração mesmo que a relação de vocês esteja meio ruim atualmente Deus escute ele vai usar hoje desta oração para mudar as coisas eu sei que as vezes relacionamentos familiares não são fáceis são complicados pode haver dor discussão desentendimentos ofensas mas quando você ora você está abrindo a porta para a cura de Deus na vida de vocês Deus ele não quer que você se arrasse a vida inteira chateado com um coraçãozinho apertado carregando algum tipo de dor de ressentimento de ofensa eu quero que você saiba que se você quer de fato se libertar dessa amargura em relação a alguém da sua família você tem é que começar a orar por essa pessoa viu mesmo que você não queira mesmo que não sinta a vontade é um passo de fé porque Deus ele vê a sua obediência e ele vai honrar você pelo fato de você ter deixado mágoas e ressentimentos de lado e orado para que haja entendimento entre vocês e a sua família Deus ele quer restaurar a sua família amém ele tem um grande futuro para você e para a sua família não há nada muito difícil para ele então mantenha-se na fé continue acreditando continue orando nós vamos hoje orar para que Deus proteja nossos filhos mas se depois dessa oração você sentir no coração o desejo de orar por alguém de uma especial da sua família não ignore isso é o Espírito Santo pedindo que você ore porque uma oração pode mudar tudo amém de cabeça erguida joelhos no chão e oração que nós vamos obter as vitórias que a gente precisa não é isso? eu quero que hoje você coloque aqui nos comentários esse vídeo o seu nome apenas o primeiro nome e o primeiro nome das pessoas que você ama o primeiro nome das pessoas da sua família escreve escreve o que eu espero quero que você também escreva a frase de poder de hoje escreve assim que todo o poder de Deus seja está escrevendo os homens ainda? espero família grande, né? minha família é pequena muito pequena escreve os nomes são nomes os nomes das pessoas qual eu posso falar a frase? então vamos lá que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família escreve que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família isso olha eu vou orar também hoje com você o salmo 57 é o salmo das portas abertas então depois que orar o salmo 57 eu vou orar hoje pelos nossos filhos e a nossa oração será especial forte para que Deus de verdade abra as portas que você precisa portas que estão fechadas na sua vida porta de emprego porta na área sentimental na área espiritual na saúde na vida financeira e para que Deus também restaure a sua família que cuide de um modo especial dos seus filhos viu? eu quero te pedir algo também se você ainda não deixou o seu like se eu gostei se eu curtiu esse vídeo peço que eu faça isso porque é dessa forma dessa maneira que o Facebook e o YouTube entendem que o conteúdo é bom e assim liberam para que a nossa oração possa abençoar mais pessoas não é por vaidade que eu estou pedindo não é porque assim funciona o logaritmo do YouTube também do Facebook então deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir estou vendo aqui muita gente acompanhando o TikTok a gente seja bem-vindo que Deus abençoe adquire você também o hábito de orar com a gente aqui todos os dias Deus vai fazer você se tornar um gigante na fé viu? com esse hábito se você está acompanhando a gente pelo TikTok pelo Instagram pelo Facebook nos siga então pelo TikTok pelo Instagram pelo Facebook agora vire o YouTube de modo especial quando você se inscreve em nosso canal você recebe um aviso no teu celular uma notificação totalmente de graça se custa algum todas as vezes que estamos aqui orando para você então para não correr o risco de perder a nossa oração se inscreva no nosso canal do YouTube eu te dou passo a passo está no YouTube? tem aqui a palavrinha em letras vermelhas inscrever-se você vai clicar vai aparecer no sininho clica também agora vê se você acha a palavra toda clica também pronto e daqui para frente vai ser só bênção na sua vida só vitória na sua vida então abra agora o seu coração vamos formando um instante a maior corrente de orações do planeta hoje a nossa oração será para que portas se abram na sua vida já quero também que você escreva aqui em que hora da sua vida você precisa de uma porta aberta financeira sentimental profissional na sua saúde na saúde de alguém que você ama escreve isso vamos orar então para que essa porta se abra e para que Deus proteja os nossos filhos começando com salmos 57 misericórdia ó Deus misericórdia pois em ti a minha alma se refugia eu me refugiarei a sombra das tuas asas até que passe o perigo clamo ao Deus altíssimo a Deus que para comigo cumpre o seu propósito dos céus ele me envia a salvação e põe em fuga todos os que me perseguem Deus me envia o seu amor me envia a sua fidelidade eu estou em meio pai a leões ávidos para devorar seus dentes são lanças e flechas sua língua é espada afiada preparo o senhor armadilhas para os meus pés abriram uma cova para o meu caminho mas foram eles que nela caíram meu coração o senhor está firme em ti eu peço a que desperte a minha alma para que eu possa constantemente te louvar pois o teu amor senhor é grande o suficiente para alcançar os céus a tua fidelidade vai até as nuvens se exaltado ó Deus acima dos céus sobre toda a terra esteja a tua glória vou agora estender a mão em sua direção para que a gente ore nesse instante pelos nossos filhos e eu quero que você repita comigo essas palavras Senhor com todo nosso coração te imploramos proteja os nossos filhos livra-os dos perigos deste mundo os abençoe em seus relacionamentos em seus estudos em suas carreiras guarda-os com segurança debaixo das tuas asas Senhor pedimos que segure as mãos e impeça as intenções de todos aqueles que queiram prejudicar os nossos filhos não permita a Deus em suas vidas a rebeldia os vícios os maus hábitos os afaste Senhor dos falsos amigos e das más companhias dê a eles Senhor sabedoria em suas decisões e escolhas que as palavras que saiam pai da boca dos meus filhos Deus não sejam para agredir julgar ou machucar mas para motivar edificar encorajar e principalmente curar que suas atitudes sejam nobres e positivas que eles possam pai desfrutar cada etapa de suas vidas sempre conscientes da brevidade de tudo e mantendo meu Deus o equilíbrio em suas prioridades guia os pai com tua luz para que andem sempre pela vida com um espírito cheio de gratidão proteja seus corações das raízes da tristeza da frustração da rejeição e do rancor Senhor que os nossos filhos possam te reconhecer viver o teu amor e assim experimentar a tua paz que a tua graça os acompanhe que teus favores os cerquem que consigam Deus desenvolver seus dons seus talentos e assim serem quem o Senhor os criou para ser que eles saibam pai o quanto são preciosos especiais que sejam conscientes do seu valor e seguros de si mesmos que desfrutem pai cada etapa da vida sabendo que a nossa vida é uma névoa e que não teremos para sempre as pessoas que amamos perto da gente que sejam fortes persistentes e resilientes mas não frios e nem egoístas que deem sempre as pessoas o benefício da dúvida e demonstrem o teu amor em qualquer situação que continuem pai fazendo a coisa certa mesmo que coisas erradas estejam acontecendo em volta deles quando se sentirem deus cansados sopre um novo fôlego em seus rumões quando se sentirem perdidos os inunde com teu espírito os lembrando que possuem um propósito e quando pai se sentirem sozinhos os envolva a deus com teu amor para que recordem da tua presença constante na vida deles e da tua misericórdia infinita nossos filhos deus te pertencem senhor estão selados com teu poderoso sangue os conduza com tua destra e os leve em segurança até o destino incrível que o senhor já reservou para eles em nome de jesus ore agora comigo assim pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos ai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus espira fundo toma posse da sua benção do seu milagre e da sua vitória isso desde agora quero que você pare dois minutinhos para levar essa palavra essa oração a sete pessoas ele parou para te ouvir não foi? então doem agora dois minutinhos para ele compartilhe essa oração copie o link do vídeo envie para os seus amigos no whatsapp isso eu quero aproveitar e agradecer eu tenho visto tantas pessoas que compartilham com tanto carinho não apenas compartilham mas escreve assim já peguei assim esse é meu irmão Fábio Teruel ele ora todos os dias acompanha as orações dele essas orações mudaram a minha vida vão mudar também a sua eu quero agradecer você você é um anjo de luz viu? você é um agente de cura que coisa linda quando você faz isso você acha que Deus não recompensa? recompensa sim eu fico muito feliz com esse seu gesto parabéns Deus irá te recompensar sim escute a nossa oração de hoje foi muito forte essas portas que você tanto precisa irão se abrir e os anjos do Senhor não tenha dúvida daqui para frente não irão apenas cercar mas proteger e guiar os seus filhos amém? que Deus te guarde proteja e abençoe de modo tremendo e poderoso vem Senhor entra na minha vida vem Senhor entra no meu coração vem Senhor por a minha história vem Senhor a oração que faremos hoje ela mudará a vida de quem você mais ama escute a oração que nós faremos hoje mudará a vida de quem você mais ama eu sei que muitas são as pessoas que nos ouvem nesse instante que possuem essa rotina espiritual de orar com a gente todos os dias você pegar a Deus todos os dias por meio que darmos orações não é? mas Deus me mostra hoje a urgência de fazermos uma oração para os nossos filhos eu sei que você que está agora me acompanhando não ignora o mundo espiritual e eu creio que você sabe que inimigo o que mais quer é destruir a nossa família e Deus ele te colocou como coluna da sua casa da sua família e hoje ele pede a urgência de orarmos pelos nossos filhos você que é mãe você que é pai que me ouve você sabe que são suas orações que mantêm de pé a sua família e muitas vezes os nossos jovens eles não têm o entendimento necessário para saberem discernir o bem do mal as más amizades das boas amizades os maus pensamentos dos bons pensamentos os maus caminhos dos bons caminhos Deus mostra a meu coração muito pai muita mãe que está inclusive com o coração apertadinho por causa de filhos que estão vivendo dilemas passando por problemas filhos que estão em depressão filhos que vivem angustiados filhos rebeldes filhos que não se acham filhos que possuem algum vício filhos que estão com o casamento conturbado tumultuado eu sei você já deu conselhos conversou já fez o que podia fazer então vamos agora pedir a ajuda de Deus viu eu quero então começar a nossa oração de hoje te passando 10 direções para que seus filhos sejam sempre abençoados a primeira direção ore sempre por eles sempre a segunda direção além de orar a sós por eles tente também orar com eles viu a terceira direção quando orar e também no seu dia a dia fale com eles palavras de bênçãos de vitórias a quarta direção não permita que eles te ouçam falando mal de alguém muito menos de alguém da própria família inclusive de ex-marido a quinta direção sempre esclareça que você ama Deus mas que também comete erros então peça perdão caso os magoe de repente a sexta direção busque uma maneira com a qual possam você eles servir a Deus e ajudar quem mais necessita a sétima direção lembre-se de todos os erros que você mesmo cometeu e não julgue os seus filhos ao cometerem também erros a oitava direção lembre-se que a sua falta de perdão e misericórdia a eles pode causar o seu fracasso a nona direção os ensine sobre a importância de Deus e a importância também de respeitar as pessoas a décima direção mostra a eles desde muito cedo a importância do trabalho dos estudos os ajude a desenvolver os seus dons os seus talentos escute todas as pessoas da sua família transformam dadas a você por Deus eles podem de repente nem sempre agir direito eles podem nem sempre tratar você direito eles podem de repente não dizer as coisas certas o tempo todo mas ainda temos a nossa responsabilidade de levantá-los em oração mesmo que a relação de vocês esteja meio ruim atualmente Deus escute ele vai usar hoje desta oração para mudar as coisas eu sei que as vezes relacionamentos familiares não são fáceis são complicados pode haver dor discussão desentendimentos ofensas mas quando você ora você está abrindo a porta para a cura de Deus na vida de vocês Deus ele não quer que você se errasse a vida inteira chateado com um coraçãozinho apertado carregando algum tipo de dor de ressentimento de ofensa eu quero que você saiba que se você quer de fato se libertar dessa amargura em relação a alguém da sua família você tem que começar a orar por essa pessoa viu mesmo que você não queira mesmo que não sinta a vontade é um passo de fé porque Deus ele vê a sua obediência e ele vai honrar você pelo fato de você ter deixado mágoas e ressentimentos de lado e orado para que haja entendimento entre vocês e a sua família Deus ele quer restaurar a sua família amém ele tem um grande futuro para você e para a sua família não há nada muito difícil para ele então mantenha-se na fé continue acreditando continue orando nós vamos hoje orar para que Deus proteja os nossos filhos mas se depois dessa oração você sentir no coração o desejo de orar por alguém de uma especial da sua família não ignore isso é o Espírito Santo pedindo que você ore porque uma oração pode mudar tudo amém de cabeça erguida joelhos no chão e oração que nós vamos obter as vitórias que a gente precisa não é isso eu quero que hoje você coloque aqui nos comentários esse vídeo o seu nome apenas o primeiro nome e o primeiro nome das pessoas que você ama o primeiro nome das pessoas da sua família escreve escreve o que eu espero quero que você também escreva a frase de poder de hoje escreve assim que todo o poder de Deus seja está escrevendo os homens ainda? espero família grande né? minha família é pequena muito pequena escreve os nomes são nomes os nomes das pessoas agora posso falar a frase? então vamos lá que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família escreve que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família isso olha eu vou orar também hoje com você o salmo 57 é o salmo das portas abertas então depois que orar o salmo 57 eu vou orar hoje pelos nossos filhos e a nossa oração será especial forte para que Deus de verdade abra as portas que você precisa portas que estão fechadas na sua vida porta de emprego porta na área sentimental na área espiritual na saúde na vida financeira e para que Deus também restaure a sua família que cuide de um modo especial dos seus filhos viu? eu quero te pedir algo também se você ainda não deixou o seu like se eu gostei se eu curti esse vídeo peço que eu faça isso porque é dessa forma dessa maneira que o Facebook e o YouTube entendem que o conteúdo é bom e assim liberam para que a nossa oração possa abençoar mais pessoas não é por vaidade que eu estou pedindo é porque assim funciona o logaritmo do YouTube e também do Facebook então deixa agora o seu like se eu gostei ou se eu curtir estou vendo que muita gente acompanhando o TikTok a gente seja bem-vindo que Deus abençoe adquire você também o hábito de orar com a gente aqui todos os dias Deus vai fazer você se tornar um gigante na fé viu com esse hábito se você está acompanhando a gente pelo TikTok pelo Instagram pelo Facebook nos siga então pelo TikTok pelo Instagram pelo Facebook agora pelo YouTube de modo especial quando você se inscreve em nosso canal você recebe um aviso no teu celular uma notificação totalmente de graça sem custo algum todas as vezes que estamos aqui olhando para você então para não correr o risco de perder a nossa oração se inscreva no nosso canal do YouTube eu te dou passo a passo está no YouTube tem aqui a palavrinha em letras vermelhas inscrever-se você vai clicar vai aparecer no sininho clica também agora vê se você acha a palavra toda clica também pronto e daqui para frente vai ser só bênção na sua vida só vitória na sua vida então abra agora o seu coração vamos formando no instante a maior corrente de orações do planeta hoje a nossa oração será para que portas se abram na sua vida já quero também que você escreva aqui em que hora da sua vida você precisa de uma porta aberta financeira sentimental profissional na sua saúde na saúde de alguém que você ama escreve isso vamos orar então para que essa porta se abra e para que Deus proteja os nossos filhos começando com Salmos 57 misericórdia ó Deus misericórdia pois em ti a minha alma se refugia eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo clamo ao Deus Altíssimo a Deus que para comigo cumpre o seu propósito dos céus ele me envia a salvação e põe em fuga todos os que me perseguem Deus me envia o seu amor me envia a sua fidelidade eu estou em meio pai a leões ávidos para devorar seus dentes são lanças e flechas sua língua é espada afiada prepara um senhor armadilhas para os meus pés abriram uma cova no meu caminho mas foram eles que nela caíram meu coração senhor está firme em ti eu peço que desperte a minha alma para que eu possa constantemente te louvar pois o teu amor senhor é grande o suficiente para alcançar os céus a tua fidelidade vai até as nuvens se exaltado ó Deus acima dos céus sobre toda a terra esteja a tua glória vou agora estender a mão em sua direção para que a gente ore nesse instante pelos nossos filhos e eu quero que você repita comigo essas palavras senhor com todo o nosso coração te imploramos proteja os nossos filhos livra-os dos perigos deste mundo os abençoe em seus relacionamentos em seus estudos em suas carreiras guarda-os com segurança debaixo das tuas asas senhor pedimos que segure as mãos e impeça as intenções de todos aqueles que queiram prejudicar os nossos filhos não permita a Deus em suas vidas a rebeldia os vícios os maus hábitos os afaste senhor dos falsos amigos e das más companhias dê a eles senhor sabedoria em suas decisões e escolhas que as palavras que saiam pai da boca dos meus filhos Deus não sejam para agredir julgar ou machucar mas para motivar edificar encorajar e principalmente curar que suas atitudes sejam nobres e positivas que eles possam pai desfrutar cada etapa de suas vidas sempre conscientes da brevidade de tudo e mantendo meu Deus o equilíbrio em suas prioridades guia-os pai com tua luz para que andem sempre pela vida com um espírito cheio de gratidão proteja seus corações das raízes da tristeza da frustração da rejeição e do rancor senhor que os nossos filhos possam te reconhecer viver o teu amor e assim experimentar a tua paz que a tua graça os acompanhe que teus favores os cerquem que consigam Deus desenvolver seus dons seus talentos e assim serem quem o senhor os criou para ser que eles saibam pai o quanto são preciosos especiais que sejam conscientes do seu valor e seguros de si mesmos que desfrutem pai cada etapa da vida sabendo que a nossa vida é uma névoa e que não teremos para sempre as pessoas que amamos perto da gente que sejam fortes persistentes e resilientes mas não frios e nem egoístas que deem sempre as pessoas o benefício da dúvida e demonstrem o teu amor em qualquer situação que continuem pai fazendo a coisa certa mesmo que coisas erradas estejam acontecendo em volta deles quando se sentirem Deus cansados sopre um novo fôlego em seus humões quando se sentirem perdidos os inunde com teu espírito os lembrando que possuem um propósito e quando pai se sentirem sozinhos os envolva a Deus com teu amor para que recordem da tua presença constante na vida deles e da tua misericórdia infinita nossos filhos Deus te pertencem Senhor estão selados com teu poderoso sangue os conduza com tua destra e os leve em segurança até o destino incrível que o Senhor já reservou para eles em nome de Jesus ore agora comigo assim pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos hai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus espira fundo toma posse da sua benção do seu milagre e da sua vitória isso desde agora quero que você pare dois minutinhos para levar essa palavra essa oração a sete pessoas ele parou para te ouvir não foi? então doei agora dois minutinhos para ele compartilhe essa oração copie o link do vídeo envie para os seus amigos no whatsapp isso eu quero aproveitar e agradecer eu tenho visto tantas pessoas que compartilham com tanto carinho não apenas compartilham mas escreve assim já peguei assim esse é meu irmão Fábio Teruel ele ora todos os dias acompanha as orações dele essas orações mudaram a minha vida mudaram também a sua eu quero agradecer você você é um anjo de luz viu? você é um agente de cura que coisa linda quando você faz isso você acha que Deus não recompensa? recompensa sim viu? eu fico muito feliz com esse teu gesto parabéns Deus irá te recompensar sim escute a nossa oração de hoje foi muito forte essas portas que você tanto precisa irão se abrir e os anjos do Senhor não tenha dúvida daqui para frente não irão apenas cercar mas proteger e guiar os seus filhos amém? que Deus te guarde proteja e abençoe de modo tremendo e poderoso vem Senhor entra na minha vida vem Senhor entra no meu coração vem Senhor na minha história vem Senhor a oração que faremos hoje ela mudará a vida de quem você mais ama escute a oração que nós faremos hoje mudará a vida de quem você mais ama eu sei que muitas são as pessoas que nos ouvem nesse instante que possuem essa rotina espiritual de orar com a gente todos os dias você pegar a Deus todos os dias por meio que darmos orações não é? mas Deus me mostra hoje a urgência de fazermos uma oração para os nossos filhos eu sei que você que está agora me acompanhando não ignora o mundo espiritual e eu creio que você sabe que inimigo o que ele mais quer é destruir a nossa família e Deus ele te colocou como coluna da sua casa da sua família e hoje ele pede a urgência de orarmos pelos nossos filhos você que é mãe você que é pai que me ouve você sabe que são suas orações que mantêm de pé a sua família e muitas vezes os nossos jovens eles não tem o entendimento necessário para saberem discernir o bem do mal as más amizades das boas amizades os maus pensamentos dos bons pensamentos os maus caminhos dos bons caminhos Deus mostra a meu coração muito pai muita mãe que está inclusive com o coração apertadinho por causa de filhos que estão vivendo dilemas passando por problemas filhos que estão em depressão filhos que vivem angustiados filhos rebeldes filhos que não se acham filhos que possuem algum vício filhos que estão com um casamento conturbado tumultuado eu sei você já deu conselhos conversou já fez o que podia fazer então vamos agora pedir a ajuda de Deus viu eu quero então começar a nossa oração de hoje te passando dez direções para que seus filhos sejam sempre abençoados a primeira direção ore sempre por eles sempre a segunda direção além de orar a sós por eles tente também orar com eles viu a terceira direção quando orar e também no seu dia a dia fale com eles palavras de bênçãos de vitórias a quarta direção não permita que eles te ouçam falando mal de alguém muito menos de alguém da própria família inclusive de ex-marido a quinta direção sempre esclareça que você ama a Deus mas que também comete erros então peça perdão caso os magoe de repente a sexta direção busque uma maneira com a qual possam você e eles servir a Deus e ajudar quem mais necessita a sétima direção lembre-se de todos os erros que você mesmo cometeu e não julgue os seus filhos ao cometerem também erros a oitava direção lembre-se que a sua falta de perdão e misericórdia a eles pode causar o seu fracasso a nona direção os ensine sobre a importância de Deus e a importância também de respeitar as pessoas a décima direção mostra a eles desde muito cedo a importância do trabalho dos estudos os ajude a desenvolver os seus dons os seus talentos escute todas as pessoas da sua família já foram dadas a você por Deus eles podem de repente nem sempre agir direito eles podem nem sempre tratar você direito eles podem de repente não dizer as coisas certas o tempo todo mas ainda temos a nossa responsabilidade de levantá-los em oração mesmo que a relação de vocês esteja meio ruim atualmente Deus escute ele vai usar hoje desta oração para mudar as coisas viu eu sei que as vezes relacionamentos familiares não são fáceis são complicados pode haver dor discussão desentendimentos ofensas mas quando você ora você está abrindo a porta para a cura de Deus na vida de vocês Deus ele não quer que você cerrasse a vida inteira chateado com um coraçãozinho apertado carregando algum tipo de dor de ressentimento de ofensa eu quero que você saiba que se você quer de fato se libertar dessa amargura em relação a alguém da sua família você tem que começar a orar por essa pessoa viu mesmo que você não queira mesmo que não sinta a vontade é um passo de fé porque Deus ele vê a sua obediência e ele vai honrar você pelo fato de você ter deixado mágoas e ressentimentos de lado e orado para que haja entendimento entre vocês e a sua família Deus ele quer restaurar a sua família amém ele tem um grande futuro para você e para a sua família não há nada muito difícil para ele então mantenha-se na fé continue acreditando continue orando nós vamos hoje orar para que Deus proteja os nossos filhos mas se depois dessa oração você sentir no coração o desejo de orar por alguém de uma especial da sua família não ignore isso é o Espírito Santo pedindo que você ore porque uma oração pode mudar tudo amém de cabeça erguida joelhos no chão e oração que nós vamos obter as vitórias que a gente precisa não é isso eu quero que hoje você coloque aqui nos comentários esse vídeo o seu nome apenas o meu nome e o primeiro nome das pessoas que você ama o primeiro nome das pessoas da sua família escreve escreve o que eu espero quero que você também escreva a frase de poder de hoje escreve assim que todo o poder de Deus seja está escrevendo os homens ainda? espero família grande, né? minha família é pequena muito pequena escreve os nomes são nomes os nomes das pessoas qual eu posso falar a frase? então vamos lá que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família escreve que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família isso olha eu vou orar também hoje com você o salmo 57 é o salmo das portas abertas então depois que orar o salmo 57 eu vou orar hoje pelos nossos filhos e a nossa oração será especial forte para que Deus de verdade abra as portas que você precisa portas que estão fechadas na sua vida porta de emprego porta na área sentimental na área espiritual na saúde na vida financeira e para que Deus também restaure a sua família que cuide de um modo especial dos seus filhos viu? quero te pedir algo também se você ainda não deixou o seu like se eu gostei se eu curtiu esse vídeo peço que eu faça isso porque é dessa forma dessa maneira que o Facebook e o YouTube entendem que o conteúdo é bom e assim liberam para que a nossa oração possa abençoar mais pessoas não é por vaidade que eu estou pedindo é porque assim funciona o logaritmo do YouTube e também do Facebook então deixa agora o seu like se eu gostei ou se eu curtir estou vendo que muita gente acompanhando o TikTok a gente seja bem-vindo que Deus abençoe adquire você também o hábito de orar com a gente aqui todos os dias Deus vai fazer você se tornar um gigante na fé viu? com esse hábito se você está acompanhando a gente pelo TikTok pelo Instagram pelo Facebook nos siga então pelo TikTok pelo Instagram pelo Facebook agora pelo YouTube de modo especial quando você se inscreve no nosso canal você recebe um aviso no teu celular uma notificação totalmente de graça né? sem custo algum todas as vezes que estamos aqui orando por você então para não correr o risco de perder a nossa oração se inscreva no nosso canal do YouTube eu te dou passo a passo tá no YouTube? tem aqui a palavrinha em letras vermelhas inscrever-se você vai clicar vai aparecer no sininho clica também agora vê se você acha a palavra toda clica também pronto e daqui para frente vai ser só bênção na sua vida só vitória na sua vida então abra agora o seu coração vamos formando um instante a maior corrente de orações do planeta hoje a nossa oração será para que portas se abram na sua vida já quero também que você escreva aqui em que hora da sua vida você precisa de uma porta aberta financeira sentimental profissional na sua saúde na saúde de alguém que você ama escreve isso vamos orar então para que essa porta se abra e para que Deus proteja os nossos filhos começando com Salmos 57 misericórdia ó Deus misericórdia pois em ti a minha alma se refugia eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo clamo ao Deus altíssimo a Deus que para comigo cumpre o seu propósito dos céus ele me envia a salvação e põe em fuga todos os que me perseguem Deus me envia o seu amor me envia a sua fidelidade eu estou em meio pai a leões ávidos para devorar seus dentes são lanças e flechas sua língua espada afiada prepara um senhor armadilhas para os meus pés abriram uma cova para o meu caminho mas foram eles que nela caíram meu coração o senhor está firme em ti eu peço a que desperte a minha alma para que eu possa constantemente te louvar pois o teu amor senhor é grande o suficiente para alcançar os céus a tua fidelidade vai até as nuvens se exaltado ó Deus acima dos céus sobre toda a terra esteja a tua glória vou agora estender a mão em sua direção para que a gente ore nesse instante pelos nossos filhos eu quero que você repita comigo essas palavras senhor com todo nosso coração te imploramos proteja os nossos filhos livra-os dos perigos deste mundo os abençoe em seus relacionamentos em seus estudos em suas carreiras guarda-os com segurança debaixo das tuas asas senhor pedimos que segure as mãos e impeça as intenções de todos aqueles que queiram prejudicar os nossos filhos não permita a Deus em suas vidas a rebeldia os vícios os maus os maus hábitos os afaste senhor dos falsos amigos e das más companhias dê a eles senhor sabedoria em suas decisões e escolhas que as palavras que saiam pai da boca dos meus filhos Deus não sejam para agredir julgar ou machucar mas para motivar edificar encorajar e principalmente curar que suas atitudes sejam nobres e positivas que eles possam pai desfrutar cada etapa de suas vidas sempre conscientes da brevidade de tudo e mantendo meu Deus o equilíbrio em suas prioridades guia-os pai com tua luz para que andem sempre pela vida com um espírito cheio de gratidão proteja-se os corações das raízes da tristeza da frustração da rejeição e do rancor Senhor que os nossos filhos possam te reconhecer viver o teu amor e assim experimentar a tua paz que a tua graça os acompanhe que teus favores os cerquem que consigam Deus desenvolver seus dons seus talentos e assim serem quem o Senhor os criou para ser que eles saibam pai o quanto são preciosos especiais que sejam conscientes do seu valor e seguros de si mesmos que desfrutem pai cada etapa da vida sabendo que a nossa vida é uma névoa e que não teremos para sempre as pessoas que amamos perto da gente que sejam fortes persistentes e resilientes mas não frios e nem egoístas que deem sempre às pessoas doas o benefício da dúvida e demonstrem o teu amor em qualquer situação que continuem pai fazendo a coisa certa mesmo que coisas erradas estejam acontecendo em volta deles quando se sentirem Deus cansados sopre um novo fôlego em seus rumões quando se sentirem perdidos os inunde com teu espírito os lembrando que possuem um propósito e quando pai se sentirem sozinhos os envolva Deus com teu amor para que recordem da tua presença constante na vida deles e da tua misericórdia infinita nossos filhos Deus te pertencem Senhor estão selados com teu poderoso sangue os conduza com tua destra e os leve em segurança até o destino incrível que o Senhor já reservou para eles em nome de Jesus ore agora comigo assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos ai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus espira fundo toma posse da sua benção do seu milagre e da sua vitória isso Deus agora quer que você pare dois minutinhos para levar essa palavra essa oração a sete pessoas ele parou para te ouvir não foi? então doem agora dois minutinhos para ele compartilhe essa oração copie o link do vídeo envia para os seus amigos no whatsapp isso eu quero aproveitar e agradecer eu tenho visto tantas pessoas que compartilham com tanto carinho não apenas compartilham mas escreve assim já peguei assim esse é meu irmão Fábio Teruel ele ora todos os dias acompanha as orações dele essas orações vão dar a minha vida vão dar também a sua eu quero agradecer você você é um anjo de luz viu? você é um agente de cura que coisa linda quando você faz isso você acha que Deus não recompensa? recompensa sim viu? eu fico muito feliz com esse seu gesto parabéns Deus irá te recompensar sim escute a nossa oração de hoje foi muito forte essas portas que você tanto precisa irão se abrir e os anjos do Senhor não tenha dúvida daqui pra frente não irão apenas cercar mas proteger e guiar os seus filhos amém? que Deus te guarde proteja e abençoe de modo tremendo e poderoso que Deus te abençoe vem Senhor vem Senhor na minha história vem Senhor traz bênçãos e a vitória a oração que nós faremos hoje ela mudará a vida ela mudará a vida de quem você mais ama escute a oração que nós faremos hoje mudará a vida de quem você mais ama eu sei que muitas são as pessoas que nos ouvem nesse instante que possuem essa rotina espiritual de orar com a gente todos os dias você pegar a Deus todos os dias por meio que darmos orações não é? mas Deus me mostra hoje a urgência de fazermos uma oração para os nossos filhos eu sei que você que está agora me acompanhando não ignora o mundo espiritual e eu creio que você sabe que inimigo o que mais quer é destruir a nossa família e Deus ele te colocou como coluna da sua casa da sua família e hoje ele pede a urgência de orarmos pelos nossos filhos você que é mãe você que é pai que me ouve você sabe que são suas orações que mantém de pé a sua família e muitas vezes os nossos jovens eles não tem o entendimento necessário para saberem discernir o bem do mal as más amizades das boas amizades os maus pensamentos dos bons pensamentos os maus caminhos dos bons caminhos Deus mostra a meu coração muito pai muita mãe que está inclusive com o coração apertadinho por causa de filhos que estão vivendo dilemas passando por problemas filhos que estão em depressão filhos que vivem angustiados filhos rebeldes filhos que não se acham filhos que possuem algum vício filhos que estão com o casamento conturbado tumultuado eu sei você já deu conselhos conversou já fez o que podia fazer então vamos agora pedir ajuda de Deus eu quero então começar a nossa oração de hoje te passando dez direções para que seus filhos sejam sempre abençoados a primeira direção ore sempre por eles sempre a segunda direção além de orar a sós por eles tente também orar com eles viu a terceira direção quando orar e também no seu dia a dia fale com eles palavras de bênçãos de vitórias a quarta direção não permita que eles te ouçam falando mal de alguém muito menos de alguém da própria família inclusive de ex-marido a quinta direção sempre esclareça que você ama Deus mas que também comete erros então peça perdão caso os magoe de repente a sexta direção busque uma maneira com a qual possam você eles servir a Deus e ajudar quem mais necessita a sétima direção lembre-se de todos os erros que você mesmo cometeu e não julgue os seus filhos ao cometerem também erros a oitava direção lembre-se que a sua falta de perdão e misericórdia a eles pode causar o seu fracasso a nona direção use ensine sobre a importância de Deus e a importância também de respeitar as pessoas a décima direção mostra a eles desde muito cedo a importância do trabalho dos estudos os ajude a desenvolver os seus dons os seus talentos escute todas as pessoas da sua família transformam dadas a você por Deus eles podem de repente nem sempre agir direito eles podem sempre tratar você direito eles podem de repente não dizer as coisas certas o tempo todo mas ainda temos a nossa responsabilidade de levantá-los em oração mesmo que a relação de vocês esteja meio ruim atualmente Deus escute ele vai usar hoje desta oração para mudar as coisas eu sei que as vezes relacionamentos familiares não são fáceis são complicados pode haver dor discussão desentendimentos ofensas mas quando você ora você está abrindo a porta para a cura de Deus na vida de vocês Deus ele não quer que você cerrar-se a vida inteira chateado com um coraçãozinho apertado carregando algum tipo de dor de ressentimento de ofensa eu quero que você saiba que se você quer de fato se libertar dessa amargura em relação a alguém da sua família você tem que começar a orar por essa pessoa viu mesmo que você não queira mesmo que não sinta a vontade é um passo de fé porque Deus ele vê a sua obediência e ele vai honrar você pelo fato de você ter deixado mágoas e ressentimentos de lado e orado para que haja entendimento entre vocês e a sua família Deus ele quer restaurar a sua família amém ele tem um grande futuro para você e para a sua família não há nada muito difícil para ele então mantenha-se na fé continue acreditando continue orando nós vamos hoje orar para que Deus proteja os nossos filhos mas se depois dessa oração você sentir no coração o desejo de orar por alguém de uma especial da sua família não ignore isso é o Espírito Santo pedindo que você ore porque uma oração pode mudar tudo amém de cabeça erguida joelhos no chão e oração que nós vamos obter as vitórias que a gente precisa não é isso eu quero que hoje você coloque aqui nos comentários esse vídeo o seu nome apenas o meu nome e o primeiro nome das pessoas que você ama o primeiro nome das pessoas da sua família escreve escreve o que eu espero quero que você também escreva a frase de poder de hoje escreve assim que todo o poder de Deus seja está escrevendo os homens ainda? espero família grande, né? minha família é pequena muito pequena escreve os nomes são nomes os nomes das pessoas qual eu posso falar a frase? então vamos lá que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família escreve que o poder de Deus seja derramado sobre a minha família isso olha eu vou orar também hoje com você o salmo 57 é o salmo das portas abertas então depois que orar o salmo 57 eu vou orar hoje pelos nossos filhos e a nossa oração será especial forte para que Deus de verdade abra as portas que você precisa portas que estão fechadas na sua vida porta de emprego porta na área sentimental na área espiritual na saúde na vida financeira e para que Deus também restaure a sua família que cuide de um modo especial dos seus filhos viu? eu quero te pedir algo também se você ainda não deixou o seu like se eu gostei se eu curtiu esse vídeo peço que eu faça isso porque é dessa forma dessa maneira que o Facebook e o YouTube entendem que o conteúdo é bom e assim liberam para que a nossa oração possa abençoar mais pessoas não é por vaidade que eu estou pedindo é porque assim funciona o logaritmo do YouTube e também do Facebook então deixa agora o seu like se eu gostei o seu curtir estou vendo que muita gente acompanhando o TikTok a gente seja bem-vindo que Deus abençoe adquire você também o hábito de orar com a gente aqui todos os dias Deus vai fazer você se tornar um gigante na fé viu? com esse hábito se você está acompanhando a gente pelo TikTok pelo Instagram pelo Facebook nos siga então pelo TikTok pelo Instagram pelo Facebook agora vire o YouTube de um modo especial quando você se inscreve no nosso canal você recebe um aviso no teu celular uma notificação totalmente de graça sem custo algum todas as vezes que estamos aqui orando por você então para não correr o risco de perder a nossa oração se inscreva no nosso canal do YouTube eu te dou passo a passo está no YouTube tem aqui a palavrinha em letras vermelhas inscrever-se você vai clicar vai aparecer no sininho clica também agora vê se você acha a palavra toda clica também pronto e daqui para frente vai ser só benção na sua vida só vitória na sua vida então abra agora o seu coração vamos formando no instante a maior corrente de orações do planeta hoje a nossa oração será para que portas se abram na sua vida já quero também que você escreva aqui em que hora da sua vida você precisa de uma porta aberta hein financeira sentimental profissional na sua saúde na saúde de alguém que você ama escreve isso vamos orar então para que essa porta se abra e para que Deus proteja os nossos filhos começando com Salmos 57 misericórdia ó Deus misericórdia pois em ti a minha alma se refugia eu me refugiarei a sombra das tuas asas até que passe o perigo clamo ao Deus Altíssimo a Deus que para comigo cumpre o seu propósito dos céus ele me envia a salvação e põe em fuga todos os que me perseguem Deus me envia o seu amor me envia a sua fidelidade eu estou em meio pai a leões ávidos para devorar seus dentes são lanças e flechas sua língua espada afiada prepara um senhor armadilhas para os meus pés abriram uma cova pai no meu caminho mas foram eles que nela caíram meu coração o senhor está firme em ti eu peço a que desperte a minha alma para que eu possa constantemente te louvar pois o teu amor senhor é grande o suficiente para alcançar os céus a tua fidelidade vai até as nuvens se exaltado ó Deus acima dos céus sobre toda a terra esteja a tua glória vou agora estender a mão em sua direção para que a gente ore nesse instante pelos nossos filhos e eu quero que você repita comigo essas palavras senhor com todo o nosso coração te imploramos proteja os nossos filhos livra-os dos perigos deste mundo os abençoe em seus relacionamentos em seus estudos em suas carreiras guarda-os com segurança debaixo das tuas asas senhor pedimos que segure as mãos e impeça as intenções de todos aqueles que queiram prejudicar os nossos filhos não permita a Deus não permita a Deus em suas vidas a rebeldia os vícios os maus hábitos os afaste senhor dos falsos amigos e das más companhias dê a ele senhor sabedoria em suas decisões e escolhas que as palavras que saiam pai da boca dos meus filhos Deus não sejam para agredir julgar ou machucar mas para motivar edificar encorajar e principalmente curar que suas atitudes sejam nobres e positivas que eles possam pai desfrutar cada etapa de suas vidas sempre conscientes da brevidade de tudo e mantendo meu Deus o equilíbrio em suas prioridades guia-os pai com tua luz para que andem sempre pela vida com um espírito cheio de gratidão proteja seus corações das raízes da tristeza da frustração da rejeição e do rancor senhor que os nossos filhos possam te reconhecer viver o teu amor e assim experimentar a tua paz que a tua graça os acompanhe que teus favores os cerquem que consigam Deus desenvolver seus dons seus talentos e assim serem quem o Senhor os criou para ser que eles saibam pai o quanto são preciosos especiais que sejam conscientes do seu valor e seguros de si mesmos que desfrutem pai cada etapa da vida sabendo que a nossa vida é uma névoa e que não teremos para sempre as pessoas que amamos perto da gente que sejam fortes persistentes e resilientes mas não frios e nem egoístas que deem sempre as pessoas o benefício da dúvida e demonstrem o teu amor em qualquer situação que continuem pai fazendo a coisa certa mesmo que coisas erradas estejam acontecendo em volta deles quando se sentirem Deus cansados sopre um novo fôlego em seus rumões quando se sentirem perdidos os inunde com teu espírito os lembrando que possuem um propósito e quando pai se sentirem sozinhos os envolva Deus com teu amor para que recordem da tua presença constante na vida deles e da tua misericórdia infinita nossos filhos Deus te pertencem Senhor estão selados com teu poderoso sangue os conduza com tua destra e os leve em segurança até o destino incrível que o Senhor já reservou para eles em nome de Jesus ore agora comigo assim pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos ai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre você diz amém e você diz graças a Deus espira fundo toma posse da sua benção do seu milagre e da sua vitória isso Deus agora quer que você pare dois minutinhos para levar essa palavra essa oração a sete pessoas ele parou para te ouvir não foi? então doe agora dois minutinhos para ele compartilhe essa oração copie o link do vídeo envie para os seus amigos no whatsapp isso eu quero aproveitar e agradecer eu tenho visto tantas pessoas que compartilham com tanto carinho não apenas compartilham mas escreve assim já peguei assim esse é meu irmão Fábio Teruel ele ora todos os dias acompanha as orações dele essas orações mudaram a minha vida mudaram também a sua eu quero agradecer você você é um anjo de luz viu? você é um agente de cura que coisa linda quando você faz isso você acha que Deus não recompensa? recompensa sim viu? eu fico muito feliz com esse teu gesto parabéns Deus irá te recompensar sim escute a nossa oração de hoje foi muito forte essas portas que você tanto precisa irão se abrir e os anjos do Senhor não tenha dúvida daqui pra frente não irão apenas cercar mas proteger e guiar os seus filhos amém? que Deus te guarde proteja e abençoe de modo tremendo e poderoso Senhor vem Senhor o mundo da minha história vem Senhor A oração que faremos hoje Ela mudará a vida De quem você mais ama Escute, a oração Que nós faremos hoje Mudará a vida De quem você mais ama Eu sei Que muitas são as pessoas que nos ouvem nesse instante Que possuem essa rotina espiritual De orar com a gente todos os dias De pegar a Deus todos os dias Por meio que darmos orações Mas Deus me mostra Hoje a urgência De fazermos uma oração Para os nossos filhos Eu sei que você que está agora Me acompanhando Não ignora o mundo espiritual E eu creio que Você sabe que inimigo O que ele mais quer é destruir a nossa família E Deus Ele te colocou como coluna Da sua casa Da sua família E hoje ele pede a urgência De orarmos pelos nossos filhos Você que é mãe Você que é pai Que me ouve Você sabe que são suas orações Que mantêm de pé a sua família E muitas vezes Os nossos jovens Eles não tem O entendimento necessário Para saberem discernir O bem Do mal As más amizades Das boas amizades Os maus pensamentos Dos bons pensamentos Os maus caminhos Dos bons caminhos Deus mostra A meu coração Muito pai Muita mãe Que está inclusive Com o coração apertadinho Por causa de filhos Que estão vivendo dilemas Passando por problemas Filhos que Estão em depressão Filhos que Vivem angustiados Filhos rebeldes Filhos que não se acham Filhos que possuem algum vício Filhos que estão com um casamento Conturbado Tumultuado Eu sei Você já deu conselhos Conversou Já fez O que podia fazer Então vamos agora Pedir a ajuda de Deus Eu quero então Começar a nossa oração de hoje Te passando Dez direções Para que seus filhos Sejam sempre abençoados A primeira direção Ore sempre por eles Sempre A segunda direção Além De orar a sós Por eles Tente também Orar com eles Viu A terceira direção Quando orar E também No seu dia a dia Fale com eles Palavras de bênçãos De vitórias A quarta direção Não permita Que eles te ouçam Falando mal de alguém Muito menos de alguém Da própria família Inclusive De ex-marido A quinta direção Sempre esclareça Que você ama Deus Mas que também Comete erros Então peça perdão Caso os magoe De repente A sexta direção Busque uma maneira Com a qual possam Você e eles Servir a Deus E ajudar Quem mais necessita A sétima direção A sétima direção Lembre-se Lembre-se de todos Os erros Que você mesmo Cometeu E não julgue Os seus filhos Ao cometerem Também erros A oitava direção Lembre-se que a sua Falta de perdão E misericórdia A eles Pode causar O seu fracasso A nona direção Os ensine Sobre a importância De Deus E a importância Também De respeitar As pessoas A décima direção Mostra a eles Desde muito cedo A importância Do trabalho Dos estudos Os ajude A desenvolver Os seus dons Os seus talentos Escute Todas as pessoas Da sua família Elas foram dadas A você por Deus Eles podem de repente Nem sempre agir direito Eles podem Sempre tratar você direito Eles podem de repente Não dizer as coisas certas O tempo todo Mas Ainda temos A nossa responsabilidade De levantá-los Em oração Mesmo que a relação De vocês esteja Meio ruim Atualmente Deus Escute Ele vai usar hoje Desta oração Para mudar as coisas Eu sei que às vezes Em relacionamentos Familiares Não são fáceis São complicados Pode haver dor Discussão Desentendimentos Ofensas Mas quando você ora Você está abrindo a porta Para a cura de Deus Na vida de vocês Deus Ele não quer que você Serrasse a vida inteira Chateado Com um coraçãozinho apertado Carregando algum tipo de dor De ressentimento De ofensa Eu quero que você saiba Que se você quer de fato Se libertar Dessa amargura Em relação a alguém Da sua família Você tem E que começar a orar Para essa pessoa Viu? Mesmo que você não queira Mesmo que não sinta a vontade É um passo de fé Porque Deus Ele vê a sua obediência E Ele vai honrar você Pelo fato de você ter deixado Mágoas e ressentimentos De lado E orado Para que haja entendimento Entre vocês e a sua família Deus Ele quer restaurar a sua família Amém? Ele tem um grande futuro Para você e para a sua família Não há nada muito difícil Para Ele Então mantenha-se na fé Continue acreditando Continue orando Nós vamos hoje Orar para que Deus Proteja os nossos filhos Mas se depois dessa oração Você sentir no coração O desejo de orar Por alguém de uma especial Da sua família Não ignore isso É o Espírito Santo Pedindo que você Ore Porque uma oração Pode mudar tudo Amém? De cabeça erguida Jogos no chão E oração Que nós vamos Obter as vitórias Que a gente precisa Não é isso? Eu quero que hoje Você coloque aqui Nos comentários Esse vídeo O seu nome Apenas o primeiro nome E o primeiro nome Das pessoas que você ama O primeiro nome Das pessoas da sua família Escreve Escreve o que eu espero Quero que você também escreva A frase de poder de hoje Escreve assim Que todo o poder De Deus Seja Está escrevendo os homens ainda? Espero Família grande, né? Minha família é pequena Muito pequena Escreve Os nomes São nomes Os nomes das pessoas Qual eu posso falar a frase? Então vamos lá Que o poder de Deus Seja derramado Sobre a minha família Escreve Que o poder De Deus Seja derramado Sobre a minha família Isso Olha Eu vou orar também Hoje com você O Salmo 57 É o Salmo das portas abertas Então Depois Que orar o Salmo 57 Eu vou orar hoje Pelos nossos filhos E a nossa oração Será especial Forte Para que Deus de verdade Abra as portas Que você precisa Portas que estão fechadas Na sua vida Porta de emprego Porta na área sentimental Na área espiritual Na saúde Na vida financeira E para que Deus também Restaure a sua família Que cuide de um modo especial Dos seus filhos Viu? Eu quero te pedir algo também Se você ainda não deixou Seu like Seu gostei Seu curtinho Nesse vídeo Peço que faça isso Porque é dessa forma Dessa maneira Que o Facebook E o YouTube Entendem que o conteúdo É bom E assim Liberam para que a nossa oração Possa abençoar mais pessoas Não é por vaidade Que eu estou pedindo Não É porque assim funciona O logaritmo do YouTube Também do Facebook Então deixa agora Seu like Seu gostei Ou seu curtir Estou vendo que muita gente Acompanhando O TikTok A gente Seja bem-vindo Que Deus abençoe Adquire você também O hábito de orar com a gente Aqui todos os dias Deus vai fazer você Se tornar um gigante na fé Viu? Com esse hábito Se você está acompanhando a gente Pelo TikTok Pelo Instagram Pelo Facebook Nos siga então Pelo TikTok Pelo Instagram Pelo Facebook Agora Vira o YouTube de modo especial Quando você se inscreve Em nosso canal Você recebe um aviso No teu celular Uma notificação Totalmente de graça Se custa algum Todas as vezes Que estamos aqui Orando por você Então Para não correr o risco De perder a nossa oração Então se inscreva No nosso canal do YouTube Eu te dou passo a passo Está no YouTube? Tem aqui a palavrinha Em letras vermelhas Inscrever-se Você vai clicar Vai aparecer no sininho Clica também Agora vê se você acha A palavra toda Clica também Pronto E daqui para frente Vai ser só bênção Na sua vida Só vitória na sua vida Então Abra agora o seu coração Vamos formando um instante A maior corrente De orações do planeta Hoje a nossa oração Será para que Portas se abram Na sua vida Já quero também Que você escreva Aqui Em que hora da sua vida Você precisa De uma porta aberta Financeira Sentimental Profissional Na sua saúde Na saúde De alguém que você ama Escreve Isso Vamos orar então Para que essa porta Se abra E para que Deus Proteja Os nossos filhos Começando com Salmos 57 Misericórdia Deus Misericórdia Pois em ti A minha alma Se refugia Eu me refugiarei A sombra das tuas asas Até que passe o perigo Clamo ao Deus Altíssimo A Deus Que para comigo Cumpre o seu propósito Dos céus Ele me envia a salvação E ponha em fuga Todos os que me perseguem Deus Me envia o seu amor Me envia a sua fidelidade Eu estou em meio Pai A leões ávidos Para devorar Seus dentes São lanças e flechas Sua língua Espada Afiada Preparam o Senhor Armadilhas Para os meus pés Abriram uma cova Pai no meu caminho Mas foram eles Que nela caíram Meu coração O Senhor Está firme em ti Eu peço a que desperte A minha alma Para que eu possa Constantemente Te louvar Pois O teu amor Senhor É grande o suficiente Para alcançar os céus A tua fidelidade Vai até as nuvens Se exaltado Ó Deus Acima dos céus Sobre toda a terra Esteja a tua glória Vou agora estender a mão Em sua direção Para que a gente ore Nesse instante Pelos nossos filhos E eu quero que você Repita comigo Essas palavras Senhor Com todo o nosso coração Te imploramos Proteja os nossos filhos Livra-os Dos perigos deste mundo Os abençoe Em seus relacionamentos Em seus estudos Em suas carreiras Guarda-os com segurança Debaixo das tuas asas Senhor Pedimos que Segure as mãos E impeça as intenções De todos aqueles Que queiram prejudicar Os nossos filhos Não permita a Deus Para motivar Para motivar Edificar Encorajar E principalmente curar Que suas atitudes Sejam nobres e positivas Que eles possam Pai Desfrutar Cada etapa De suas vidas Sempre conscientes Sempre conscientes Da brevidade De tudo E mantendo Meu Deus O equilíbrio Em suas prioridades Guia-os Pai Com tua luz Para que andem Sempre pela vida Com um espírito Cheio de gratidão Proteja Seus corações As raízes Da tristeza Da frustração Da rejeição E do rancor Senhor Que os nossos filhos Possam te reconhecer Viver o teu amor E assim experimentar A tua paz Que a tua graça Os acompanhe Que teus favores Os cerquem Que consigam Deus Desenvolver Seus dons Seus talentos E assim serem Quem o Senhor Os criou Para ser Que eles saibam Pai O quanto são Preciosos Especiais Que sejam Conscientes Do seu valor E seguros De si mesmos Que desfrutem Pai Cada etapa Da vida Sabendo que A nossa vida É uma névoa E que não Teremos Para sempre As pessoas Que amamos Perto da gente Que sejam Fortes Persistentes E resilientes Mas não frios E nem egoístas Que deem Sempre as pessoas O benefício Da dúvida E demonstrem O teu amor Em qualquer situação Que continuem Pai fazendo A coisa certa Mesmo que Coisas erradas Estejam acontecendo Em volta deles Quando se sentirem Deus cansados Sopre um novo Fôlego Em seus Somões Quando se sentirem Perdidos Os inunde Com teu espírito Os lembrando Que possuem Um propósito E quando Pai Se sentirem Sozinhos Os envolva Deus Com teu amor Para que Recordem Da tua presença Constante Na vida deles E da tua Misericórdia Infinita Nossos Filhos Deus Te pertencem Senhor Estão selados Com teu Poderoso Sangue Os conduza Com tua Destra E os leve Em segurança Até o Destino Incrível Que o Senhor Já reservou Para eles Em nome De Jesus Ore agora Comigo assim Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso Nome Venha a nós O vosso Reino Seja feita A vossa Vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem Nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos O mal Pois teu É o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todos Sempre Você diz Amém E você diz Graças a Deus Espira fundo Toma posse Da sua bênção Do seu milagre E da sua vitória Isso Deus agora Quer que você pare Dois minutinhos Para levar Essa palavra Essa oração A sete pessoas Ele parou Para te ouvir Não foi? Então Doe agora Dois minutinhos Para ele Compartilhe Essa oração Copie O link do vídeo Envie para os seus amigos No whatsapp Isso Eu quero aproveitar E agradecer Eu tenho visto Tantas pessoas Que compartilham Com tanto carinho Não apenas compartilham Mas escreve Assim Já peguei Esse é meu irmão Fábio Teruel Ele ora todos os dias Acompanhe as orações Ele Essas orações Mudaram a minha vida Mudaram também a sua Eu quero agradecer Você Você é um anjo De luz Viu? Você é um agente De cura Que coisa linda Quando você faz isso Você acha que Deus Não recompensa? Recompensa sim Viu? Eu fico muito feliz Com esse teu gesto Parabéns Deus irá te recompensar sim Escute A nossa oração de hoje Foi muito forte Essas portas Que você tanto precisa Irão se abrir E os anjos do Senhor Não tenha dúvida Daqui pra frente Não irão apenas cercar Mas proteger E guiar os seus filhos Amém? Que Deus te guarde Proteja E abençoe De modo tremendo e poderoso Vem Senhor Vem Senhor Entra no meu coração Vem Senhor Vem Senhor O amor da minha história Vem Senhor Nas bênçãos e a vitória A oração que faremos hoje Ela mudará a vida De quem você mais ama Escute A oração que nós faremos hoje Mudará a vida De quem você mais ama Eu sei Que muitas são as pessoas Que nos ouvem nesse instante Que possuem essa rotina espiritual De orar com a gente todos os dias De pegar a Deus Todos os dias Por meio que darmos orações Não é? Mas Deus me mostra hoje A urgência De fazermos uma oração Para os nossos filhos Eu sei que você Que está agora me acompanhando Não ignora O mundo espiritual E eu creio que Você sabe que inimigo O que mais quer É destruir a nossa família E Deus Ele te colocou Como coluna Da sua casa Da sua família E hoje Ele pede a urgência De orarmos Pelos nossos filhos Você que é mãe Você que é pai Que me ouve Você sabe Que são suas orações Que mantêm de pé A sua família E muitas vezes Os nossos jovens Eles não têm O entendimento necessário Para saberem discernir O bem Do mal As más amizades Das boas amizades Os maus pensamentos Dos bons pensamentos Os maus caminhos Dos bons caminhos Deus mostra A meu coração Muito pai Muita mãe Que está inclusive Com o coração apertadinho Por causa De filhos Que estão vivendo Dilemas Passando por problemas Filhos que Estão em depressão Filhos que Vivem angustiados Filhos rebeldes Filhos que não se acham Filhos que possuem Algum vício Filhos que estão Com um casamento Conturbado Tumultuado Eu sei Você já deu conselhos Conversou Já fez O que podia fazer Então vamos agora Pedir a ajuda de Deus Eu quero então Começar a nossa oração De hoje Te passando Dez direções Para que seus filhos Sejam sempre abençoados A primeira direção Ore sempre por eles Sempre A segunda direção Além de orar a sós Por eles Tente também Orar com eles Viu A terceira direção Quando orar E também No seu dia a dia Fale com eles Palavras de bênçãos De vitórias A quarta direção Não permita Que eles te ouçam Falando mal de alguém Muito menos de alguém Da própria família Inclusive De ex-marido A quinta direção Sempre esclareça Que você ama Deus Mas que também Comete erros Então peça perdão Caso os magoe de repente A sexta direção Busque uma maneira Com a qual possam Você e eles Servir a Deus E ajudar Quem mais necessita A sétima direção Lembre-se De todos os erros Que você mesmo cometeu E não julgue Os seus filhos Ao cometerem também erros A oitava direção Lembre-se Que a sua falta De perdão e misericórdia A eles Pode causar O seu fracasso A nona direção Os ensine Sobre a importância De Deus E a importância Também de respeitar As pessoas A décima direção Mostra a eles Desde muito cedo A importância Do trabalho Dos estudos Os ajude A desenvolver Os seus dons Os seus talentos Escute Todas as pessoas Da sua família Traçaram Dadas a você Por Deus Eles podem De repente Nem sempre agir direito Eles podem Nem sempre Tratar você direito Eles podem De repente Não dizer as coisas Certas O tempo todo Mas Ainda temos A nossa responsabilidade De levantá-los Em oração Mesmo que a relação De vocês Esteja Meio ruim Atualmente Deus Escute Ele vai usar hoje Desta oração Para mudar as coisas Eu sei que Às vezes Relacionamentos Familiares Não são fáceis São complicados Pode haver Dor, discussão Desentendimentos Ofensas Mas quando você ora Você está abrindo a porta Para a cura de Deus Na vida de vocês Deus Ele não quer Que você Cerrasse a vida inteira Chateado Com um coraçãozinho Apertado Carregando algum tipo De dor De ressentimento De ofensa Eu quero que você saiba Que se você quer De fato Se libertar Dessa amargura Em relação a alguém Da sua família Você tem Que começar a orar Para essa pessoa Mesmo que você não queira Mesmo que não sinta a vontade É um passo de fé Porque Deus Ele vê a sua obediência E Ele vai Honrar você Pelo fato de você Ter deixado Magos E ressentimentos De lado E orado Para que Haja entendimento Entre vocês E a sua família Deus Ele quer restaurar A sua família Amém Ele tem um grande futuro Para você E para a sua família Não há nada Muito difícil Para Ele Então mantenha-se na fé Continue Acreditando Continue orando Nós vamos hoje Orar para que Deus Proteja os nossos filhos Mas Se depois dessa oração Você sentir no coração O desejo de orar Por alguém De modo especial Da sua família Não ignore isso É o Espírito Santo Pedindo que você Ore Porque uma oração Pode mudar tudo Amém De cabeça erguida Joelhos no chão E oração Que nós vamos Obter as vitórias Que a gente precisa Não é isso Eu quero que hoje Você coloque aqui Nos comentários Esse vídeo O seu nome Apenas o meu nome E o primeiro nome Das pessoas que Você ama O primeiro nome Das pessoas Da sua família Escreve Escreve o que eu espero Quero que você também Escreva a frase De poder de hoje Escreve assim Que todo o poder De Deus Seja Está escrevendo Os homens ainda Espero Família grande Minha família é pequena Muito pequena Escreve Os nomes São nomes Os nomes das pessoas Agora posso falar a frase Então vamos lá Que o poder de Deus Seja derramado Sobre a minha família Escreve Que o poder De Deus Seja Derramado Sobre a minha família Isso Olha Eu vou orar também Hoje com você O salmo 57 É o salmo das portas abertas Então Depois Que oraram O salmo 57 Eu vou orar hoje Pelos nossos filhos E a nossa oração Será especial Forte Para que Deus De verdade Abra as portas Que você precisa Portas que estão Fechadas na sua vida Porta de emprego Porta na área sentimental Na área espiritual Na saúde Na vida financeira E para que Deus Também restaure A sua família Que cuide De um modo especial Dos seus filhos Viu? Quero te pedir algo também Se você ainda não deixou Seu like Seu gostei Seu curtinho Seu vídeo Peço que faça isso Porque é dessa forma Dessa maneira Que o Facebook E o YouTube Entendem Que o conteúdo É bom E assim Liberam Para que a nossa oração Possa abençoar mais pessoas Não é por vaidade Que eu estou pedindo Não É porque assim Funciona O logaritmo Do YouTube E também Do Facebook Então deixa agora Seu like Seu gostei Seu curtir Estou vendo Que muita gente Acompanhando O TikTok A gente Seja bem-vindo Que Deus abençoe Adquire você também O hábito De orar com a gente Todos os dias Deus vai fazer você Se tornar um gigante Na fé Viu Com esse hábito Se você está acompanhando A gente Pelo TikTok Pelo Instagram Pelo Facebook Nos siga então Pelo TikTok Pelo Instagram Pelo Facebook Agora Vira o YouTube De modo especial Quando você se inscreve Em nosso canal Você recebe um aviso No teu celular Uma notificação Totalmente de graça Se custa algum Todas as vezes Que estamos aqui Olhando para você Então Para não correr o risco De perder a nossa oração Se inscreva No nosso canal do YouTube Eu te dou passo a passo Está no YouTube Tem aqui a palavrinha Em letras vermelhas Inscrever-se Você vai clicar Vai aparecer no sininho Clica também Agora vê se você acha A palavra toda Clica também Pronto E daqui para frente Vai ser só bênção Na sua vida Só vitória Na sua vida Então Abra agora o seu coração Vamos formando um instante A maior corrente De orações Do planeta Hoje a nossa oração Será para que Portas se abram Na sua vida Já quero também Que você escreva aqui Em que era da sua vida Você precisou Uma porta aberta Financeira Sentimental Profissional Na sua saúde Na saúde De alguém que você ama Escreve Isso Vamos orar então Para que essa porta Se abra E para que Deus Proteja Os nossos filhos Começando com Salmos 57 Misericórdia Misericórdia Pois em ti A minha alma Se refugia Eu me refugiarei A sombra das tuas asas Até que passe o perigo Clamo ao Deus Altíssimo A Deus Que para comigo Cumpre o seu propósito Dos céus Ele me envia a salvação E põe em fuga Todos os que me perseguem Deus Me envia o seu amor Me envia a sua fidelidade Eu estou em meio Pai A leões ávidos Para devorar Seus dentes São lanças e flechas Sua língua Espada Afiada Prepara o Senhor Armadilhas Para os meus pés Abriram uma cova Pai no meu caminho Mas foram eles Que nela caíram Meu coração O Senhor Está firme em ti Eu peço Que desperte a minha alma Para que eu possa Constantemente Te louvar Pois o teu amor Senhor É grande o suficiente Para alcançar os céus A tua fidelidade Vai até as nuvens Se exaltado Ó Deus Acima dos céus Sobre toda a terra Esteja a tua glória Agora estender a mão Em sua direção Para que a gente ore Nesse instante Pelos nossos filhos E eu quero que você Repita comigo Essas palavras Senhor Com todo o nosso coração Te imploramos Proteja os nossos filhos Livra-os Dos perigos deste mundo Os abençoe Em seus relacionamentos Em seus estudos Em suas carreiras Guarda-os Guarda-os com segurança Debaixo das tuas asas Senhor Pedimos que Segure as mãos E impeça as intenções De todos aqueles Que queiram prejudicar Os nossos filhos Não permita a Deus Em suas vidas A rebeldia Os vícios Os maus hábitos Os afaste Senhor Dos falsos amigos E das más companhias Dê a eles Senhor Sabedoria Em suas decisões E escolhas Que as palavras Que saiam Pai Da boca Dos meus filhos Deus Não sejam para agredir Julgar Ou machucar Mas para Motivar Edificar Encorajar E principalmente Curar Que suas atitudes Sejam nobres E positivas Que eles possam Pai Desfrutar Cada etapa De suas vidas Sempre conscientes Da brevidade De tudo E mantendo Meu Deus O equilíbrio Em suas prioridades Guia-os Pai Com tua luz Para que andem Sempre pela vida Com um espírito Cheio de gratidão Proteja Seus corações Das raízes Da tristeza Da frustração Da rejeição E do rancor Senhor Que os nossos filhos Possam te reconhecer Viver o teu amor E assim experimentar A tua paz Que a tua graça Os acompanhe Que teus favores Os cerquem Que consigam Deus Desenvolver Seus dons Seus talentos E assim Serem Quem o Senhor Os criou Para ser Que eles saibam Pai O quanto são Preciosos Especiais Que sejam Conscientes Do seu valor E seguros De si mesmos Que desfrutem Pai Cada etapa Da vida Sabendo que a nossa vida É uma névoa E que não Teremos Para sempre As pessoas Que amamos Perto da gente Que sejam Fortes Persistentes E resilientes Mas não frios E nem egoístas Que deem Sempre às pessoas O benefício Da dúvida E demonstrem O teu amor Em qualquer Situação Que continuem Pai Fazendo a coisa Certa Mesmo que Coisas erradas Estejam acontecendo Em volta Deles Quando se sentirem Deus cansados Sopre um novo Fúlio Em seus Mães Quando se sentirem Perdidos Os inunde Com teu espírito Os lembrando Que possuem Um propósito E quando Pai Se sentirem Sozinhos Os envolva Deus Com teu amor Para que Recordem Da tua presença Constante Na vida deles E da tua Misericórdia Infinita Nossos filhos Deus Te pertencem Senhor Estão selados Com teu Poderoso Sangue Os conduza Com tua Destra E os levem Segurança Até o destino Incrível Que o Senhor Já reservou Para eles Em nome de Jesus Olhe agora Comigo assim Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos ai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos O mal Pois teu é o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todos Sempre Você diz amém E você diz graças a Deus Espira fundo Toma posse Da sua bênção Do seu milagre Da sua vitória Isso Deus agora Quer que você pare Dois minutinhos Para levar Essa palavra Essa oração A sete pessoas Ele parou para te ouvir Não foi? Então Doe agora Dois minutinhos Para ele Compartilhe essa oração Copie o link do vídeo Envie para os seus amigos No whatsapp Isso Eu quero aproveitar E agradecer Eu tenho visto tantas pessoas Que compartilham Com tanto carinho Não apenas compartilham Mas escreve assim Já peguei assim Esse é meu irmão Fábio Teruel Ele ora todos os dias Acompanhe as orações dele Essas orações Mudaram a minha vida Mudaram também a sua Eu quero agradecer a você Você é um anjo de luz Viu? Você é um agente de cura Que coisa linda Quando você faz isso Você acha que Deus Não recompensa? Recompensa sim Viu? Eu fico muito feliz Com esse seu gesto Parabéns Deus irá te recompensar sim Escute A nossa oração de hoje Foi muito forte Essas portas Que você tanto precisa Irão se abrir E os anjos do Senhor Não tenha dúvida Daqui para frente Não irão apenas cercar Mas proteger E guiar os seus filhos Amém? Que Deus te guarde Proteja E abençoe De modo tremendo e poderoso Vem, Senhor Vem, Senhor Entra na minha vida Vem, Senhor Entra no meu coração Vem, Senhor Como na minha história Vem, Senhor Traz bênçãos E a vitória A oração que faremos hoje Ela mudará a vida De quem você mais ama Escute A oração que nós faremos hoje Mudará a vida De quem você mais ama Eu sei Que muitas são as pessoas Que nos ouvem nesse instante Que possuem essa rotina espiritual De orar com a gente todos os dias De você pegar a Deus Todos os dias Por meio que darmos orações Não é? Mas Deus me mostra hoje A urgência De fazermos uma oração Para os nossos filhos Eu sei que você Que está agora me acompanhando Não ignora O mundo espiritual E eu creio que Você sabe que inimigo O que ele mais quer É destruir a nossa família E Deus Ele te colocou Como coluna Da sua casa Da sua família E hoje Ele pede a urgência De orarmos Pelos nossos filhos Você que é mãe Você que é pai Que me ouve Você sabe que são Suas orações Que mantêm de pé A sua família E muitas vezes Os nossos jovens Eles não tem O entendimento necessário Para saberem discernir O bem Do mal As más amizades Das boas amizades Os maus pensamentos Dos bons pensamentos Os maus caminhos Dos bons caminhos Deus mostra A meu coração Muito pai Muita mãe Que está inclusive Com o coração apertadinho Por causa De filhos Que estão vivendo Dilemas Passando por problemas Filhos que Estão em depressão Filhos que Vivem angustiados Filhos rebeldes Filhos que não se acham Filhos que possuem algum vício Filhos que estão com um casamento Conturbado Tumultuado Eu sei Você já deu conselhos Conversou Já fez O que podia fazer Então vamos agora pedir A ajuda de Deus Eu quero então Começar a nossa oração De hoje Te passando Dez direções Para que seus filhos Sejam sempre abençoados A primeira direção Ore sempre por eles Sempre A segunda direção Além de orar a sós Por eles Tente também Orar com eles Viu? A terceira direção Quando orar E também No seu dia a dia Fale com eles Palavras de bênçãos De bênçãos